Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Vale do Café Negócios, um evento organizado pelo Vale do Café Convention e Visitors Bureau. Esse é um evento destinado àqueles que se interessam pelo empreendedorismo, tanto aqueles que já são empresários na região, quanto aqueles que pensam a investir também, ou uma alternativa de sair da cidade, ou mudar também de área de atividade. Então, esse é um evento voltado para quem, de fato, quer empreender e gostaria de entender quais são as oportunidades que o Vale do Café tem para oferecer. O evento vai acontecer de duas formas. Durante toda a tarde, entre as 11 e as 18 horas, nós teremos uma rodada de negócios, ou seja, uma área de networking, onde é possível fazer uma brincadeira meio parecida com o Tinder, onde a gente pode dar like ou não dar like em alguém com quem a gente queira trocar cartão. Então, esse quebra-gelo inicial vai ajudar também a fazer uma seleção daqueles empresários ou aqueles investidores que queiram começar a entrar em contato uns com os outros. A outra parte, a segunda parte de conteúdos é onde a nossa plenária vai acontecer, e onde nós teremos a participação de diversos associados do Bureau, mas não só, alguns convidados, que conhecem bem a realidade do Vale do Café e que estão sempre dentro do âmbito do nosso evento, se aproximando da questão do investimento de alto valor agregado. sempre pensando a longo prazo, o que a nossa região precisa para ser ainda mais atrativa, ainda mais interessante aos olhos de quem ainda não a conhece. Claro, então vamos aos agradecimentos. Esse evento não poderia acontecer sem, claro, o apoio dos nossos associados. Muitos deles são palestrantes também, eles estão fazendo prova de grande resiliência durante mais um momento difícil da pandemia, e nós estamos aqui para apoiá-los em todas as circunstâncias. Eu espero que esse evento ajude-os também e os inspire a, claro, passar por essa situação e sermos ainda melhores. Queria agradecer aos membros da nossa equipe, Jânia e São Paes, nossas estagiárias, Tânia e Fernanda, que tem sido um apoio de valor inestimável. Queria agradecer ao Instituto Vassouras Cultural, à Universidade de Vassouras, e Cristina Braga, pelo apoio desde o primeiro dia de lançamento do Convention in Visitors Bureau. Sem vocês, esse evento e todas as nossas ações não seriam possíveis. Igualmente, gostaria de agradecer, nomeando cada um dos nossos participantes, Renato Urbinder, Simone Tostes, Alexandre Werneck, Roberta Kelabi, Tatiana Mesquita, Priscila Calegaro, Francine Ramalho, Paulo Roberto dos Santos, Beatriz Vidal, Rosiane Carvalho, Antônio Leitão, Josefina Durini, Carlos Vitti, Fábio Nascimento, Moza Vale Neto, Eduardo Lobuono, Helga Ferreira, Cristiano Nogueira. Um agradecimento especial ao Cristiano Nogueira. Sem ele, esse evento 100% online não teria sido possível. Graças ao seu engenho, a sua criatividade, a sua generosidade, nós estamos conseguindo, nós que somos uma pequena instituição, sem fins lucrativos, estamos conseguindo realizar esse evento. Muito obrigada a todos aqueles que estão participando. Espero que curtam, gostem. Eu e Jane estaremos aqui durante todo o evento para apoiar a rodada de negócios e garantir que o evento ocorra da melhor forma possível. Obrigada a todos. Um excelente dia e bons negócios. Olá a todos. Meu nome é Renato Urbinder. Sou sócio, fundador, junto com a Simone, do Aonde Casar. Vou falar um pouquinho dele. Estou aqui para falar com vocês o mais breve possível sobre o mercado de destination wedding. O que é esse mercado, vocês entenderem bem o que é esse mercado, o volume, o tamanho desse mercado e também um pouco do que o Vale do Café precisa fazer e deve fazer para entrar nesse mercado. Então vamos lá, só em relação ao Aonde Casar, nós há seis anos, sete anos lançamos o produto, lançamos esse projeto em relação ao quanto nós vimos que não existia uma empresa no Brasil focada neste mercado. Então, viajamos muito e hoje trabalhamos com 20 países, visitamos mais de 150 locais, hotéis, vénios, fazendas, lugares para casamentos e nossos escritórios de Lisboa, Florença e Mônaco estão desativados temporariamente por causa da pandemia, é claro. e nossos eventos, nossos casamentos e eventos de renovação de votos e outros também foram adiados e vão começar a acontecer, se Deus quiser, agora já nesse ano. Então, hoje nós temos nosso blog também atualizado semanalmente, nós temos nossas redes sociais, o que eu convido vocês a visitar, participar das nossas redes sociais e principalmente é importante mostrar o quanto que nós fomos durante esses anos nos principais eventos no mundo de Destination Wedding, na Florença, na Itália, na Itália, na Pukê, na Tailândia em 2017, no México, tivemos em 2018, estou mostrando apenas o Destination Wedding Planners Congress, o DWP Congress, é o maior congresso do mundo, reúne 400, 500, 600 wedding planners, Destination Wedding Planners. em Dubai também, inclusive nesse ano, a Simone já fez parte do Advisory Board do evento, desse grande evento, e o reconhecimento do trabalho dela desse tempo todo. E em vários outros países, como vocês podem ver, na Tailândia, na Turquia, nos Emirados Árabes, e não só em Dubai, em outros locais, na Áustria, na Itália, e também fazendo, foi convidada dois anos atrás para ser uma Romance Manager do Rio Convention e Visitors Bureau também, durante dois anos. Agora, em janeiro, a novidade é que nós juntamos uma expertise de Destination Wedding e comunicação e marketing, junto com a Alessandra Lassé e o Luiz Cláudio Almeida, e criamos uma empresa chamada ST Lassé, que é uma empresa de comunicação, promoção e marketing enfocada no Destination Wedding, para destinos, para hotéis. Então, como essas empresas, como esses destinos, devem se colocar, se comunicar dentro desse mercado, Destination Wedding, enfocada. A única empresa no Brasil que faz dentro desse mercado. Bom, então agora eu vou entrar no business, no que é, primeiro, é importante saber o que é o Destination Wedding, que, basicamente, são eventos fora do seu local de moradia. Então, os casais, ou pode ser também renovação de votos, é um segundo casamento. Então, eles vão fazer essa cerimônia, esse evento fora da sua cidade normal. Eles são mais íntimos, porque eles pegam, como tem viagem envolvida, etc., são grupos menores, e eles são mais duradouros. Ele começa numa quinta, termina domingo, são dois, ou sexta, domingo. Ele sempre tem dois ou três dias, tá? Desse evento dura dois ou três dias. E, principalmente, existe a deslocamento e hospedagem dos noivos e convidados. Ou dentro de um estado, ou dentro de um país, ou então até no exterior. E, ou seja, se nós estamos falando de deslocamentos, se nós estamos falando de hospedagens, se nós estamos falando de grupos, nós estamos falando, isso é o chamado, é o turismo de casamento. O Destination Wedding é o turismo do casamento. Então, ele é um produto do turismo, certo? Isso é que é muito importante, ficar com isso na cabeça, que isso é um produto do turismo. Então, o mercado do Destination Wedding, sendo esse produto, hoje ele gira, basicamente, 120 bilhões de dólares por ano. E ele representa 40% de todo o volume de casamentos no mundo, o Destination Wedding. Ou seja, hoje, a cada quatro casamentos, ou seja, dez casamentos, quatro são Destination Wedding. Então, em mercados, inclusive, como o mercado homoafetivo, que é um mercado muito grande, e que se adapta muito por ele ser mais intimista e de um volume muito grande. O importante, o impacto do Destination Wedding, ele, para o mercado de turismo, né, para os hotéis, resorts, shoppings, restaurantes, tudo envolvido no turismo, ele, nós estamos falando de grupos, tá, de convidados, não somente os casais, como o Ludmel. E é muito importante entenderem que, dentro dos convidados, que vão para um casamento, porque foram convidados e estão indo por causa dos noivos, dos seus amigos, há destinos que talvez eles não estivessem na lista deles de ir a esse destino, eles acabam indo ao destino, conhecendo o destino, e se tiver uma experiência positiva, eles vão retornar. Dentro desses convidados, existem não só turistas, mas existem muitos empresários também. Então, muitos países hoje trabalham com Destination Wedding, se desenvolveram no Destination Wedding pensando no business, pensando no negócio, pensando o quanto que eles já ganharam de eventos corporativos, por exemplo, de convidados que estavam em um casamento, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo feito da melhor qualidade, então criando experiências também de passeios e tudo, porque dentro do Destination Wedding, a diferença da Destination Wedding Planner para o Wedding Planner normal, local, é que exatamente a Destination Wedding Planner ela projeta, ela programa tudo, ela planeja tudo, desde a viagem de A a Z, viagem, hospedagem, eventos, um, dois, três jantares, paz, não só a própria cerimônia. Então, isso é muito interessante que muitos, fiquem com isso, muitos eventos corporativos e o turismo é muito alavancado pelos convidados que vêm nas suas festas. Para o mercado de eventos, nós estamos falando de mais eventos de um público de fora das suas cidades. Ou seja, não são os casamentos locais dos moradores, são pessoas de fora que estão vindo para as suas cidades, tanto nacional como internacional. Além, o seguinte, em relação à inclusão social também, um impacto é muito grande, porque nós podemos oferecer workshops, oficinas de profissionais renomados para os profissionais locais. Então, na área, por exemplo, como eu estou colocando, de decoração, gastronomia, de som, de turismo receptivo, hotelaria, vários profissionais de alta capacidade, eles podem trazer. Então, é importante para essa inclusão social nós criarmos workshops e oficinas para eles. Bom, com uma atração de investimentos, que também é importante, nós estamos desenvolvendo já o projeto, já está basicamente pronto, já junto com a Luciana, junto com o Vale do Café Convention, do primeiro fórum de negócios B2B da região. Então, o tema dele é o Vale do Café Romântico, que é o Destination Waring Fórum de 2021, que é o Vale do Café no mercado Destination Waring, na perspectiva de especialistas e nacionais e internacionais. É um grande evento, é um grande B2B, em que toda a região vai realmente entender como ela deve trabalhar. Nesse evento, vamos juntar a área de turismo, a área de casamento, profissionais da área de casamento, profissionais de turismo, agentes de turismo, companhias aéreas, marketing, na parte de casamentos também, os profissionais decoradores, os órgãos públicos, essa parte de legislação, incentivos, tudo que pode se ajudar, e também a parte de divulgação, os veículos de mídia, etc. É um grande conjunto de personagens que vão estar envolvidos nesse grande evento. E claro que o nosso objetivo é promover o Vale do Café como um destino ideal para todos os tipos de eventos românticos. Isso tem tudo a ver com o Vale do Café, vocês concordam comigo. Bom, e vão entender exatamente o que... Existe uma engrenagem. No mercado de Destination Waring é o mercado das parcerias. Então, o mercado local de casamento, eles têm que estar preparados. O mercado de local de turismo, eles têm que estar preparados, eles têm que desenvolver esse produto. Tem que ter na sua prateleira esse produto. Então, é um produto para ele vender isso fora das suas cidades, fora do Estado, fora, inclusive, do país. Nós temos que divulgar o produto do turismo de casamento, o produto em que vai... o quanto que vai impactar isso no resto dos segmentos. Então, envolve os locais também, por exemplo, em suas páginas de website. Todos os locais que têm potencial para casamento, esses locais eles precisam colocar no seu site. Isso já é um dos itens aí que nós vamos abordar isso no fórum, etc. Mas eu já dou essa vantagem. Um dos itens é que todos, não só as agências de turismo, mas também os hotéis ou fazendas, precisam colocar nas suas páginas uma página sobre casamento. Fazer um slideshow, fazer um photoshooting, fazer uma... ou seja, fotografias de noivos. Isso podem ser manequins, certo? Não necessariamente um casamento que tenha sido feito lá, mas que seja um manequim, um noivo, noiva, e que se mostre o local para este mercado. Bom, como próximas ações, nós estamos no nosso passo a passo. Primeira coisa, são visitas técnicas, ou seja, nós queremos visitar as fazendas, as igrejas, queremos visitar os locais. Já conversamos com a Luciana sobre isso, a Luciana já deve estar entrando em contato com alguns de vocês, e também queremos que vocês entrem em contato conosco. Vou colocar ali, daqui a pouco tem o nosso e-mail, para que quem tiver se sentir que tem um potencial para esse mercado de casamentos, que nós queremos marcar, nós queremos agendar algumas visitas, sim. E também queremos cadastrar as empresas e profissionais locais que tenham, os setores envolvidos para o casamento, ou seja, que tenham essa afinidade para o mercado de casamento, que queiram entrar, porque a partir desse cadastramento, nós vamos saber quantos profissionais teremos em cada área para desenvolver esses workshops e capacitações, na área de decoração, na área de gastronomia, na área de diversas áreas. Então, nós temos que mapear isso. Também, através da empresa da STLC, nós vamos criar todo um plano de comunicação, de promoção, marketing, focado nesse mercado desse National Energy, promover isso para o Brasil, promover para o Estado do Rio, para todo o Estado e para o Brasil inteiro, e internacional, também, nos seus veículos corretos, não só nas redes sociais, mas nos veículos corretos. E também, muito importante, o desenvolvimento de fan tours e press trips, para apresentar a estrutura que o Vale do Café possui para profissionais nacionais, internacionais, e também jornalistas. Isso é muito importante. Blogueiros também são muito importantes. E culminando com esse fórum do 2021, do Vale do Café Romântico, em que nós vamos fazer ele, ou virtual, ou presencialmente, claro que seria melhor, mas vamos ver. Mas esse ano tem que acontecer. Bom, aqui fica o nosso contato, meio da Simone, pelo info, arrobaoandcasar.com.br, para receber esses contatos de vocês. Estamos abertos a... e queremos muito visitar vocês todos, estar mais próximos, e desenvolvermos esse projeto, que é um projeto que eu tenho certeza que ele vai ser um sucesso por todas as características do Vale do Café. Muito obrigado, tá? Uma boa saúde, e tudo de bom para todos. Obrigado. Boa noite a todos, senhores e senhoras. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Werneck Torrizome, e eu sou presidente do Núcleo Rio Sul, dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador, vinculado à Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Mangalarga Marchador, ABCC-MM. Solicitado pelos dirigentes do Vale do Café para dar um depoimento que possa contribuir para a nossa região sul-fluminense, venho aqui apresentar minhas modestas considerações. A região do Vale do Café guarda significativa diferença entre o Rio Antigo. Nós temos uma vegetação mais densa e nós tivemos aqui no século XVII a inclusão de vários povos indígenas e hoje somos vistos, inclusive, estamos dentro dos melhores climas do planeta. Então, a nossa região tem as suas peculiaridades, as suas virtudes, e é justamente nesse ponto que a gente quer focar que não só alguns segmentos do agronegócio estão impulsionando, e mesmo diante dessa pandemia do Covid-19, alguns setores resistem e continuam crescendo. O fato da região do Vale do Café guarda realmente significativa diferença com o estado do Rio Antigo, em função da topografia e em função da sua própria região e pessoas que habitam esses municípios com propósito ou de atividades rurais ou como área de lazer. Dentro dessa área da região sul-fluminense, nós temos praticamente 15 municípios. Eu citaria Vassouras, Valença, Rio das Flores, Mendes, Engenheiro Paulo de Frontem, Miguel Pereira, Partido Alferes, Paracambi, Piraí, Barra do Piraí, Paraíba do Sul, Pinheiral, Volta Redonda, Barra Mansa e Rio Claro. Esses 15 municípios compreendem praticamente a região sul-fluminense. As fazendas sempre foram objeto de interesse do turismo, como também de interesse histórico das pessoas. E 30 dessas fazendas hoje, do ciclo do café, estão ainda vivas e distribuídas em nossa região do Vale do Café. Evidente que algumas, poucas permaneceram com o cultivo do café, outras viraram atividades para a pecuária, outros estão na nossa área que eu venho falar aqui, que é a equinocultura. Então, essas fazendas ainda estão sobreviver ao tempo e ainda guardam suas curiosidades e suas, vamos dizer assim, vocações rurais. Cabe-me fazer ainda um destaque para quatro setores que eu acho que dentro da nossa região são praticamente fundamentais. Eu costumo chamar do quadrado C4. O que é o quadrado C4? O quadrado C4 é que junta café, cavalo, a cidade do aço e o complexo hoteleiro. Esses quatro segmentos dentro do nosso habitat, dentro da nossa região do Vale do Café, são quatro segmentos pungentes, resistentes e que mantêm, vamos dizer assim, praticamente grande parte da sua economia e da sua vocação. Evidente que nós temos, em parte, o comércio paralelo, o comércio de prestação de serviços e de produtos, mas esses quatro segmentos que eu citei aqui são fundamentais e resistiram ao tempo, naturalmente, e tem ainda a pungência dentro do cenário estadual e até nacional. Nós temos aqui a CSN, nossa em Volta Redonda, nós temos a produção de aço que hoje cresce no mundo, a equinocultura também é uma revelação ascendente para os próximos dez anos, a produção de café também apresenta até estudos feitos pela FAO, que é a Federação de Agricultura, a Organização Agrícola Mundial, vinculada às Nações Unidas, e nós temos vários trabalhos também compilados e vinculados a pesquisas do IBGE. Então, o Brasil hoje tem um PIB de 1,9 trilhão de dólares e é sabido e notório que 33%, um terço desse PIB é sustentado pelo agronegócio. Agora, vejam bem, se uma das dez maiores economias do planeta tem o Brasil estar figurando entre essas teses, evidente que essa flutuação, porque nós falamos em, estávamos em oitava economia do mundo, caímos para décimo, chegamos a bater em décimo segundo em função da flutuação do câmbio, do dólar, que no nosso país deu uma despachada e a gente com isso perdeu para a Itália, para alguns outros países que nós estávamos bem na frente, mas mais em função da oscilação de câmbio do que propriamente na perda da nossa capacidade produtiva. Então, hoje, olhando para o agronegócio, para termos uma ideia e da importância, você tem como principal setor do agronegócio a soja, que contribui hoje no PIB com 103 bilhões de dólares por ano. O segundo setor mais representativo é a pecuária de corte, que representa hoje 75 bilhões de dólares no agronegócio. Terceiro, comparece a cana-de-açúcar com 49,4 bilhões de dólares. Em quinto, o milho que chega com 41 bilhões de dólares. O leite, em seguida, com 38 bilhões de dólares. Aí aparece o nosso café em sexto lugar, com 21 bilhões de dólares de faturamento por ano. Agora, curioso é quem chega em sétimo. Muitos apostariam aqui que seria a suína-cultura, que seria o algodão, a laranja, o trigo. Em sétimo lugar, figura pela estatística do IBGE e pela FAO, a equinocultura com 16,3 bilhões de dólares. Portanto, vejam bem, a equinocultura hoje, ela está em sétimo lugar entre 20 outros segmentos, setores importantes do agronegócio. Então, é importante que isso seja citado. Atrás da equinocultura, nós temos a carne suína com 14,7 bilhões de dólares de PIB anual, a parte de ovos com 10 bilhões de dólares, o trigo chega em seguida, em décimo primeiro lugar com 7 bilhões, a laranja com 5 bilhões e assim sucessivamente. Esse é um trabalho extraído de uma pesquisa oficial que hoje circula nas Nações Unidas, que faz parte do IBGE e que faz parte também da FAO. Muito bem, aqui não citamos evidentemente commodities, muitos colocam commodities como petróleo, como uma matéria-prima e coloca isso dentro do contexto. aqui nós não estamos dentro desse cenário abordando a importância do petróleo porque é uma matéria, apesar de ser uma comódica de exportação, ela não está no agronegócio. Então os comentários que eu gostaria de citar é o seguinte, independente do cavalo ter essa punjança, essa representatividade dentro da economia do Brasil, ele tem características próprias muito interessantes que não podem deixar de serem citadas. Por exemplo, é provado que somente o cavalo, a equinocultura, ela oferece 644 mil empregos diretos e 2,4 milhões de empregos indiretos. O que quer dizer isso? 644 mil são pessoas que são assentadas diretamente nas propriedades rurais em função do cavalo, seja ele de qualquer raça. Então, esse tipo de emprego ou esse quantitativo, para ter uma ideia, ela é bem superior a toda a indústria automobilística junta, o emprego do mês e meio rural que proporciona o cavalo. Portanto, hoje é fundamental dar a devida importância à equinocultura. a equinocultura também tem como principal fatia no mercado, se nós pegarmos os trabalhos e as compilações, a raça que vem em primeiro lugar e que se destaca no topo das 20 poucas raças que figuram ou transitam no Brasil é, sem dúvida, o manga larga marchador. O manga larga marchador representa sozinho mais de 30% de todas as outras raças que circulam no Brasil. Portanto, não há que se falar em desmerecer outras raças tão importantes como o crioulo, quarto de milha, os próprios moares, mas a raça argamachador é, vamos dizer assim, a força maior disparada do Brasil no que tange à sua equinocultura. Tanto na parte de representatividade, vamos dizer assim, de quantitativa, quanto também na distribuição dentro do país, porque o manga larga hoje figura em todas as unidades federativas. Não existe um Estado do Brasil hoje que não tenha pelo menos um núcleo ou que não tenha criadores de cavalo manga larga marchador. Isso é um fato muito importante. Outra coisa importante também é entender a importância, porque o cavalo não é feito como os outros produtos do agronegócio voltado para a mesa. Não é um produto comível, comestível. O cavalo é voltado para um segmento diferenciado, que é o lazer, que é o esporte, que é o trabalho. Então, se nós olharmos o cenário planeta, hoje como seria, vamos dizer assim, o cenário internacional do planeta mundial em relação aos rebanhos de equinocultura. Bom, então nós temos aí nos Estados Unidos 9,5 milhões de cabeças de cavalo de diferentes raças. Em segundo lugar vem a China com 6,8 milhões de cabeças na China. Em terceiro lugar comparece o México com 6,3 milhões de cabeças. E em quarto lugar já é o Brasil hoje com 5,43 milhões de cabeças no nosso país. Em quinto surge a Argentina com 3,7 e depois se cai para outros países com números inferiores a 2 milhões de cabeças para outros países. Portanto, veja bem, o Brasil no planeta, no cenário mundial, ele já é o quarto maior rebanho do mundo. E o Mangalaga Machado não é à toa que se destaca no cenário da equinocultura. Eu tenho a convicção, não como criador há 33 anos, mas como presidente do núcleo também, de que nós, nós, criadores do Mangalaga Machado, temos, se não melhor, uma das melhores raças do planeta. E por isso há muita expectativa e é visto como um grande investimento trabalhar com o cavalo. No entanto, trabalhar com o cavalo também é um perigo. Tudo que você faz na vida, ele tem chance de dar certo e dar errado. criar cavalo não é para amador. Criar cavalo não é vender panqueca. Criar cavalo não é brincadeira, não é coisa simples de ser feita. É preciso muito estudo, muita dedicação e é uma coisa que exige muito, tanto no aspecto de planejamento como também financeiro. Não é uma... não tem um custeio barato. Então, o meu comentário é essa situação de que esses segmentos, quando nós falamos no quadrado C4, nós falamos no cavalo com C, no café com C, no complexo hoteleiro com C e também na cidade do Aço. Esses quatro C6 dão uma estrutura, um quadrado de alta potência e principalmente na nossa região aqui do Vale do Cavalho. eu chamo a atenção dos senhores porque até pouco tempo, eu diria que até uns três, quatro anos, eu vi alguns governantes, sejam eles do Estado, secretários do Estado, prefeitos, secretários municipais, que não estavam dando a devida dimensão da importância da equinocultura no mundo dos negócios. agora eu acho que praticamente eu poderia quase afirmar sem muito, sem ir receio de errar de que o cavalo ele já angariou o respeito de governantes, sejam eles do Estado ou dos municípios, porque eles percebem da importância econômica e da quantidade de empregos que esse segmento oferece ao mercado. Ele assenta o homem ao campo, ele evita o êxodo rural e evitando o êxodo rural, ele também contribui para a diminuição da criminalidade nas grandes metrópoles. Então é oferta de emprego, fomenta a economia e o cavalo tem essa qualidade de também trazer uma coisa muito importante para um dos lados do quadrado do C4. Ou seja, o cavalo traz turismo, assim como o café desperta através das suas fazendas a vontade do turismo, a história, o cavalo traz turismo. Por que traz turismo? Traz em função das exposições, das competições. Para a informação dos senhores, a região nossa do Vale do Café, ou como eu costumo chamar o Rio Sul, o sul do estado do Rio de Janeiro, é a maior concentração de criadores de cavalo por metro quadrado do país. A região de Vassouras tem muita história, a partir do Alferes, aqui nasceu na nossa região o nome Mangalarga. Ela pertenceu a um senhor de terras, o barão de Pati, de nome Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, foi o barão de Pati. E essa fazenda que ele usava, que ele possuía, conforme escrituras, conforme estudos científicos, que estão todos eles registrados, chamava-se Mangalarga. E daí surge o nome de uma raça que hoje é uma das maiores do planeta. Espero, quero ser conciso e direto para não cansar, dar a minha mensagem, eu acho que eu espero ter contribuído com o pedido dos dirigentes dos meus amigos, a Luciana e outros mais do Vale do Café, ter dado essa contribuição, espero que isso traga sucesso a todos que estão de uma forma direta ou indireta envolvidos com a produção rural. Muito obrigado a todos e uma boa noite a vocês. Olá a todos, sou Roberta Quellar, do Sócia e Diretora de Produções da Backstage, agência responsável pelo Festival Vale do Café. Antes de tudo, queria agradecer o convite para falar um pouco sobre a nossa experiência na região. Conheci a região do Vale do Café em 2007, a convite da Cristina Braga. Desde então, procurei estudar a região, entender um pouco melhor as suas nuances. O Vale do Café está inserido na região sul-fluminense, uma área enorme que abrange desde Angra dos Reis até Itatiaia e que garante a conexão entre duas das maiores cidades do país. Está muito próxima do Rio de Janeiro, muito próxima de São Paulo. Então, é uma região de fácil acesso e de grande atratividade turística. Essa área oferece imensa riqueza ambiental e cultural, além de atrair os apaixonados pelo ecoturismo, porque conta com cachoeiras, reservas ambientais, montanhas, praias e também se destaca pelo turismo rural. Mas vai bem além. Foi o principal cenário para o desenvolvimento da economia brasileira no século XIX. Aqui se desenvolveu o ciclo do café ao longo do Vale do Paraíba, o que faz com que a região tenha um acervo extraordinário de patrimônios históricos e destaques arquitetônicos que são tão importantes para a memória do Brasil. Uma vocação enorme para a cultura e para o turismo. Vários municípios da região também abraçaram a sua vocação universitária, o que garante a oferta de uma mão de obra jovem e qualificada. Ideal para o fomento de eventos, feiras e exposições. De acordo com a FIERJAM, na região vivem 7% da população do estado do Rio de Janeiro. Mas, economicamente, o sul fluminense representa 10% do PIB industrial do estado. Principalmente, se tratando da indústria automotiva, siderurgia, metagologia, agropecuária e indústria química. Para citar os mais importantes, o que pode ser entendido com um índice inquestionável de eficiência econômica da região. O turismo é outra importante base econômica para o sul fluminense, em especial o cultural e o rural nos municípios do Vale do Café, além de Angra, Paraty e Itatiaia. Com todas essas vantagens, a região sul fluminense será um destino certo para o desenvolvimento sustentável e um futuro bem próximo. Afinal, vale a pena repetir, é uma região que reúne eficiência econômica, mão de obra qualificada, vocação para o turismo e para a cultura, acervo histórico e arquitetônico únicos e acesso fácil, tanto do Rio quanto de São Paulo quanto Minas Gerais, o que causa uma imensa atratividade para o turista. Mas nem sempre foi assim. Há duas décadas, mais ou menos, já em pleno século XXI, queriam construir em Vassouras um presídio de segurança máxima. É isso mesmo, em Vassouras. Uma cidade histórica tombada pelo IPHAN desde 1958. e por causa disso foi criado o festival. O Festival Vale do Café tinha como objetivo inicial chamar a atenção para esse patrimônio único e tão importante para a história do Brasil. Nosso festival vem se realizando todos os anos desde 2013 e teve apenas uma interrupção no seu 18º aniversário em 2020 por causa da pandemia. Mesmo assim, a gente fez uma edição digital. Todos os sábados a gente tinha um concerto com nomes que passaram pelo festival e outros que não passaram e foi um grande sucesso. Todo mundo curtiu, todo mundo gostou e matou um pouquinho a saudade do que a gente tinha lá todos os anos em julho. Mas ao longo da sua história, o maior e mais tradicional festival de música da região acumulou vários reconhecimentos importantes e talvez o mais importante tenha sido o prêmio de empreendedorismo da Secretaria de Cultura do Estado que contabilizou números impressionantes. O público do festival já superou a marca de um milhão de pessoas atraídas para o vale. Já foram realizados mais de 800 concertos, muitos nas fazendas históricas, outros em espaços públicos como igrejas, praças, auditórios, teatros, centros culturais da região. Já beneficiou mais de 4 mil alunos com cursos gratuitos de música. Já contratamos mais de 10 mil artistas envolvidos nos vários espetáculos que a gente realizou. Na última edição, o festival conseguiu gerar 8 milhões de reais em mídia espontânea. isso prova que rádios, jornais e TVs tanto do Rio quanto São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, pra citar as principais, tem dado ano após ano um destaque cada vez maior pra região. Mas até se tornar esse case de sucesso, o caminho foi longo e em muitos casos bastante árduo. Como eu já falei, o festival foi criado em 2003 pela Cristina Braga, que recebeu com a sua sensibilidade apuradíssima como era importante falar pro Brasil sobre as riquezas culturais do Vale do Café. Ela pensou no festival, pensou na cultura e pensou em bloquear a ideia de se construir um presídio lá. Ela conseguiu envolver a sociedade civil local, os municípios como um todo, as prefeituras, os artistas, muita gente colaborou com a fase inicial do festival, ajudando cada um como podia. Cristina fez de Vassouras o núcleo do projeto e criou o Cortejo de Tradições. Um cortejo lindo, reunindo todos os grupos de tradição folclórica de toda a região do Vale do Café. Famílias da região de Vassouras se encarregaram de fazer figurinos, se encarregaram de fazer estandarte para o cortejo. A Cristina compôs uma música para o cortejo. Ela regimentava o apoio da sociedade local e convidava músicos amigos para se apresentarem. em 2007 o festival já ganhava outras dimensões e sobrecarregava Cristina que queria se dedicar à sua música. O festival precisava crescer. Cristina então nos convida, convida a backstage para assumir o festival Vale do Café que segundo ela corria o risco de acabar por falta de uma atuação mais focada. A backstage é convidada justamente por já atuar no setor musical desde o início da sua história e porque à época produzia as óperas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro onde conhecemos e fizemos uma amizade com a Cristina. Ela pôde ver de perto o nosso trabalho. Quando a gente assume o festival em 2007 a backstage tem um propósito central um eixo central dar ao Vale do Café o protagonismo que ele merece mostrando para o Brasil a importância histórica e o potencial turístico da região. Nessa fase graças à participação de grandes patrocinadores a backstage consegue atuar principalmente na divulgação do Vale. A gente publicou encartes exclusivos do jornal O Globo por quase 10 anos encartes com no mínimo 12 páginas coloridas que apresentavam em detalhes não só as atrações do festival com suas fazendas históricas a região como um todo as atrações de cada município a cada ano um município tinha uma atração em foco. A proposta inicial que obteve pleno êxito era atrair formadores de opinião público com bom poder aquisitivo e aficionados pela cultura e pela música. Queríamos que esse grupo não só viesse para o festival mas que principalmente passasse a considerar a região como uma opção de turismo e não apenas durante o festival mas ao longo do ano quando pudessem conhecer melhor e com mais detalhe a história do país. Um período em que a região do Vale foi o centro produtor do país representando até 60% do PIB nacional e chegou a fornecer mais da metade de todo o café consumido no mundo. Logo percebemos que tão importante quanto os concertos nas fazendas históricas que atraem os turistas é trabalhar pelo futuro da região fomentando a inserção social através do ensino da música. Por isso são oferecidos cursos gratuitos de musicalização canto instrumentos dos mais diversos ministrados por alguns dos maiores nomes da música brasileira importantes mestres reconhecidos e de alto teor técnico. Como eu disse são mais de 4 mil alunos que já foram beneficiados pelos cursos gratuitos. Sob a direção de Turíbo Santos a gente tem o cuidado de contemplar projetos sociais pela música espalhados por todo o Brasil. Já tivemos alunos do Acre muitos alunos do Rio de São Paulo de Minas um país inteiro representado. pelo menos metade desses alunos tem bolsa integral garantida no alojamento alimentação fornecidos pelo festival. Um outro foco do festival é garantir o acesso da população local a concertos de música instrumental e erudita. Com esse objetivo realizamos várias apresentações gratuitas nos municípios que fazem parte do Vale do Café. a cada ano são oferecidos espetáculos totalmente gratuitos em praças igrejas teatros centros culturais. Sempre que possível a gente tenta valorizar a produção musical local o que tem sido feito ao longo desses vários anos. Um dos exemplos foi o destaque que demos ao projeto música nas escolas de Barra Mansa tendo inclusive viajado com a orquestra principal para outros municípios. Durante o festival a orquestra de Barra Mansa pôde-se apresentar com solistas músicos e ou cantores como Ivan Lins Elba Ramalho João Bosco Fafá de Belém Turilho Santos Léo Gandelman e vários outros. Tivemos também a oportunidade de apresentar o corpo de baile do Teatro Municipal em Paracambi a orquestra e o coro do Teatro Municipal na igreja de Barra do Piraí com uma apresentação memorável realizamos esses espetáculos todos eles de forma gratuita para estimular a autoestima da região e despertar os talentos locais. Outra prioridade do Festival Vale do Café foi dar destaque e reconhecimento aos movimentos culturais e as tradições da região que começou lá atrás com a Cristina Braga apoiando a apresentação desses grupos folclóricos em praças no então criado cortejo de tradições pela Cristina. Ao longo desse tempo a gente percebe uma transformação do público alvo do festival e o Sebrae parceiro de sempre nos apresenta uma pesquisa que aponta que cerca de 40% dos entrevistados possuem uma renda familiar superior a 12 salários mínimos. quase 70% das pessoas ficam hospedadas na região entre 4 de 3 a 4 per noite. 51% deles trazem a família. 65% dos entrevistados utilizam carro próprio como meio de transporte. E o que é mais importante? 99% do público que participa do evento pretende retornar a uma nova edição do festival. Outra preocupação do festival tem sido renovar o seu público a cada ano. Temos atraído um público cada vez mais jovem e cada vez mais formador de opinião. Por isso tudo podemos dizer que ao longo dos seus 18 anos de existência o festival tem sido um cartão de visitas do Vale. Não é difícil a gente estar conversando com alguém e falar do festival Vale do Café a pessoa falar nossa eu estive lá em tal ano e voltei dois anos depois. As pessoas querem voltar ao festival é muito legal. O festival foi um dos grandes eventos precursores a valorizar o potencial turístico da região mas vai além porque tem movimentado e muito a economia. É uma pesquisa recente realizada pela Fundação Getúlio Vargas garante que a cada um real investido no festival Vale do Café retorna mais de R$ 5 para a região. O festival gera cinco vezes o próprio valor em benefícios para os municípios que o acolhem. O turista compra o ingresso mas investe também em hospedagem combustível restaurante compra de artesanato compra de produtos de fabricação local além de outras atrações até mesmo turísticas. O festival atua também como um formador de mão de obra na área de produção de eventos. Em 2019 por exemplo 80% da nossa equipe é contratada na própria região ou seja ao longo de 17 anos a gente foi capacitando profissionais locais e geramos em média todos os anos cerca de 600 postes de trabalho diretos e indiretos. Para atender o turista mais exigente que começou a frequentar o festival e a região o festival em parceria com o SEBRAE ministrou durante anos cursos profissionalizantes para donos de pousadas de restaurantes garçons funcionários de hotéis pousadas lógico taxistas pessoas ligadas ao turismo de um modo geral a ideia era melhorar cada vez mais o atendimento apesar da gente saber que o atendimento na região é muito acolhedor muitas fazendas históricas passaram a oferecer hospedagem e visitas visitas guiadas que permitem o turista a conhecer importantes e amanescentes da história nacional para o futuro a gente quer mais muito mais afinal esse é o mais tradicional festival da região e vem se realizando ininterruptamente desde 2003 bom ininterrupto mais ou menos teve 2020 para para nos fazer mentir um pouquinho mas o festival já faz parte do calendário de eventos da secretaria de estado de turismo do rio de janeiro e aumenta ainda mais a sua importância por ser realizado no interior do estado no ano de 2021 a gente está planejando que ele aconteça entre 8 e 12 de outubro mudando a sua data tradicional porque a gente acredita que no mês de julho a gente ainda vai estar com muita restrição em função da pandemia até outubro a gente entende que grande parte da população já deve estar vacinada obviamente que a gente não pretende descuidar de todas as medidas de proteção de distanciamento de higienização de tudo mas minimiza-se os riscos tá nossa proposta é que o festival volte a crescer nos próximos anos continuando como um marco importante da cultura e continua impulsionando o turismo rural histórico do estado o festival utiliza as leis federal e estadual de incentivo à cultura dando aos patrocinadores a possibilidade de utilizar a parcela dos seus impostos a pagar para estimular um evento único e muito importante para o vale é um evento reconhecido apaixonante que dá à região o destaque que ela merece capacita colaboradores divulga a história de estimula o turismo valoriza a cultura e reconhece o potencial local aplaudindo os mais marcantes talentos nacionais é isso que eu tinha para dividir com vocês de novo muito obrigada pelo convite e espero que vocês venham assistir o festival Vale do Café em 2021 em 2022 e daqui para frente muito obrigada até breve Oi gente Tatiana D'Angelo é um prazer estar aqui no Vale do Café Negócios e vou estar falando um pouquinho para vocês do setor do audiovisual principalmente do mercado audiovisual das possibilidades e oportunidades para o Vale do Café e também sobre a Film Commission como eu falei é um prazer estar aqui eu admiro muito o trabalho que vem sendo feito pelo presidente pela Luciana no Vale do Café com o Convention Visit Bureau eu sei que já tem rendido vários frutos e tenho certeza que vai render ainda mais Bom, para quem não me conhece eu sou comunicadora e especializada em Film Commission trabalhei na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro como chefe do escritório da Film Commission e vou falar um pouquinho desse setor para vocês vou começar falando da Film Commission se vocês não sabem o que é não tem problema porque no Brasil é pouco divulgado e lá fora é uma parte muito importante da produção então o que é uma Film Commission a Film Commission ela divulga a localidade como cenário para produções de audiovisual tanto nacionais e internacionais e ao mesmo tempo ela facilita e desburocratiza as funções de uma Film Commission é atrair comentar divulgar apoiar facilitar desburocratizar e viabilizar essas produções a Film Commission ela é especializada na parte de produção do audiovisual ou seja a parte que produz porque depois vem a finalização vem a distribuição enfim vem todo um contexto voltado para esse mercado do audiovisual que é um filme e aí você fala assim o que o audiovisual engloba engloba filmes séries programas de televisão documentário videoclipes publicidade youtube enfim é uma gama de produtos que você pode estar trabalhando no setor do audiovisual ele pode ser nacional pode ser regional estadual ele pode até ser mesmo em uma pequena localidade o que que faz o escritório da Film Commission ele principalmente articula porque ele vai agilizar a interface entre a produção do filme e a localidade ou seja ele trabalha justamente como ponto de apoio dessa produção em determinado local porque quando você fala do setor de audiovisual você está falando de um setor que movimenta todos os setores ele é o único setor de todos os setores que movimentam tudo ou seja vai precisar de staff vai precisar de diretor de fotografia de roteirista manicure hotel transporte alimentação vai precisar de uma parte jurídica dependendo do tamanho da produção vai precisar de uma equipe médica para estar acompanhando porque é como se tivesse um evento naquela localidade aí vamos falar um pouquinho dos benefícios de uma filmicomission para o local no caso que a gente está falando para o Vale do Café primeiro que no primeiro momento ele já gera um crescimento da atividade econômica justamente pelos gastos das produções no local como staff alimentação segurança figurante figurino enfim toda essa gama de produtos rede hoteleira você precisa de um receptivo você precisa de tats enfim ele gera oportunidade de emprego porque ele acaba precisando ter pessoas das mais diversas áreas na localidade gera renda investimentos para o local e também a valorização de um patrimônio no segundo momento quando ele já está na rua como a gente diz ele gera visibilidade e acaba trazendo turismo e justamente por isso que eu estou aqui para falar um pouco para vocês dessas oportunidades no primeiro momento com a produção e no segundo momento criando produtos para colocar na prateleira para justamente gerar esse desejo para quem está comprando para ir para a sua cidade a filmicomission ela traz uma grande relevância e estratégia porque ela une a cultura o turismo e o desenvolvimento econômico promovendo uma linguagem uma imagem única de uma região que é normalmente que a gente trabalha estrategicamente lá fora no Brasil a gente ainda não trabalha muito estrategicamente essa parte do audiovisual e eu vou explicar um pouquinho mais na frente a filmicomission ela está muito ligada à parte pública e privada porque está ligada a essas duas partes porque ela tem que ser olhada como um business para a localidade a parte privada ela vai justamente negociar a vinda desse filme vai trazer as oportunidades dessa filmagem vir para a localidade para gerar justamente renda entender que isso é uma forma estratégica e a parte pública ela vai gerar as autorizações porque você precisa gravar em uma rua você vai precisar da parte pública para fazer essa liberação se você precisar de polícia para ajudar a interditar essa rua de bombeiro enfim uma série de questões que estão ligadas à parte pública por isso que ela está justamente nesse meio nessa articulação tanto a parte privada quanto a parte pública hoje a grande dificuldade de uma produção é justamente fazer os contatos certos para agilizar todo o mecanismo do filme porque a gente tem que pensar que quando a gente está falando em cinema a gente está falando em negócios e principalmente cinema ele corre quanto ao tempo quanto mais demora tem-se para gravar produzir o filme demora mais e no caso de problemas tem que ser resolvidos na região caso choveu ou quebrou o equipamento isso tem que ser agilizado muito rápido porque às vezes você vai ter uma equipe de produção lá com atores artistas enfim toda uma gama de profissionais capacitados que cobram por dia então assim tem que ter uma parte de produção muito pronta dentro da cidade para estar entendendo essa dinâmica do cinema e eu vou falar um pouquinho antes de falar dos profissionais que englobam o audiovisual e que o Vale do Café pode estar gerando negócios com isso eu vou falar um pouquinho dos números do mercado do Brasil e qual a percepção do audiovisual que ele tem justamente fora e dentro do Brasil para vocês terem uma noção a indústria do cinema é uma das maiores indústrias do mundo ela está entre as seis maiores economias mundiais no Brasil ele é a sexta como eu falei ela é a sexta economia global no Brasil no ano de 2019 ele rendeu 24 bilhões em 2019 a gente está falando de 2020 eu não vou falar de 2020 porque teve aí a pandemia sendo que ele gerou 0,46% do PIB e esse PIB é maior do que a indústria farmacêutica ou seja a indústria do audiovisual é maior do que a indústria farmacêutica mesmo se você comparar a indústria no Brasil ela está muito longe de ser uma indústria que esteja concorrendo com Bollywood Hollywood Nollywood ou até mesmo o cinema da Índia e a gente pode até comparar aí o cinema francês pelo tamanho do Brasil e pela e pela a quantidade de coisas e histórias que a gente poderia estar apontando empregando isso poderia ser um número muito maior gerando uma economia criativa fantástica Bom o crescimento desde 2019 ele vem sendo um crescimento de 10% ao ano movimentando como eu falei todos os setores porque ele é o único setor que movimenta todos os setores no mundo e foi um dos setores que salvou aí muita gente né de muitos surtos que poderiam ter durante a pandemia porque o audiovisual ele estava ali né nas plataformas nas biodiscas mas Netflix Amazon YouTube foi o que deu um pouco desse acalento então ele vem crescendo muito né com os streams com os programas de TV e é um momento do audiovisual muito importante para o Brasil que ele vai gerar um crescimento enorme motivo com as vindas em 2019 e 2020 das plataformas Disney Netflix Amazon Apple Panamount esse mercado vai estourar cada vez mais porque eles precisam criar identificação com a localidade ou seja vai vir muita coprodução também para o Brasil né Brasil Estados Unidos Brasil França Brasil China Brasil Espanha porque quanto mais gente vendo melhor para o filme mais receita acontece é importante falar também desse movimento do mercado audiovisual que antes estavam na mão da Globo Record SBT e agora vão estar em mãos das produtoras como vem acontecendo no mercado lá fora né o mercado lá fora ele trabalha com produtores que vendem para essas janelas de distribuição que a gente chama né enfim que são canais de televisão streamings e entre outros então assim vai ser um mercado que vai ter um grande crescimento vai ser um boom que vai ter sim apesar de não termos aí os editais né federais vai ter quem souber trabalhar direito vai ter investimentos internacionais porque é interesse de ter públicos né nesse mundo global não sei se vocês viram que esse último filme do Leandro Hasson ficou entre os mais vistos mundiais na época do Natal então a gente abre as possibilidades que a gente tem de visibilidade mundo afora e aí a gente começa a falar um pouco desse dessa parte estratégica de visibilidade para vocês de quanto importante é ter um um filme como uma divulgação da cidade é o Brasil não pensa muito né como o cinema pode ser estratégico para gerar turismo e uma imagem positiva e quando eu entro nessa parte né de falar um pouco de estratégia de imagem e é bacana assim o Vale do Café é pensar em qual imagem ele quer passar para fora pelo seguinte pela enfim por o seguinte estudo é vamos pegar o mercado dos Estados Unidos né para quem não sabe o setor do audiovisual tem uma sala dentro da Casa Branca porque eles veem isso como um setor estratégico então eles colocam ali enfim arquétipos para serem trabalhados né da Águia algumas coisas que vocês querem passar a cultura americana onda fora e eles trabalham muito bem a localidade Nova York o segundo maior PIB de Nova York é a Film Commission de lá eles entendem o audiovisual é muito importante vocês podem reparar que todo cinema sempre todo filme que tem Nova York sempre tem a mesma a mesma imagem que Nova York passa né como uma grande metrópole né que tudo acontece e aí você vai ver outros lugares dos Estados Unidos como Las Vegas também todo filme que você vai ver você vai ver que vai associar a Las Vegas com o entretenimento com o cassino com um lugar que tudo pode em relação a diversão que tudo acontece e aí você vai para uma outra localidade que é Orlando né e aí a gente pega o case da Disney o que a Disney faz e faz a Ana ela pega o cinema ela lança um filme mundial ela gera uma publicidade de marketing né gerando desejo e ela atrai esse cliente para ter essa experiência no parque da Disney e aí você gera depois lembrancinha aquela coisa toda a França também trabalha muito isso né você vê que a maioria dos filmes que são gravados em Paris eles lembram um aspecto romântico né de você estar lá ver a Torre Eiffel você está trabalhando muito esse romancismo que tem em torno da Torre Eiffel que poderia ter sido trabalhado uma outra questão mas é trabalhado isso na maioria dos filmes e como que eles trabalham isso eles trabalham de algumas formas né de uma forma estratégica no caso de algumas localidades eles abaixam o valor de impostos faz um cash rebate ou seja cada um milhão gasto lá eles devolvem não sei um valor né estipulado e aí você pensa assim como você pode fazer isso aqui no Brasil né você tem alguns mecanismos que a gente tem que lembrar que o filme ele é um negócio não é um negócio que vai durar a vida inteira porque ele tem um período ali de um dois três anos para justamente fazer acontecer ou seja tem um plano de negócio gigantesco para fazer o filme produzir o filme finalizar o filme criar divulgação distribuição justamente para ele estar fazendo essa renda só que o filme ele é enfim ele pode ser visto durante anos e de repente aquela marca vai estar ali e você a marca da cidade também vai ser desenvolvido através de mecanismos de visibilidade e divulgação então quando eu falo que eu trato o filme como um negócio é porque a parte privada ela pode entender o que que é bacana ou não estar divulgando na cidade junto com o órgão público ou seja ela cria estratégias do tipo se você investir aqui tanto a gente vai dar tanto em retorno de dinheiro ou você vai vai deixar de pagar vai ter um desconto em hotel ou você vai enfim você tem várias estratégias para você trazer o principal é a facilidade e a articulação para que se acontece alguma coisa durante as filmagens a localidade se ajude a desenvolver aquilo de uma forma tão rápida que você não tem prejuízos com aquilo então você pode criar mecanismos sim de facilitar essa vinda desse filme né quando você fala de contrapartidas principalmente na área privada você pode estar falando em ajudar a modificar o roteiro de algumas formas exemplo você pode estar colocando o seu hotel ali como o hotel de entrada de uma grande artista e o nome está ali você pode negociar isso num filme você pode negociar os créditos hoje em dia você pode negociar as redes sociais dos artistas estarem colocando enquanto estão ali o seu hotel enfim é tudo uma negociação de contrapartidas né na parte estadual ou na parte pública você pode negociar contrapartidas financeiras e aí você vai colocar x por cento da produção trabalhando ali né x por cento da população na verdade trabalhando dentro da filmagem com isso você vai concedendo descontos de impostos para esse filme estar gravando nessa localidade né como eu falei essa percepção ela é muito grande muito abrangente né para você gerar visibilidade se for um filme que vai internacionalmente você imagina a sua localidade sendo passada ali sendo inspirada gerando desejo para que as pessoas vão para a sua cidade né enfim Vale do Café tem várias fazendas incríveis né que que podem ser muito bem é um cenário para um romance incrível e que aí gera de alguma forma essa esse desejo que gera visibilidade e as pessoas vêm para o Brasil justamente para darem uma olhada nesse cenário todo é importante a gente falar quando eu falo de cenário é que o Brasil ele ele está muito longe é de entrar na rota cinematográfica mundial porque a gente perde né enfim através de cash bait para países como Uruguai Argentina República Dominicana que estão valorizando o cinema e dando incentivos fiscais para isso e o impacto né gente é gigantesco quando a gente fala de investimentos é esses investimentos são milionários eu na época recebi uma filmagem que queria gravar em 2020 aqui que só o orçamento para gravar no estado do Rio de Janeiro em cinco cidades era de 15 milhões de dólares o orçamento total do filme era de 32 milhões de dólares então assim quando a gente fala nesse orçamento de produção aqui são três quatro meses a injeção direta no mercado local e esse é o turismo justamente que você atende a produção que aí você vai ter que atender a produção de repente a filmagem vai acontecer às duas da manhã e a equipe vai estar saindo meia-noite e vai estar voltando cinco, cinco e meia e de repente vai ter uma outra equipe saindo sete horas da manhã para gravar em outra localidade então assim a parte turística e a cidade tem que estar pronta e preparada justamente para receber essa demanda que é o cinema e a produção local naquele momento e no segundo momento que aí entra também a valorização e a negociação e a imagem e a experiência é do turismo cinematográfico para que as pessoas que viveram aquilo ali de repente querem ir para o Vale do Café naquela fazenda tomar aquele pão tomar aquele café aquele chá aquele pão que ele viu no cinema aí tem alguns exemplos como a Tailândia que ficou super famosa pelo filme da Praia do Leonardo DiCaprio enfim que gerou um turismo gigantesco para lá Nova Zelândia com o Senhor dos Anéis Os Castelos que também se tornaram super conhecidos por causa de Harry Potter e entre outros isso a gente levando um pouco para o aspecto brasileiro é só lembrar que anos atrás a grande percepção do Brasil era aquela coisa gostosa da bossa nova do futebol e você tinha essa imagem de um tempo para cá os principais filmes exportados mundo lá fora foram Carandiru Bacurau e esses filmes eles passam uma das realidades do Brasil e aí veio a publicidade a publicidade negativa através de jornais falando enfim dos assaltos as pessoas vêm para cá o que? querer vivenciar isso então assim a Rocinha tem experiências como essa de você vivenciar um assalto ver aquela realidade e aí você vê que tem um outro contaponto que muita gente pensa que o Brasil ele é floresta em todos os lugares porque vem muito forte a Amazônia e vem o filme Rio dos Estados Unidos da Disney falando muito dessa parte tropical então assim modificar a imagem elevar a imagem de uma certa localidade para fora é de extrema importância justamente porque as pessoas querem desejo e querem experimentar outras coisas e o Vale do Café é super importante em relação a isso e aí falando um pouco desse mercado pós-pandemia eu acho que a gente está num momento único é um momento de realmente a gente trabalhar estratégias estratégias importantes para esse segundo momento porque vai ter um boom muito grande do audiovisual porque tem produções gigantescas paradas desde o ano passado já tem outras produções para virem e eles precisam de outros cenários e cenários diferentes Vale do Café é muito rico enfim, cachoeiras, fazendas campos quanta coisa também que serve enfim em vários cenários de vários tempos desde os tempos atuais como tempos antigos enfim você pode estar trabalhando muito bem isso como eu falei é um momento que vai ter muitas produtoras procurando justamente porque precisa essa identificação muito grande é o momento de a gente reencontrar o caminho e entender qual a imagem que o Vale do Café quer passar você quer trabalhar mais a parte de esporte mais a parte histórica e entender isso como como investimento de como poder atrair essas filmagens e o que ela vai trazer de retorno no primeiro momento e no segundo momento esse segundo momento é muito importante vocês criarem produtos que que gerem desejos para as pessoas e isso são produtos que de repente um hotel vai fazer de repente um restaurante pode estar trabalhando criar pratos de personagens se ver buzos ficou super conhecido e eles aproveitaram muito bem a imagem da Virgitte Bardot que esteve ali então você criar esse desejo justamente no segundo momento desse turismo estar vivenciando algo que vocês gostariam de estar divulgando o Vale do Café que vocês podem estar conversando muito bem com o diretor ou principalmente o produtor do filme para modificar um pouquinho o roteiro e valorizar um pouco mais o Vale do Café e a região de vocês bom e aí eu venho para uma parte que eu vou falar um pouco de como vocês como negócio podem estar trabalhando isso como eu falei o Vale do Café tem belezas enormes vale muito a pena construir a imagem desse destino e uma das ferramentas de construir é o audiovisual construir principalmente a imagem de desejo com histórias que envolvam isso podem ser histórias nacionais que vocês podem estar atraindo para essa localidade histórias internacionais que enfim tem pessoas específicas que trabalham com o Film Commission que vai lá e fala olha vem para cá a gente aqui facilita em vocês com todo material com toda a parte de cenário com toda a logística só que para isso também tem que ter uma capacitação local de pessoas que estejam sabendo como acontece como que é essa atmosfera do audiovisual então precisa capacitar a rede hoteleira precisa capacitar a parte pública para entender que o dinamismo é muito rápido das autorizações precisa capacitar principalmente técnicos de audiovisual de diretor de fotografia de um staff que entendam muito bem como faz um roteiro quem sabe criar um próprio produto do audiovisual com pessoas daí com diretor local com roteirista local com artistas locais mas todo filme é necessário ter figurantes ter manicure enfim ter maquiador específico que é a maquiagem para o audiovisual ela é uma maquiagem diferente enfim por causa da luz do set e vários mecanismos saber realmente também quebrou uma máquina quebrou uma parte técnica ter técnicos que entendam como manipular aquele equipamento porque muitas vezes se a gente está falando internacionalmente são equipamentos muito caros que vão vir para cá ou de repente ter próprios fornecedores locais que vão estar dando esse suporte de iluminação de toda essa parte vamos dizer assim tecnológica que é necessário e no segundo momento quem sabe até ter finalizadores muito bons porque depois de gravar vem a parte da decupação do desenho todo de fotografia coloração enfim uma gama uma gama de profissionais que precisam estar atendendo esse setor do audiovisual que não é simplesmente chegar ali e produzir e fazer uma filmagem e sim ter um olhar técnico para isso então assim precisamos capacitar o mais urgentemente profissionais técnicos na área de audiovisual mas para quem não é técnico nessa área de roteiro coloração diretor de fotografia produtor enfim pode fazer o seu trabalho que na verdade é o trabalho que vai ser desenvolvido na rede hoteleira em receptivo porque você vai precisar receber muito bem esses profissionais de mercado justamente pela logística de produção de ser muito rápida de repente o artista vai chegar um dia para o outro artista ir embora e gravar as cenas com o outro então tem uma logística muito rápida justamente para tentar enxugar esse orçamento então você vai ver às vezes uma cena sendo gravada aqui que vai sei lá vai ser dois dias de gravações com tais personagens que vai ter uma cena no início no meio e no final saindo da ordem justamente para dinamizar esse trabalho então assim a gente precisa ter profissionais que sejam bilingues falem inglês espanhol francês chinês enfim todas as línguas porque vai ser um momento de muita troca do mercado principalmente com coproduções e o Vale do Café tem uma oportunidade muito boa até porque está muito perto aí do Rio de Janeiro e aí os profissionais no segundo momento quando receberam toda essa logística de produção que é muito rápida tudo acontece da noite para o dia de alguns momentos tem pessoas muito fortes produções que sabem fazer os contatos rápidos contatar pessoas técnicos muito bons vai vir a parte do turismo de experiência que você vai pegar esse filme e vai entender que esse filme gera alguns produtos que podem estar sendo colocados na prateleira e aí a pessoa que vem até o Rio de Janeiro que é uma das principais entradas do Brasil a principal imagem ela pode passar um, dois dias dentro do Vale do Café ter aquela experiência de uma fazenda de uma cidade ir até tal lugar que tal artista tomou aquele café e aí a criatividade rola solta como experiência realmente para esse turista que quer vivenciar e quer ver aquela cena do filme enfim né vivenciar aquilo que ele viu na tela do cinema ou até na tela da própria televisão e aí é o momento de vocês identificarem essas oportunidades né eu acho que é o momento de aproveitar aí o convention visit bureau que faz muito bem essa articulação entre o público e o privado criando estratégias que atraem principalmente pessoas para a região né o cinema é uma dessas estratégias que vai gerar visibilidade vai gerar um retorno financeiro no momento né que vai estar ali as filmagens acontecendo da produção e principalmente é nesse segundo momento que é a parte do turismo que vai gerar as experiências e que o convention está muito bem posicionado para ajudar a vocês a criarem produtos para colocar na prateleira isso tem que ter uma união né muito forte do setor e dos empresários locais para que ajudem né a estar criando essas experiências durante o dia todo e ter também essa união para que fortaleça para que as estradas estejam boas né para que a cidade esteja sempre limpa enfim a gente nunca sabe quando a gente está sendo visto né e sempre é muito importante a gente estar se colocando para o mercado para que ele entenda que sim essa localidade está pronta ela entende o audiovisual como um negócio né um negócio lucrativo não só no momento que recebe mas também no segundo momento e aí essa mensagem que eu queria deixar para vocês né é importante sempre lembrar que qualquer produção de audiovisual é um negócio que vocês sempre podem estar conversando falando sobre contrapartidas gerando desejos e que é uma indústria que que faz a gente sonhar né eu falo que o audiovisual ele ele encanta é ele fascina justamente porque além dele contar histórias né mostrar paisagens gerar desejo é trazer conhecimento todo mundo que trabalha com ele trabalha com muita alegria porque eu nunca vi nenhum lugar que recebeu ou de repente um artista ou recebeu audiovisual né que trouxe dinheiro que já pegou figurantes que de repente eles usam os próprios né de repente quem trabalha ali no no setor de da agricultura às vezes eles usam os próprios agricultores para usar como figurantes então ele vai chegar olha participou de um filme tal tal aí ele vai divulgar para a família enfim tem todo um contexto que traz essa alegria e essa economia criativa eu espero que essa palestra tenha servido para vocês como inspiração né para trabalhar com audiovisual para capacitar e principalmente para fazer do audiovisual do do turismo cinematográfico um turismo cada vez mais profissional trazendo mais negócios para a região e trazendo também alegria emprego geração de renda valorização do patrimônio e além de visibilidade e turismo bom sou Tatiana D'Anjo especialista em Timo Commission sou comunicadora e estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem um beijo e bom negócio para vocês do Vale do Café que eu amo muito essa região e tem cada lugar lindo que me encanta um beijo obrigada Olá pessoal do Vale do Café tudo bem com vocês eu me chamo Priscila Caligaro sou fundadora e rede de marketing da Novox Marketing Lab uma startup de marketing tecnologia que surgiu no anseio de ajudar as empresas na transformação digital dos seus negócios o que foi 2020 né meu povo um ano em que a gente teve que pensar a toque de caixa e tomar decisões que em alguma das vezes estavam lá paradinhas engavetadas e não foram tão priorizadas mas para a sobrevivência dos negócios nós tivemos que acelerar isso tudo a pandemia trouxe um contexto crítico diferente e uma oportunidade única da gente repensar vida negócios relacionamentos de uma forma mais abrangente o setor de turismo e hotelaria foi bem afetado não é novidade falar isso para vocês e aí hoje eu vim conversar um pouquinho trocar um pouquinho das nossas experiências aí ao longo desse processo todo de transformação digital de negócios desde que fundamos a empresa até agora passamos por um momento delicado assim como vocês passaram com uma outra visão do negócio absorvendo negócios e empresas que estavam exatamente nesse processo de transformação e que tiveram que fazer isso de uma forma muito veloz e aí eu queria falar assim o que é transformação digital é só ter um site legal é só vender pela internet o que de fato é isso então eu vou colocar isso em quatro alavancas de valor quatro alavancas chaves de valor que movem esse processo todo de transformação digital para que a transformação digital aconteça se inicie uma dessas alavancas precisam ser acionadas que alavancas são essas a gente está falando de novos modelos de negócio o que são novos modelos de negócio são novos modelos econômicos e novas formas de operar a gente está falando de conectividade que é engajamento em tempo real com o seu consumidor com o seu cliente com o seu potencial cliente e a gente está falando de processos e aí em processos é foco na experiência do cliente automação e agilidade e por último e não menos importante analytics analytics é a cultura de dados é a cultura de transformar dados de relacionamento dos canais de relacionamento com o cliente é dessa escuta de redes sociais é informações estratégicas que te ajudem tanto a melhorar a experiência do seu cliente como é te ajudar a tomar decisões mais assertivas para o seu negócio gente é aí a gente fica pensando assim Priscila né vocês podem estar pensando mas como que eu começo em qual estágio que eu estou quais são as principais ferramentas o que eu preciso fazer e aí assim gente é para começar eu preciso começar né a gente precisa entender em qual momento que cada uma dessas empresas estão tem empresas que tem site que tem alguns processos instalados mas ainda não usam estrategicamente os seus dados ou não tem um processo estruturado para depositar esses dados de relacionamento com o cliente olhar para isso com mais cuidado para ajudar a tomar decisões né estratégicas e aí a McKinsey fez uma pesquisa muito interessante que falou sobre maturidade digital no Brasil e que traz alguns desses pilares dessas alavancas que eu falei né competências que precisam ser elementos de valor que precisam ser olhados dentro dessas alavancas e aí a gente está falando de estratégia capacidades organização e cultura não adianta você ter toda a tecnologia e não ter gente para operar isso não adianta você ter todo o ferramental e não usar nem 10% da capacidade do que aquele ferramental quando eu falo em ferramental estou falando em softwares né eu estou falando em tecnologia para poder fazer gestão desse relacionamento e não usar 10% disso e aí gente nesse processo aí de apoiar as empresas na transformação digital a gente recebe empresas em diferentes estágios de maturidade digital e a gente vai analisando ao longo do caminho o que funciona e o que não funciona entendendo que esse modelo também não é receita de bolo tá cada empresa vai achar o seu ajuste perfeito mas o que a gente tem observado é algumas decisões e conduções desse processo de transformação que tem algumas travas e quais são as travas principais tomar a decisão de novas tecnologias investimento em novas tecnologias para atendimento ao cliente ou para comercialização online e não ter processos que suportem essas tecnologias tecnologias tomar a decisão desse investimento e não ter equipe desenvolvida você trouxe uma nova tecnologia mas você não fez uma mudança dos seus processos você não adaptou seus processos internos para poder suportar né e aí gente o pensamento ele é inverso é primeiro eu penso aí assim se a gente tivesse que listar a gente faria o seguinte primeiro movimento primeiro movimento é saber claramente aonde eu estou em qual estágio o meu negócio está perguntas simples que você precisa fazer eu tenho site eu já vendo pela internet eu já tenho registro do histórico dos meus relacionamentos com os meus clientes eu sei quem são meus clientes eu consigo acionar eles agora para falar que eu tenho uma promoção especial ou para falar que a gente continua com ele eu desenvolvi este relacionamento com este cliente por canais online ou eu só estou no físico ou eu nem registrei quem são ou eu nunca fiz nada com esse registro que eu tenho é saber exatamente em qual momento que você está que o seu negócio está depois de feito isso aí vamos para o dois o um seria saber exatamente onde está o dois seria saber de fato quem é meu público o três seria traço um posicionamento digital estratégia de posicionamento digital considerando a fase um e o dois etapa um e a dois cumprida o que é um posicionamento digital gente é o momento exatamente que você decide em quais canais você vai atuar você vai fazer a sua mensagem o seu produto chegar até o público que você definiu que você quer atingir que são seus públicos de interesse é uma coisa que é importante aqui quando a gente tem algumas empresas né iniciando no processo é importante pensar que se você não tem presença digital está começando a ter presença digital você tem que avaliar se você consegue gerir uma quantidade de canais eu quero atuar em todas as redes sociais eu quero site eu quero comércio eu quero estar presente em todas as redes sociais o importante é saber que se você abriu este canal de comunicação com o seu cliente você vai ter que ter condição de gerir porque não é só estar presente é como você vai levar essa experiência para o seu cliente é como você se mantém em contato com o seu cliente nesses canais que você selecionou está porque viu que faz sentido levar a sua mensagem porque ali você vai atingir os seus públicos de interesse beleza então passamos pelo um saber onde está dois saber quem é seu público três posicionamento digital vamos pro quatro ajuste de processos e aí a gente vai falar um pouquinho do posicionamento digital de novo com esses ajustes de processo peço o seguinte você definiu atuar em três redes sociais e ter um e-commerce você nunca tinha feito isso mas você também está atendendo pelo whatsapp então você tem que ter processos e treinar a sua equipe para responder todas essas dúvidas sugestões questionamentos que surgirem tanto pelas redes sociais quanto pelos demais canais como whatsapp como seu próprio e-commerce é para aquelas empresas que já estavam atuando adotaram como estratégia não atuar não ter e-commerce próprio não ter um site próprio onde pudesse fazer reservas ou venda de produtos e serviços por lá mas estão atuando em marketplaces né aí falando aí no mercado de turismo estão lá comercializando os seus quartos no booking no Airbnb no TripAdvisor enfim em vários outros canais e também ou resolver ter um e-commerce também gente a coisa mais importante é se considerar aqui é como você vai gerir o seu estoque se você está se comunicando em muitos canais né você tem que ter atendimento para isso se você está vendendo por muitos canais você tem que ter no mínimo uma operação de estoque integrada uma estratégia de estoque para que você entregue o que você prometeu que não tenha problema na experiência no atendimento com esse cliente por que eu estou batendo nesse ponto porque algumas empresas nessa ânsia de entrar não quer ter presença eu preciso ter presença vamos entrar logo em tudo entrar em tudo significa que os processos precisam ser modelados para estar em tudo né em tudo é canais comercializar por diferentes canais é estar em marketplace ter e-commerce próprio você tem que ter back você tem que ter equipe para suportar todas essas decisões do negócio então vamos para o 5 decidir isso tudo ajustei meus processos o que eu preciso fazer constantemente monitorar os meus resultados para isso também você precisa saber o que monitorar em cada um desses canais que você definiu o que você monitora para saber se as suas redes sociais estão funcionando né quais são os indicadores que você vai monitorar como é que você vai saber se o seu whatsapp está dando certo ah hoje eu só estou vendendo pelo whatsapp comecei a vender muito não estou entregando uma boa experiência para o meu cliente aí a gente vai para o sexto passo depois que eu fiz essas 5 coisinhas eu preciso começar a analisar monitorar meu resultado e ver como é que está toda essa experiência toda essa gestão dos novos processos instalados das novas tecnologias instaladas das novas competências instaladas na equipe e começo a avaliar em qual momento eu faço essa nova virada de estágio de maturidade eu estava aqui agora eu estou aqui agora para eu dar mais um salto eu preciso adquirir novas tecnologias aí eu vou citar algumas né assim para escalar o meu atendimento via whatsapp precisa Priscila é possível eu falar com várias pessoas pelo whatsapp sem ser pelo whatsapp business tem como eu fazer como se fosse o meu um vou falar assim a grosso modo é um call center né um saque uma área de atendimento de whatsapp sim é possível fazer existem soluções no mercado para você conseguir escalar seu atendimento tá soluções de chatbots de atendimento para você fazer exatamente isso aí eu vou falar algumas aqui é a take bleep que é uma tecnologia voltada para atendimento também a gente tem o whatsee com planos para fazer esses atendimentos em escala e tem várias outras no mercado é Priscila eu não consigo usar estrategicamente os meus dados eu não tenho um histórico que eu possa usar isso em campanha eu não tenho onde registrar importante você ter um CRM CRM é um software usado para você colocar todas as informações do atendimento do seu cliente ali não só isso mas ter todo o histórico e usar isso para você melhorar a experiência para você fazer a campanha para você saber o que vai dar mais resultado tem iniciativas que são muito simples então vamos dividir aqui vamos dividir em estágios estágio 1 não tenho presença digital soluções simples que você pode adotar ainda não tem presença digital então você precisa no mínimo ter minimamente ali né alguns alguns canais que te permitam ser visto digitalmente rede social é uma saída Google Meu Negócio é outra saída o WhatsApp Business é outra saída em que você pode colocar o seu catálogo ali também então são soluções que são soluções gratuitas e mais simples vamos para o estágio 2 já tenho um site já vendo em alguns canais e preciso gerir melhor o meu estoque então para gestão de estoque CRM a gente tem Omnibis que é voltado para turismo que eu acho que pode ajudar bastante a gente tem outras iniciativas que precisam ser olhadas por exemplo que aí os problemas começam a ser outros já tem um site já estou vendendo por lá pesquisa pesquisas apontam gente que os consumidores eles não aguardam mais do que 4 segundos para o carregamento de uma página então você precisa saber como é que está o seu como é que está esse tempo de carregamento se o seu site estiver lento você vai perder cliente o cliente vai para outro que consiga uma experiência mais rápida tá então se você está nesse estágio é testezinho lá ferramentas gratuitas para ver isso teste mais site vê lá coloca o seu URL o endereço do seu site e vê como é que está esse termômetro aí de tempo de carregamento da sua página bom a gente já passeou por algumas ferramentas mas acho que agora eu vou falar uma coisa que fecha tudo isso que assim além de ter ferramentas gratuitas de ter estratégia para saber em que estágio você está de você trabalhar muito essa questão dos processos e da tecnologia e equipe né essa tríade aí processo, tecnologia de pessoa é importante saber que a transformação digital ela começa aqui não adianta você fazer isso tudo e continuar com uma mentalidade é querer ir para um canal online operando como num telemarketing né ir para uma rede social esperando que o atendimento é o mesmo que um atendimento telefônico não é e aí uma outra coisa para fechar mesmo isso tudo agora é falar o seguinte gente assim transformação digital estar no digital é um caminho sem volta a experiência hotel né o setor de hotelaria é muito focado em experiência essa experiência do offline né que eu costumo dizer do momento da verdade ela também tem que ir para os canais digitais por isso é importante fazer uma convergência de todos esses canais que você vai usar aí na sua empresa tanto para venda quanto para promoção do que você comercializa e transformação digital e cultura digital é cultura né a gente costuma falar que é assim primeiro digital num pensamento digital first num pensamento de o que fazer primeiro sempre priorizar os canais digitais cliente quer agilidade o cliente quer conveniência e isso passa por uma coisa importante que é como que eu faço com que o meu cliente me veja consiga adquirir o meu produto de uma forma mais fácil como que eu interajo e me mantenho conectado com ele ao longo do tempo mesmo quando eu não estiver vendendo para ele ou fazer com que ele lembre de mim se ele já passou por mim em algum momento já visitou ou já esteve hospedado no meu hotel como é que eu faço ele lembrar de mim o tempo todo então é essa mensagem que eu queria passar eu vou deixar todos os meus contatos aqui acho que aqui embaixo se alguém tiver mais dúvidas sugestões quiser entender um pouco mais sobre determinados assuntos hoje a gente deu uma passeada aí pelo universo de transformação digital a gente nem ainda entrou no universo de e-commerce com todos os tipos de e-commerce hoje que estão disponíveis tem muita coisa para falar mas foi para dar uma pincelada aí e para mostrar para vocês que é possível sim quem está do zero sair do zero e quem já está operando operar melhor ainda tá bom? bom dia para vocês Oi pessoal eu recebi com muito carinho o convite da Luciana para estar aqui falando para vocês hoje sobre o Instituto Humanitário Florescer da Serra que é uma organização do terceiro setor que tem o objetivo de implementar e apoiar a implementação das políticas públicas de desenvolvimento territorial para geração de trabalho e renda e como o nosso evento aqui é sobre empreendedorismo nada melhor do que a gente falar um pouco sobre a experiência que o Instituto vem tendo aqui na região do Vale do Café eu preparei uma apresentação para vocês em PowerPoint eu vou compartilhar aqui para que o nosso encontro ele fique cada vez mais agradável mais dinâmico e também mais didático espero que vocês estejam vendo a apresentação primeiro queria me apresentar eu sou Francine Ramalho atuo há 20 anos aqui no Rio de Janeiro com apoio à implementação de políticas públicas voltadas a desenvolvimento territorial e eu escolhi a região do Vale do Café para trabalhar atualmente no sentido de trazer para vocês uma experiência que para a gente tem sido muito positiva que é a implantação das cidades inteligentes então esse é o tema da nossa palestra eu sou engenheira florestal especialista em gestão de bacias aerográficas e mestre em desenvolvimento territorial e políticas públicas hoje eu vou dividir aqui a nossa palestra em dois momentos primeiro mostrando quem é o Instituto e como a gente está fazendo para conseguir atuar aí como agentes de transformação dentro desse território que é um território tão significativo para o estado do Rio de Janeiro no que se refere ao turismo o agronegócio a produção de serviços ambientais primeiro eu queria falar para vocês sobre a criação do Instituto que foi em 2016 então nós temos quatro anos de idade apenas e temos essa missão que é melhorar a qualidade de vida da população que vive nessa região no entanto essa missão a gente pode conquistar por vários caminhos só que nós encontramos esse esse objetivo que é o objetivo maior da nossa instituição apoiar a implementação dessas políticas públicas com foco no desenvolvimento territorial sabendo que a nossa região tem uma vocação ambiental e tem também todo um potencial para a produção de alimentos e também para o turismo seja ele de aventura turismo ecológico um turismo de experiência turismo rural então nós estamos focados em apoiar pequenos empreendedores que queiram atuar também com a gente nesse desafio é só para mostrar para vocês né a nossa região a região do Vale do Café é a gente escolheu essa região por vários motivos e um deles é que nessa região se concentra um ponto de fragmentação florestal representativo da Mata Atlântica tá aí dá para ver melhor nesse slide esse é o corredor da Serra do Mar que está aí parecendo o desenho de um porquinho e nesse quadrante menor é exatamente onde estão concentradas as cidades os municípios do Vale do Café foi aí que no momento em que houve todo esse 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 desenvolvimento de produção do café foi rompido esse cordão de Mata Atlântica vocês podem ver né que tem fragmentos mais para a esquerda e mais para a direita e exatamente aqui existem pequenas ilhas de vegetação que precisam ser reconectadas com o corredor e o Ministério do Meio Ambiente por meio aí da Constituição de Mosaicos definiu determinou por meio de um trabalho que foi executado em 2006 2007 essa região como corredor de biodiversidade Tinguá Bocaina então boa parte da região do Vale do Café também é o corredor de biodiversidade Tinguá Bocaina então a nossa estratégia ela está focada na na relação que a gente pode construir aí né positiva com esse território no sentido de reconectar fragmentos florestais sabendo que precisa existir vida também nessa região então saber quais são os bons empreendimentos que podem vir somar com essa região e fazer com que de fato essa área ela seja reconectada novamente para que grandes fluxos não só de sementes de aves de animais possam passar por essa por esse ponto então nós fazemos isso né nós fomentamos e executamos diferentes projetos ambientais socioambientais para gerar trabalho e renda em especial nessa região bom como eu disse né falar sobre a região do Vale do Café é falar sobre os municípios que existem ali e também das pessoas que ali estão inseridas e que precisam de alguma forma viver precisam ter qualidade de vida e nada mais inteligente do que nós criarmos cidades inteligentes para que isso aconteça e não existe como a gente trabalhar o conceito de cidades inteligentes acelerar esse processo se nós não pensarmos nos quatro agentes da inovação que são basicamente o poder público a sociedade civil as empresas e o setor do conhecimento como as universidades as áreas acadêmicas então se pensarmos juntos nós construímos esse ecossistema de intraempreendedor social né agindo em conjunto de forma sistêmica estruturada e organizada não basta apenas o poder público fazer a parte dele nós enquanto sociedade civil também precisamos fazer a nossa parte da mesma forma as empresas e aí aqui eu trago a visão do pequeno empreendedor né que cabe muito bem nessa região muito mais do que grandes empresas quando a gente fala do empreendedor que planta o seu alimento e vende quando a gente fala de uma como a gente vai ver aí no evento empreendedores que constroem seus negócios baseados em alimentos como a panificação e outros mais né os próprios hotéis e pousadas pequenas casas que se transformaram pequenos sítios que se transformaram em pousadas então são esse tipo de é esse tipo de empreendedor que nós estamos falando aqui ok e isso é que vai ajudar a gente na construção dessas cidades que que na verdade constitui as cidades inteligentes é uma cidade ela é inteligente se acima de tudo ela for uma cidade humana né que pensa no cidadão que pensa na população que precisa viver bem e com qualidade uma cidade ela é inteligente se ela traz consigo uma eficiência nos recursos disponíveis de serviços disponíveis para a população então pensando por exemplo no poder público que melhora a qualidade do seu serviço público para atender a nossa população e uma cidade ela é também inteligente se ela consegue mostrar a sustentabilidade dessa região olhando os três conceitos né que é o pilar da sustentabilidade a economia a questão ambiental trazendo consigo a questão ambiental e também social então quem são os agentes que já estão envolvidos com a nossa instituição os cidadãos que também podem ser pequenos empreendedores e o setor do conhecimento como que a gente consegue abranger todo esse público dentro do trabalho inteligente da nossa instituição bom se esse cidadão gera serviços ambientais na sua propriedade como a produção de água como a produção de floresta como o sequestro de carbono por exemplo né da atmosfera para gerar mais oxigênio isso já é um ponto positivo para agregar valor ao trabalho que está sendo feito do ponto de vista do desenvolvimento porque existem recursos financeiros para que auxilie o cidadão o proprietário rural nesse processo também cidadãos proprietários rurais que se preocupam com a produção agrícola sustentável que quer um alimento saudável um alimento orgânico agroecológico que queiram participar de propostas de construção de rotas turísticas também porque a gente sabe que a venda de roteiros turísticos para a nossa região é um ponto positivo para trazer pessoas para conhecer a nossa região e fazer com que isso seja planejado de forma ordenada tá e também a comercialização dos produtos dentro da própria região onde ele é produzido né pensar na venda desse produto e desse serviço dentro da região para atrair esses não só a turista mas também pequenas pessoas empreendedores que tenham esse mesmo olhar que nós temos então se a gente quer impulsionar a economia local se existem empreendedores que queiram impulsionar a economia local e que tenham interesse em trabalhar de forma coletiva isso é um ponto importante que a gente traz porque na instituição todos os programas que a gente desenvolve é para atuar de forma coletiva a gente sempre lembra essa frase né quem quer ir rápido vá sozinho mas quem quer ir longe vai junto né vamos todos juntos para que a gente consiga ir cada vez mais longe e do ponto de vista da instituição ir junto é o que vai transformar essa região numa região reconhecida não só do ponto de vista do estado mas também do ponto de vista do nosso país né como uma região aí bem bem apta ao turismo local né regional e o setor do conhecimento como eu falei né que também tem esse interesse em impulsionar a economia local mas acima de tudo que ele queira construir né interessados informar profissionais que possam contribuir com esse objetivo que é o nosso e das pessoas que estão se unindo ao instituto bem como que o instituto está pensando a sua estratégia para atuação institucional se a gente sabe aí que a região do Vale do Café é grande e o terceiro setor a instituição do terceiro setor trabalha com recursos reduzidos nós pensamos na construção de um case na construção de um de um projeto piloto que possa dizer deu certo vale a pena nós vamos conseguir fazer isso em outros municípios então nós pensamos já que a gente sabe que dentro de um micro território do Vale do Café existe uma vocação que é ambiental e um potencial turístico e agroecológico nós vamos atuar com um projeto experimental um programa piloto para ver até onde a gente consegue caminhar com sucesso e com eficiência para mostrar para todo mundo não só para as pessoas que estão envolvidas mas para aqueles que usufruem desse serviço que vale a pena e que dá certo a gente fazer o desenvolvimento estando aí nas mãos também do terceiro setor como protagonista desse processo nós escolhemos aqui o município de Pontes, Frontenha e Mendes com esse objetivo aproveitar essa vocação desse território utilizando-se dos recursos ali disponíveis para gerar trabalho e renda na região qual é essa vocação turística e agroecológica e quais são esses recursos bom esses recursos são diversos o primeiro os recursos humanos porque nós temos aqui bons profissionais capazes de desempenhar as atividades intelectuais e também todos esses recursos naturais que a gente tem aqui que a gente sabe que é valioso para fazer com que o turismo e a agroecologia aconteça nessa região foi assim que a gente iniciou então um pequeno bate-papo junto aí com algumas pessoas da cidade para falar sobre o nosso sonho então a gente tinha que contar o nosso sonho para mais pessoas e aí nós decidimos definimos a realização de um seminário que aconteceu em 2019 em agosto de 2019 aí está a foto onde a gente pôde reunir alguns pequenos empreendedores da nossa da nossa região né desses dois municípios do microterritório do Vale do Café e falamos sobre agroecologia sobre agronegócio e falamos também sobre o turismo e as diversas modalidades de turismo que a gente pode pensar para esse microterritório esse evento foi um evento de dois dias nós tivemos a parceria o apoio de algumas instituições que são relevantes que é o Instituto Federal onde aconteceu o evento a Embrapa Agroecologia Agrobiologia perdão que veio com toda a força trazer conhecimento técnico para a gente o SEBRAE que apoiou não só tecnicamente mas também financeiramente junto com o Comitê de Bacia do Guandu o CETUR que é a Secretaria de Turismo do Estado e a Ema Terrinho que também veio contribuir aí com todo o seu conhecimento com todo o seu know-how histórico aqui nos municípios do Vale do Café tivemos como realizadores desse evento quatro instituições importantes além do Instituto a APROVAC uma associação de servidores do município de Paulo de Frontenha Aipo que também é são assim como a APROVAC uma associação de produtores rurais aí está a lista de presença só para vocês verem foram dois dias de evento muito produtivo e no final nós tivemos uma oficina de direcionamento estratégico onde por meio do do SEBRAE nós conseguimos alcançar aí uma visão né que trouxe está descrita nesse relatório sobre o que as pessoas pensam sobre o turismo e o que elas querem ver daqui pra frente que aconteça aqui e aí as perguntas que foram respondidas o que as pessoas aprenderam com o evento quais são os desafios que deverão ser enfrentados aqui pra que haja desenvolvimento mesmo né e aí foram vários vários tópicos apresentados o que que a gente já tem de bom e o que como que a gente vai fazer pra pra alcançar esse desafio ou seja aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar que não basta apenas né é importante a gente saber aonde nós estamos sim aonde nós queremos chegar sim mas a gente precisa saber qual é o caminho que vai fazer a gente chegar e se a gente está caminhando esse caminho junto isso é fundamental porque as pessoas não podem seguir cada uma pelo seu caminho elas precisam ir junto por isso os agentes da inovação precisam estar unidos integrados né de forma sistêmica porque senão fica cada um indo por um lado todo mundo fazendo as vezes a mesma coisa né e demora pra alcançar aí o objetivo então esse trabalho ele veio mostrar isso pra gente nós pedimos também o apoio dos participantes pra mostrar um pouco pra gente o que que é a propriedade qual é o empreendimento deles e aí eles responderam uma ficha e esse que é um diagnóstico né ele foi sistematizado e apresentado em forma de 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 planilha que vocês vão ver depois então o que que na verdade perdão gente que eu me perdi aqui nos nos slides é sobre o desdobramento desse seminário né o que que ele trouxe pra gente uma avaliação junto com os organizadores do evento construção aí de um programa chamado programa oportunidades rurais vocês vão ver ali mais na frente a sistematização de informações sobre esse diagnóstico né e quais são as potencialidades dessas dessas propriedades onde a gente conseguiu montar aí uma linha temática né o que que são as linhas temáticas o direcionamento as diretrizes que a gente precisa seguir pra gente caminhar esse caminho sair de onde a gente tá até onde a gente quer chegar juntos unidos então nós falamos sobre governança falamos sobre meio ambiente falamos sobre agronegócio e sobre o turismo rural aí a consolidação do nosso programa foi uma reunião estratégica das instituições que eram organizadoras né foram organizadoras do evento onde se consolidou esse programa programa oportunidades rurais depois essa logo mudou vocês vão ver ali na frente uma logo nova o SEBRAE veio pra apoiar a gente depois de um diagnóstico num planejamento junto às propriedades rurais né a gente queria olhar pras propriedades e dizer essas propriedades são capazes de já são aptas a receber o turista para despontar aí o turismo no Vale do Café e aí nós fizemos uma reunião que foi uma reunião de base e depois o SEBRAE junto com o Instituto Humanitário Florescer da Serra visitaram essas propriedades no município de Paulo de Frontem e no município de Mendes constituindo aí um diagnóstico um único diagnóstico né mostrando qual é aí a capacidade já de desenvolvimento que essas propriedades elas se encontram a partir daí nós validamos né aí tem mais propriedades né foram 13 propriedades visitadas em Paulo de Frontem e 10 propriedades visitadas em Mendes e aí vocês podem ver cervejaria Ferdinand algumas propriedades que produzem ovos caipiras propriedades que tem produção de água propriedades que ainda estavam ainda em processo ainda de de pensar o que quer para sua para sua atuação regional uma série de a panificação né da Rosiane aí o sítio legado então todas essas propriedades além de cadastradas também foram pensadas aí o que que precisava ser feito para melhorar para que o turismo pudesse acontecer nessas propriedades depois nós realizamos mais um evento que nós chamamos aí de agenda 2020 foi no final de 2019 a gente estava planejando todo o ano de 2020 o que que a gente precisaria fazer para que a gente pudesse aí alcançar o nosso objetivo então nessa agenda nós posicionamos numa planilha as ações né como que a gente teria que fazer para essas ações elas serem realizadas né quais eram os objetivos dessas ações quando que a gente ia fazer quem era responsável por cada ação e aí nós começamos né isso foi do ponto de vista como vocês podem ver da produção de serviços ambientais propriedades propriedades que estavam focadas na produção de serviços ambientais outras com foco no agronegócio e outras no turismo rural é claro que algumas propriedades elas tinham interesse em duas áreas existiam propriedades que tinham interesse em três áreas e aí a gente montou essa agenda comum para que as pessoas se posicionassem dentro desses grupos e pudessem realizar as ações que eram de interesse individual para que depois a gente pudesse constituir aí o produto coletivo né que é um produto único que pudesse beneficiar a todos os envolvidos é esse fluxo foi uma maneira né que nós encontramos foi a primeira atividade que a gente começou a realizar da agenda 2020 e aí foi logo depois do do ano novo né a gente começou e do carnaval a gente começou aí a planejar no período aí de fevereiro em março nós fomos para campo com esse pensamento desse fluxo que era fazer com que é a gente chamou de anfitrião o anfitrião nada mais era do que aquele empreendedor que tinha interesse em participar de um circuito turístico ele entrasse e fosse visitado por uma comissão essa comissão avaliaria a propriedade avaliaria o seu empreendimento e se tivesse tudo ok ele entraria nesse roteiro que estaria vendido estaria sendo vendido no site e depois com o tempo sendo aperfeiçoado né porque a gente parte sempre do princípio de que feito é melhor do que perfeito então se a gente ainda a gente tem um empreendimento que ele não está totalmente pronto a gente consegue fazer uma avaliação ainda pré-eliminar que possa garantir a entrada dele no circuito para que ele possa gerar recursos financeiros para poder melhorar a sua propriedade esse é o pensamento da nossa instituição porque senão a gente nunca consegue caminhar né se a gente achar que tem que ficar perfeito ter a gente não vai conseguir nunca começar então caso a propriedade realmente fosse observada que ela não tem nenhum tipo de atrativo que ela ainda não está né ou empreendimento ainda não está apto a receber o turista a gente a gente retroalimenta esse sistema né por um fluxo contrário para que ele possa melhorar com capacitação com planejamento com treinamento e trazer de novo ele para dentro desse 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 circuito aí desse dessa avaliação né que é o input do empreendedor dentro aí da da avaliação que a instituição vem fazendo e aí gente isso aí aconteceu já é vocês podem ver aqui na nossa linha do tempo né nós iniciamos o trabalho em maio de 2019 e fomos até fevereiro março de 2020 com isso de 2020 com um circuito experimental feito pelos próprios empreendedores que estavam interessados em entender esse processo né então eles começaram a fazer a gente parou paramos nossas atividades no dia 14 de março de 2020 quando veio a pandemia que estava nos impedindo a manter as aglomerações os nossos eventos são sempre muito cheios né 50 pessoas 60 pessoas e também as atividades de campo então nós paralisamos esse processo esse é um trabalho muito difícil de ser feito dentro aí do aspecto da que a gente está trabalhando agora né dessa dessa visão mais tecnológica e também a gente estava num momento de adaptação então nós paralisamos essas essas atividades e estamos pensando aí numa 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 nova roupagem que vai ajudar a gente a desenvolver melhor né dar sustentação ao trabalho da nossa instituição pra que a gente não perca todo esse processo que já aconteceu esse é o nosso objetivo tá aí só está descrito os marcos que vocês estavam vendo lá né nós começamos com o evento em agosto de 2019 como eu falei e o último evento nosso nosso encontro foi a experimentação do turismo rural desse roteiro prévio que a gente desenvolveu aí que foram três dias de trabalho dia 13 14 e 15 a gente parou no dia 15 como eu tinha falado 14 né em síntese só pra mostrar pra vocês né o que que é esse programa esse programa ganhou uma logo nova programa oportunidades rurais com foco no agroturismo e é pra gente fazer aí um nivelamento com vocês sobre o que que é de fato é o que que esse programa vem trazer eu montei aí esse essa essa hierarquia de ações né onde nós entendemos que num primeiro momento esse empreendedor né que ainda ainda está melhorando a sua atividade esse proprietário rural que quer empreender é esse artesão que tem vontade de lançar aí os seus produtos no mercado eles num primeiro momento na base de tudo eles precisam e e é bom que passam passam por um processo de capacitação e treinamento né e aí a gente pega aí desde a produção do alimento no campo como tratar terra né como preparar terra para a produção de tal produto de tal alimento como por exemplo como cuidar da 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 dos quartos do hotel né esse serviço aí de camareira né que a gente chama então desde um trabalho de de mediação de conflitos né a título aí de trabalho coletivo de trabalhos em grupos até o desenvolvimento de planejamento e aprovação de projetos é que venham captar recursos para os trabalhos que a gente quer desenvolver aqui então nós estamos trabalhando tanto a nível individual para que os resultados apareçam de forma coletiva para aquele público que a gente quer trabalhar e também de forma interna né pensando aí todas as fases que a gente precisa como profissionais melhorar né passar e melhorar para a gente poder trabalhar esse nosso público externo e pensar no planejamento disso e também no mercado porque não adianta nada se a gente não pensar no mercado se esse mercado ele vai conseguir absorver toda essa oferta que a gente tem para entregar né então a gente precisa pensar nesse mercado a gente precisa pensar quais são os produtos quais são os serviços que vão ser bem aceitos por esse público que vai nos visitar e também pelo próprio público interno que nós vamos alcançar e aí no final das contas a venda coletiva essa venda do que? é de produtos como os alimentos como o artesanato e também serviços como o próprio roteiro turístico as feiras os festivais os eventos que vem acontecer estarão todos desenhados dentro de um calendário turístico para esses dois municípios a gente está falando aqui de dois municípios ainda tá gente que é o microterritório do Vale do Café que é o nosso projeto piloto só para a gente lembrar e pensar aí claro né nos pilares desse programa o que que é a base né por que a gente está falando de venda coletiva por quê por que a gente está falando de não só do proprietário rural em si mas também de empreendedores porque a gente sabe que tem artesão que não é proprietário rural ele é um empreendedor ele precisa às vezes ser capacitado e melhorado na sua atividade mas ele já é um empreendedor ainda que ele não esteja sendo bem ressarcido por todos os produtos que ele produz né que ele coloca no mercado então acima de tudo essa visão antecipatória de que é possível sim fazer turismo nessa região é possível sim alavancar o turismo por meio do circuito por meio de feiras eventos e festivais para o micro território do Vale do Café para pau de fronteira e para a mente porque para vassouras a gente sabe que é possível mas e para as cidades as cidades satélites é possível é possível a gente absorver o público que talvez não caiba dentro mais dos hotéis e das pousadas de vassouras para cá para essas cidadezinhas que estão próximas então isso é empreender é a gente ter essa visão antecipatória isso também é empreendedorismo tá gente e a visão sistêmica né pensar que fazer um roteiro turístico vai demandar ter produtos porque a gente vai ter uma oferta gastronômica de repente dentro do hotel e aí a gente quer trazer o alimento saudável para dentro desse hotel dessa pousada para oferecer para o nosso cliente que quer saber de onde está vindo esse produto esse alimento saudável né então isso é visão sistêmica é olhar para a agricultura já com olhar para o turismo é olhar para as questões ambientais né porque eu tenho um rio limpo um rio que eu posso tomar banho e penso já no meu turista que é o meu público-alvo então esse olhar ele é chamado de olhar sistêmico ok a base nossa ser o empreendedor se não tivesse o empreendedor não estaria nem fazendo sentido né a gente fazer esse evento e essa palestra a comunicação como que precisa ver como que deve ser feita essa comunicação e as parcerias constituídas para isso tá certo então gente só para terminar aqui eu montei esse fluxograma para mostrar para vocês de forma mais sistêmica o que que é o programa oportunidades rurais que é o seguinte se a gente olhar para baixo né do slide a gente está vendo ali o turista e aí eu posso falar do turista interno também posso né e do turista que está fora aí da região do Vale do Café que quer conhecer essa região se ele chega numa rede social num site em qualquer lugar de divulgação e enxerga que existe um roteiro turístico montado formado que existe eventos acontecendo um calendário turístico acontecendo para esse microterritório e que isso está sendo bem planejado bem organizado o turista vai querer conhecer né então esses dois produtos a minha esquerda e a minha direita bancas, feiras, eventos, festivais circuitos turísticos é o imã para o turista ah Francine então como é que a gente está como é que a gente vai pensar esse produto bom a gente vai pensar isso por meio dos empreendedores óbvio né são os empreendedores que vão organizar as feiras os festivais são os empreendedores que vão ofertar o circuito turístico ah mas eles vão saber fazer isso vamos aprender juntos né porque é para isso que serve o Instituto Humanitário Florescer da Serra para haver esse processo aí de coordenação desse programa de organização e de estruturação dos momentos em que a gente precisa atuar que vai ser onde vai ser possível a gente trazer os resultados então como que a gente pensou no fortalecimento desse fornecedor no fornecedor do artesanato do alimento seja ele processado ou in natura e também do circuito turístico né que eu estou chamando aqui de anfitriões que são esses proprietários rurais proprietários de pousadas e hotéis que querem participar do circuito as comissões então são as comissões que vão apoiar esse grupo de pessoas no caso dos fornecedores uma comissão organizadora 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 do que? do produto final que é a feira ou eventos festivais e também as bancas né e do outro lado do meu lado direito a comissão gente eu estou falando direito e esquerdo porque é o posicionamento aqui da minha tela para vocês eu não sei como é que vai sair e a comissão de avaliação do circuito turístico é essa comissão ela vai avaliar como eu disse né se ele já pode já está apto para entrar aí nesse circuito vendável tá certo? bem então a comissão organizadora ela constrói um calendário turístico e coloca os agentes que vão participar desses festivais dessas feiras e eventos e a comissão avaliadora de serviços faz uma lista de propriedades que são validadas por essa comissão e que já podem ser colocadas no site também para venda tá? e se é a coordenação do nosso trabalho é isso que a gente faz a gente planeja capacita se comunica faz o trabalho de execução monitoramento e avaliação também de todo esse processo para a gente ver aí se está dando certo tá? bem gente então aqui eu vou interromper o compartilhamento com vocês para voltar a minha telinha vou tentar aqui fazer o mais certo possível para não dar problema aí para vocês na 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 visão do do vídeo é acho que eu voltei aqui a tela né ainda está ainda está dando para ver direitinho a tela eu no centro né e e assim para terminar né eu queria dizer para vocês que é o que eu já disse antes que o trabalho do instituto ele ele foi paralisado por uma questão de pandemia mas isso não paralisou os nossos sonhos paralisou apenas as nossas ações no campo nós continuamos num processo de planejamento para trazer para vocês agora uma nova visão e aí uma visão tecnológica a gente sabe que esses empreendedores esses proprietários eles vão precisar se aperfeiçoar nesse processo também né assim como eu estou aqui né me organizando com as câmeras levei uma uma coça para conseguir montar essa essa apresentação aqui por conta de problemas tecnológicos mas a gente sabe que com o tempo essas pessoas vão conseguir aí garantir essa ferramenta para poder evoluir né então essa nova roupagem que nós estamos dando ao trabalho da instituição vai sair em breve esse é o recadinho que eu quero dar para vocês tá gente vai sair em breve vocês vão ver aí todas as redes sociais vão ver no site do instituto se vocês quiserem visitem o site lá do instituto www.florescedaserra.org.br estejam lá vendo os trabalhos que a gente já tem vai ser muito importante para a gente e aguardem que nós vamos trazer aí para vocês um belo trabalho que eu tenho certeza que vai ganhar escala né a ideia é essa é que a gente consiga fazer mais rápido também embora não deixemos de fazer juntos esse é o grande desafio que a gente tem agora e a gente sabe que a tecnologia ela vem sim para nos ajudar nesse sentido tá então eu espero que eu tenha contagiado todos vocês aí pequenos médios grandes empreendedores da nossa região ou até mesmo de fora que queiram vir conhecer a nossa região a participar com a gente desse processo conhecer a nossa instituição porque eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer um bom trabalho aqui junto não só com Convention Bureau mas também com várias outras instituições que querem realizar o mesmo sonho que a gente tá bem um grande beijo aí para todos vocês obrigada mais uma vez Luciana por toda a contribuição que você dá ao nosso trabalho no que tange a divulgação e também toda essa abordagem que você dá a essa região do Vale do Café tá bem? um grande beijo gente tchau tchau Olá pessoal nós vamos falar um pouquinho sobre negócios né nós estamos aqui na Fazenda Florença uma fazenda do século XIX do período imperial do café ela é uma fazenda que hoje ela tem o turismo como sua principal atividade e o plantio de cafés especiais né na área de turismo não é simplesmente um hotel fazenda nós temos tudo que tem normalmente os hotéis fazenda conforto de quadra de tênis de piscina sauna enfim toda uma área de lazer né mas nós temos também um produto turístico diferenciado e singular que nós temos uma casa sede toda original na qual os hóspedes fazem a visitação guiada temos também apresentação de peças teatrais que nós chamamos de sarau mas são peças de teatro com música com história nós temos também a gastronomia regional de época né das tradições das grandes fazendas e nós temos o plantio de cafés e cafés especiais não comodity como já foi no passado mas nós temos o plantio de cafés especiais que nós temos a seleção desses cafés tivemos já o prazer esse café foi reintroduzido aqui em 2017 em 2019 ganhamos o primeiro concurso foi o primeiro lugar no concurso de cafés especiais do estado do Rio e agora na safra de 2020 nós tivemos nós alcançamos quatro grandes concursos a nível nacional sendo um a nível internacional então agora nós vamos lá visitar o cafés eu vou mostrar para vocês aqui a casa sede na qual eu falei das visitações isso aí é geração de recursos para manutenção desse patrimônio porque nós recebemos também pessoas que não estão hospedadas na Florença mas vem para a região e faz esse circuito das fazendas nós somos contratados para isso então nós vamos agora dar um passeio lá no cafezal e eu vou mostrar para vocês um produto hoje que é um dos melhores produtos da fazenda pessoal dando continuidade nós estivemos lá na casa sede em frente à casa sede e aqui é o café uma cafeteria que nós temos no meio do cafezal o cafezal foi plantado em 2017 e hoje é um dos melhores atativos para quem gosta dessa experiência do turismo rural a essência o nome Vale do Café é uma fazenda que é do século XIX mas que hoje está aqui na volta das suas origens só que é com cafés especiais então nós temos aqui nós estamos no meio do cafezal como vocês podem mostrar essa cafeteria foi implantada no meio do cafezal e agora nós vamos aqui agora como mostrar para vocês que o hóspede quando chega aqui ele vê nós fazemos um café para ele e eu botei uma água quente isso aqui é uma peça chamada vandola e agora nós vamos fazer um café é o café Vale do Café que hoje desperta uma curiosidade muito grande esse café hoje é um café premiado ele ele desperta muito a curiosidade das pessoas porque é um café que ganhou o concurso de 2019 o melhor café do estado do Rio e atualmente esse ano safra 2020 nós estamos em 2021 o concurso da safra 2020 nós ganhamos quatro concursos a nível nacional desses quatro uma internacional então o café é um gerador de negócios as pessoas sentem super satisfeitas de virem ao Vale do Café e tomar um café e aqui nós temos broa de café doce de leite com café drinks de café então o café é um mundo de opções de alternativas então nós vamos agora tomar um delicioso café e os hostes e turistas adoram vir aqui e os hostes adoram vir aqui viver essa experiência continuamos continuamos na modalidade de visitação guiada a casa sede da fazenda mas o café visita a cafeteria o cafezal temos também peças teatrais apresentações de música inclusive aqui no cafezal jantar imperial enfim a fazenda florença hoje ela oferece uma alternativa cultural muito ampla a pessoa pode fazer uma programação de dois dias até aqui na florença e o café é um grande gerador de negócio não não vamos competir nunca com o commodity nem essa é a nossa intenção mas na qualidade nós temos tudo para poder atender os mais exigentes baristas porque somos campeões de diversas modalidades nosso café é o café natural modalidade seca natural todo selecionado manualmente só grãos maduros agora o café está entrando em fase de maturação daqui a uns dois meses nós já vamos estar colhendo a safra de 2021 e venho ao vale do café são inúmeras fazendas históricas algumas com café reintrodução do plantio de cafés como é o caso na florença é uma região singular e vocês vão se apaixonar pela nossa região e pela nossa cultura origens do Brasil e aqui nós estamos no nosso cafezal foi implantado em 2017 esse cafezal ele é um café assombreado aqui era um pasto de ervas nós não tínhamos nenhuma árvore e hoje nós temos o prazer de estar aqui é o café com árvores isso é um projeto de sustentabilidade que nós abraçamos com corpo e alma vocês podem observar tem o pé de frutas ali o pé de mamão está carregadinho isso daí ajuda muito a fauna local são muitos pássaros se vocês observarem aqui são árvores frutíferas árvores da mata atlântica então nós estamos com o café assombreado e isso daí é um orgulho para nós o Vale do Café voltar às suas origens mas com um projeto de sustentabilidade meu nome é Beatriz o pessoal me chama como Tisa eu sou ceramista aqui no Vale do Café sou arte educadora sou bonequeira tenho uma formação vinda do teatro e quando eu decidi vir aqui para o Vale do Café para buscar o meu território de afeto da infância eu decidi assumir a cerâmica para falar desse território esse território tem uma história muito antiga muito profunda como enfim tantos outros e que teve uma transformação meteórica durante um período de 100 anos ele saiu de uma condição de terra preservada de mata atlântica em pé onde moravam os povos originários para um território ocupado com café onde vieram os negros escravizados onde houve uma riqueza enorme então houve um contraste profundo entre a chegada dos colonizadores dos fazendeiros com suas fazendas enormes e a situação dos povos originários que aqui estavam que foram sendo retirados desse território e os negros mas nesse contexto apesar desse contexto histórico aqui se fez uma cultura muito rica nesse encontro e nesse embate se preservou e se estabeleceu um contato entre esses três povos de uma forma muito intensa e a gente tem aqui no Vale do Café uma riqueza enorme para contar em saberes fazeres em patrimônio material em patrimônio imaterial essa expressão se faz presente desde a gastronomia até os trançados até as religiosidades as festividades a bebida como a cachaça o café e a gente pode ao percorrer esse território encontrar essa cultura ainda presente e por ser descoberta e por ser multiplicada quando a gente pensa que alguém vem para um território que um turista se desloca de um território original seu para um outro território a gente pensa que essa pessoa vem em busca de conhecer esse espaço através das pessoas que ali estão como que elas vivem nesse território como esse território se constituiu enquanto história e qual é a cultura que se formou aqui a partir dessa vivência dessa temporalidade dessa espacialidade dessa corporalidade ou seja as pessoas o lugar e o tempo que foram formados essa convivência e essa cultura quando a gente vai olhar o Vale do Café a gente vê presente a cultura dos tropeiros por exemplo num momento num primeiro momento no início do século XIX essa região estava preservada como mata com seus povos originários puris principalmente coroados e tantas outras etnias mas a mais forte aqui na região era a etnia apuri e aí esse território foi mantido como considerado como sertão por estar intocado com mata em pé e essa mata e essa convivência com os povos originários fazia um bolsão de proteção para descida do ouro estávamos falando ali no final do ciclo do ouro mas Minas Gerais era o centro pujante de produção de riqueza no Brasil com o ouro descendo pelo caminho antigo o caminho real antigo e o caminho novo esses dois caminhos ladeavam esse bolsão de preservação da mata e dos povos originários aqui só atravessavam por caminhos que antes eram trilhas foram sendo usadas trilhas foram sendo usadas por tropeiros para passar por aqui levando para Minas Gerais suprimentos e nessa passada deixavam lavouras os pousos onde as mulas descansavam surgiam em torno lavouras e pequenos comércios trocas entre os povos originários a permanência de alguns sitiantes que aqui ficavam nessas lavouras cultivando para que os tropeiros passassem por aqui e levassem para Minas Gerais suprimentos e no retorno trouxessem o ouro então essa convivência já estabelece uma nova cultura uma cultura que é o encontro do modo tropeiro de vida das necessidades e da convivência dos tropeiros nesse território junto com os povos originários que aqui estavam existiam remédios né os remédios usados pelos povos originários também foram sendo passados para os tropeiros porque precisavam de buscavam curas na passagem necessitavam de cura na passagem então essa troca se estabelecia em formas de alimentação milho mandioca o inhame a taioba né verdes tubérculos que eram plantados que eram cultivados o amendoim né e aí se estabeleciam também modos de cultivo de a criação de porcos nessa região então você tem os embutidos muito fortes porque as carnes precisavam ser preservadas nessa passagem e aí você tem nesse momento uma convivência no vai vem de tropeiros de Minas para o rio do rio para Minas quando o ciclo do ouro se encerra em Minas Gerais o café já está chegando aqui no Brasil já está sendo cultivado no Rio de Janeiro nas encostas do Rio de Janeiro e em Resende mostrando que ele é um potencial ciclo econômico futuro para o Brasil esses mineiros então buscam uma terra possível para o café e encontram aqui nessa região que ainda estava preservada que tinha uma riqueza de solo por ter a floresta em pé uma região propícia para o café e aí com essa chegada dos mineiros abrindo o território com consentimento há todo um embate com os povos originários que acabam por ser confinados serem aldeados em conservatório Valença perdendo seu modo de vida dentro da floresta e sendo obrigados a se adaptar mas essa essa convivência deixou para a gente vários saberes vários alimentação né mandioca a base da alimentação na região vem dessa desse modo dos povos originários entenderem a terra perceberem o que que se dá aqui do que que se alimenta quando se está nesse território dentro da floresta e essa esse cultivo e esse alimento é passado e absorvido por esse ciclo seguinte então fica para para a nossa região todo um modo o uso de esteiras de taboa taboa como uma matéria-prima que vai estar presente até os tempos atuais nos trançados na utilização e aí nesse ciclo seguinte do café a gente vai então perceber vai ter né a presença dos negros escravizados que chegam da África de diversas regiões da África Congo Moçambique Angola trazendo consigo a sua cultura o seu modo de ser o seu modo de entender o mundo e aqui estabelecem uma resistência à escravidão então nas senzalas para a sobrevivência dos seus modos de ser como como pessoa como como humano no mundo surgem maneiras de permanecer cultivando suas crenças e seus modos de ser então surge na senzala o jogo um jogo decifrado de tambores de toque de tambores aonde os pares dançam e os pontos de jogo cifrados ora cultivam ora organizam ora estabelecem as suas crenças temos a capoeira que também surge nas senzalas como uma forma de luta mas disfarçada de dança então sempre no disfarce no no num modo como se diz num modo camuflado num modo camuflado de resistência para que não não fosse oprimida aquela forma de celebração aquela forma de resistência foi camuflado em forma de festejo que até hoje está presente até hoje ainda é uma forma de resistência dos povos negros e e o café trouxe muita riqueza atraiu muitas outras populações atraiu povos do mundo inteiro atraiu comerciantes vindo da Síria saindo pelo pelo porto da Turquia e chegando na região como turcos porque tinham seus passaportes carimbados no porto da Turquia e aqui chegavam sendo chamados de turcos de uma forma geral todos que saiam pelo porto da Turquia chegavam aqui como turcos com sua característica de comerciantes povos capazes livres e capazes e dotados de um talento para o comércio para fazer o entremeio entre os povos que aqui estavam e as necessidades que surgiam com quem ia chegando tivemos também a chegada dos italianos que trouxeram também seu modo de ser e de estar então a região do Vale do Café ela vai mostrando essa característica a cultura aqui ela tem as manifestações tradicionais como a caninha o jongo a capoeira os bonecões de Zé Pereira que estavam aqui presentes na década de 70 alegrando os carnavais vindos originalmente de Portugal com a banda de bumbo mas que no Brasil ganharam uma peculiaridade de se associarem à musicalidade do frevo e das marchinhas de carnaval e alegrarem dançando e celebrando personagens da região esse trabalho de resgate dos bonecões ainda não foi feito resgate das bandas de bumbo mas os bonecões de Zé Pereira saem no carnaval através de um trabalho desenvolvido como arte educadora que eu desenvolvi junto com o Museu Casa da Era e com alguns blocos da região trazendo um modo de construção que é próprio de Minas Gerais que é os bonecos de balaio com bambu e papel jornal com cola de farinha de trigo um modo bem rudimentar de construir e sair para brincar como ceramista eu vim dialogar com a terra a nossa matéria-prima como ceramistas é a terra e a terra ela é ancestral até o ser humano e a descoberta da terra como matéria-prima de expressão data de milhares e milhares de anos desde que o ser humano conseguiu dominar o fogo e a partir daí conseguiu entender que a terra submetida ao fogo se transformava numa outra matéria que foi chamada de cerâmica a argila ela é ela registra ela guarda a ancestralidade de qualquer lugar que você vá então quando eu percebi quando eu me percebi ceramista aqui na região quando eu assumi a cerâmica como minha matéria de trabalho eu fui buscar a pesquisa dessa história da região como contar para quem chega nesse território essa história tão bonita essa alegria tão grande e tudo que aqui foi vivido desde os embates até as alegrias e a cultura e a festividade e aí através da cerâmica eu fui pesquisar meus pares meus pares que fizeram cerâmica dentro dos povos originários como esses meus pares tratavam essa argila como eles trabalhavam o que eles imprimiam nessa argila qual era a intenção do fazer cerâmico nos povos originários nos povos primitivos fui buscar também nos povos africanos que aqui chegaram como que essa cerâmica feita com a própria terra com a terra do local o que se coloca nessa cerâmica enquanto expressão e fui procurar nos portugueses encontrei uma riqueza enorme e uma identificação muito grande ao perceber que esses traçados decorativos os grafismos as significações e os significados se entrecruzam nesse Brasil afora que as presenças estão aqui nas decorações das cerâmicas e aí fui buscar a minha própria forma de decorar a minha cerâmica utilizando a argila local que eu pego bruta trato no ateliê para falar dessa história vivida na região a cultura é essa relação do humano com seu espaço e com seu tempo essa relação dos humanos entre si a sobrevivência a necessidade de dar significado às coisas a necessidade de celebrar o divino é o que faz a cultura é o que constrói a cultura e aqui no Vale do Café a gente vai encontrando modos de celebrar modos de fazer patrimônio material construído o que a gente chama de pedra e cal a riqueza dessas da pujança econômica da região estabelecida na grandiosidade das fazendas mas também a riqueza e a resistência dos povos que foram aqui subjugados através desse processo de riqueza do café então a gente vem para o Vale do Café quando a gente recebe um visitante quando a gente convida a vir a região a gente tem celebrações que podem ser expressas em festivais temáticos onde toda a riqueza por exemplo do café é apresentado ou a riqueza da cachaça é apresentado a gente tem o cortejo das tradições onde todas as tradições se encontram para celebrar a gente tem o grande encontro e a necessidade sempre de manter essa a cultura atualizada é na vivência do dia a dia é na vivência do seu tempo contemporâneo que a cultura vai sendo atualizada ela vai sendo revivida ela vai sendo reestabelecida com seus valores e suas necessidades porque ela nasceu dessa adaptação para a sobrevivência seja ela uma sobrevivência material como os fazeres de trançados ou os cultivos de plantas e a gastronomia ou nos fazeres nas necessidades espirituais nas necessidades de simbolização de uma estada num território então o Vale do Café mostra isso de forma muito purgente porque sua história foi uma história condensada em um curto espaço de tempo em pouco tempo o Vale do Café deixou de ser uma mata preservada e habitada por povos originares aqui adaptados a esse modo de vida para ser uma região cortada por tropeiros para ser logo depois uma região que foi derrubada a mata que foi degradada do meio ambiente que o modo de sobrevivência tradicional foi deixado de lado e chegou o café e depois que nós tivemos o café foi embora o café deixou aqui um território com uma história com uma convivência com uma sobrevivência e a gente vem se reinventando e se reconstruindo a partir dessa história vivida e a cultura vem sempre se renovando ela vem sempre estabelecendo essa relação com o território de sobrevivência e de necessidade ao fazer a minha cerâmica ao pensar o projeto Rodas do Saber dentro do meu ateliê onde eu busquei trazer para dentro do ateliê as pessoas que faziam os fazedores de cultura os fazedores os sabedores do saber tradicional da região os conhecedores da história os historiadores os agrônomos que podiam nos contar um pouco da produtividade da terra quando eu busquei fazer isso foi para buscar como contar a nossa história como falar da nossa ancestralidade como falar da trajetória desse território através do meu fazia como entregar para aquele que vem ao nosso território um pouquinho de nós acho que cada vez mais o ser humano ao se deslocar do seu território original ao buscar uma viagem ao ir a um outro território ele quer estar em contato com essa intimidade com esse próprio com essa particularidade do território que ele está visitando ele quer esse encontro ele quer estar junto com o modo de viver e de fazer e de celebrar desse lugar aonde ele está indo então estar sempre disposto a receber a criar um vínculo a afetar aquele que visita ou seja a criar laços de afeto deixar essa pessoa com uma memória afetiva que vai estar gravada nela que vai transformar é próprio da cultura de um território é próprio da experiência que se oferta num território então o Vale do Café tem muito disso num novo ciclo num novo momento num momento mais contemporâneo após o ciclo do café nós tivemos a presença dos veranistas a gente teve a presença de vários fazedores de cultura na nossa região a gente tem a ofertar o clima dessa região o café está voltando para a região de um modo sustentável buscando a agrofloresta como seu habitat natural de produção regenerando o meio ambiente trazendo pujança econômica novamente para a região as cachaças estão sendo redescobertas os alambiques que aqui estavam antes do café estão sendo redescobertas e a produção de cachaça está de alta qualidade os embutidos que aqui sempre tiveram nunca deixaram de estar fazem uma alegria na gastronomia local os punks os modos orgânicos de produção a sintropia está presente no nosso Vale do Café então assim depois dessa história vivida do café o Vale do Café continua se reinventando nessa sobrevivência nessa convivência nessa necessidade de celebrar nessa necessidade de estar vivo nesse território de fazer esse território cada vez mais rico então fica aqui um convite para você vir visitar você ser afetado você vir desenvolver um trabalho aqui na região que oferta a natureza que oferta experiências de esportes radicais que oferta experiência da história da cultura e que enfim é um território sendo construído a cada dia sendo enriquecido a cada dia e que pode e tem muito a receber e a dar agradeço muito essa possibilidade de falar sobre a cultura e venham para o Vale do Café Olá meu nome é Rosiane eu sou do City Legado a nossa história ela teve origem na nossa infância que tanto eu quanto meu marido a gente ia para o mato colher ervas comer frutas comer frutas ervas para curar as frutas para nutrir então essa nossa origem trouxe todo um embasamento uma força maior para a gente sair da comodidade da cidade e buscar ir para o campo mas mas a nossa história verdadeiramente começou quando eu trabalhando de gerente de saúde segurança e meio ambiente numa empresa de engenharia onde eu aprendi muito eu vinha passando muito mal eu tinha vários desconfortos desconfortos gástricos eu tinha dor nas pernas em xaquica muito desconforto por conta de gases dor no peito e os médicos não conseguiram fechar um diagnóstico disseram que meu problema era estresse eu respeitei mas fui para casa e fiquei pensando porque na verdade eu sabia que não era estresse e aí eu questionei e pensei o que eu como todos os dias repetidamente que não seja natural lembrei do pão que é uma das minhas paixões e que eu comia pão feito por terceiros que eu não sabia nem quem era e que o pão ele tem muitos químicos o pão convencional que a gente come lembrei do leite que eu já havia lido sobre o leite que ele provoca amupo que na verdade nós não deveríamos tomar leite e o leite que a gente deve tomar é só da nossa mãe o restante do cálcio que a gente precisa vem de alimentos de folhas escuras então eu lembrei de tudo isso e aí cortei por um mês o pão convencional cortei o leite também e fiquei só comendo ovo cozido frutas no café da manhã e no café da tarde tomando chá eu tive uma melhora assim extraordinária eu não senti mais nada e aí eu percebi que realmente tudo tem uma base alimentar ou a base com os alimentos que a gente consome ou com a nossa forma de encarar o mundo o estresse que a gente cria por não conseguir resolver algumas coisas os problemas que nós criamos psicológicos psicossomáticos que também desencadeiam uma série de substâncias no nosso corpo que são nocivas à nossa saúde é como se a gente se sabotasse então aí decorrente de tudo isso a constatação de que o meu problema todo vinha do pão do leite e também dos embutidos que eu acabava me rendendo um pouco a esse tipo de ultraprocessado por conta de trabalhar estudar à noite aumentou a nossa vontade de sair da cidade além disso desses desconfortos todos eu também tive um problema sério de endometriose a médica quando constatou que tudo que eu sentia era endometriose também ela falou que eu tinha que operar e fazer uma cirurgia delicada eu escolhi não operar naquela situação eu primeiro queria entender se havia algo natural assim como lá na nossa origem os nossos avós brava gente com ervas e com os alimentos eu comecei a buscar se não havia algo assim natural alternativo que resolvesse o meu problema que eu não precisasse fazer a cirurgia e aí tudo isso que eu estou contando sobre a minha saúde sobre essas constatações que eu fiz nos levou a tomar um passo que a gente já queria ter feito há muito tempo atrás nós vendemos tudo que nós tínhamos no rio o preço irrisório até que nós queríamos buscar paz conexão com a vida então nós vendemos tudo que a gente tinha lá e compramos um sítio em Mendes aqui no interior do rio aqui eu me associei a pessoas que buscavam cuidar da natureza que buscavam trabalhar com alimento puro e mudei totalmente meu estilo de vida e chegando aqui eu via que a natureza é tão generosa tão generosa a gente passa fome por preguiça e por ignorância e é assim que eu penso sabe e aí eu comecei a me encantar com esse mundo cada vez mais natural que eu tive um pouquinho lá atrás quando eu era criança e aí eu pensei assim gente eu preciso estudar eu preciso trabalhar com essas frutas que a natureza está dando aí tão generosamente eu preciso fazer um pão que seja diferente daquilo que tanto me fez mal e aí eu fiz uma assinatura da Educar que é uma plataforma online de cursos e comecei a pesquisar sobre tudo um pouco eu já vinha lendo sobre várias coisas mas ali eu tive contato com pessoas que já eram experts em algo então eu fiz o curso de geleia 100% natural com a Letícia fiz o curso de pães de fermentação natural com ai desculpa esqueci o nome dele depois eu boto na publicação para vocês e desculpa porque eu estou cansada a gente trabalhou hoje na padaria e foi muito bom mas foi cansativo então esses cursos foram assim abriram o nosso horizonte de possibilidades eu pinto tela eu desenho eu sou programadora visual também além de tudo que eu já fiz e é uma das minhas paixões mas eu escolhi trabalhar com alimento porque eu me eu percebi a importância do alimento na nossa vida o alimento de verdade e eu queria muito levar para minha família um alimento de verdade eu queria entender porque que a gente está passando tão mal porque que a gente está adoecendo tanto e eu queria que o nosso sítio tivesse esse nome de legado que não fosse à toa porque sempre esteve na nossa mente resgatar valores e a gente entende que o alimento é uma preciosidade e a gente precisa resgatar essa percepção na humanidade de que o alimento é uma preciosidade que ele traz vida a frequência de um alimento puro é muito diferente do industrializado do ultraprocessado e aí por conta disso eu abandonei deixei um pouquinho de lado uma das minhas maiores paixões que era pintar dela para começar a fazer arte na cozinha e entendi como era feito o fermento natural eu aprendi a fazer o fermento natural eu fiz o fermento da água de nascente da jabuticaba que eu colhi no pé sem tóxico nenhum 100% orgânica e com uma farinha de trigo orgânica e ficou um fermento espetacular é uma vida assim que incrível a gente redescobrir tudo isso sabe para vocês terem uma ideia o fermento eu fiz de uma forma assim como o instrutor na Educar disse ele eu peguei uma fruta jabuticaba porque ela é rica em flavanoides antocianinas e tal então ela ia trazer para o fermento enzimas preciosas para compor o nosso fermento no final então eu peguei um um vidrinho um potinho de vidro limpo coloquei água de nascente filtrada coloquei metade de uma jabuticaba tapei com o filme PVC fiz os furinhos com a agulha de postura higienizada em cima e deixei quietinho no local fresco na minha cozinha depois de uns dois dias ele formou uma natinha branca bem suave por cima daquela água e da jabuticaba e aí eu tirei a jabuticaba misturei a farinha de trigo orgânica depois de dez dias misturando água de nascente farinha orgânica aquela mistura inicial eu consegui criar o fermento natural algo assim lindo maravilhoso a gente ver aquela vida sabe e a gente criar aquela vida e é uma coisa bacana é que por isso eu fiz aqueles furinhos no plástico quando eu fiz isso foi pra capturar as enzimas bactérias boas que estão presentes no ar é é muito bacana porque a gente mora numa mata no meio de uma mata agora tá noite não dá pra mostrar a vocês e pra vocês terem uma noção as árvores aqui tem fungos coloridos então são fungos de cor vermelha laranja verde não são cinza igual a da cidade isso é indicador de ar puro sabe isso é muito bacana a gente descobrir essas coisas também estando aqui e essas bactérias que eu capturei através da jabuticaba elas é que enriquecem o fermento pra vocês terem uma noção o fermento se tornou uma colônia de enzimas e bactérias do bem ou lactobacillus se vocês preferirem e elas transformam o carboidrato de forma que o nosso corpo não absorve fácil e o índice glicêmico do pão fica muito baixo isso foi legal porque alguns fregueses nossos começaram a comprar partindo desse princípio da literatura que já existe que é baixo índice glicêmico pão de fermentação natural e eles me reportaram que quando eles consomem o pão da padaria convencional o índice glicêmico deles quando eles vão medir sobe e quando eles consomem o pão que eu faço não mexe o índice deles não salta a glicemia deles então é muito bacana a gente saber isso a gente descobre que verdadeiramente a gente está fazendo um bem pra gente e pro nosso próximo além disso a fermentação natural ela biodisponibiliza minerais e vitaminas que o nosso corpo não absorve sozinho isso é incrível se a gente lembrar também que nós somos muito pouco humanos e mais bactérias e que o nosso corpo pra produzir hormônios e absorver uma série de vitaminas ele também precisa da ajuda de algumas bactérias que estão presentes no nosso corpo pra que elas transformem no nosso intestino algumas vitaminas em serotonina e melatonina e assim vai pra aqueles que são nutricionistas vão saber explicar melhor isso mas tem essa historinha e essa pegada então está tudo muito interligado conectado e a gente está muito separado de tudo isso na cidade e quando a gente não busca conhecimento e aí foi assim uma sensação muito boa fazer um pão que estava fazendo bem pro meu corpo bem pro corpo da minha mãe que ela veio morar com a gente no sítio e meu pai isso foi magnífico também decorrente da nossa alimentação do pão e tudo mais muitos problemas que eles trouxeram do Rio de Saúde eles conseguiram sanar aqui com a gente naturalmente no sítio e isso foi libertador também o meu pai ele tinha diabetes adquirida ele era hipertenso tomava remédio para controlar a hipertensão a pressão tomava remédio para controlar a glicose e mesmo tomando remédio para controlar a glicose ele ainda tinha a glicemia alta a glicose alta no sangue e eu também propus ele mudar totalmente a alimentação aqui com a gente e usar umas ervas para controlar tudo isso então o meu pai ele não toma mais remédio alopático ele só usa ervas como o picão preto por exemplo que é uma verdura uma punk que fortalece as nossas células tornando elas tão fortes que um vírus ou uma bactéria se entra muito provavelmente não vai conseguir sair então isso é só uma pincelada nesse assunto não quero me aprofundar nele mas para vocês perceberem a importância da alimentação dos alimentos naturais na nossa vida então eles ficaram ótimos meu pai com relação a hipertensão e diabetes ele não tem mais problema então voltando lá para a fermentação natural ela então ela biodisponibiliza minerais e vitaminas que o nosso corpo não absorve sozinho ela baixa o índice glicêmico ela torna o trigo de fácil digestão e com relação a questão da fácil digestão do trigo uma das pesquisas que eu fiz também até li o livro do paradoxo dos vegetais as plantas as plantas elas produzem algumas substâncias que são defesas dela natural contra predadores algumas dessas substâncias no nosso corpo por causa inflamações e até desconfortos mas mesmo assim o processamento correto delas elimina essas substâncias e torna elas saudáveis o trigo ele tem a lectina que é uma dessas substâncias e a fermentação natural ela consegue mudar toda essa dinâmica da lectina no nosso corpo como eu falei para vocês eu passava muito mal e eu não sinto mais nada eu como meu pão eu não sinto mais desconforto é claro que isso aí é um conjunto de fatores é o pão que eu consumo é a manteiga que eu como não é margarina é a pastinha de grão de bico que eu faço com ingrediente 100% natural é o azeite que eu consumo com pão é a geleia natural que eu consumo com pão queijo de boa procedência natural artesanal e eu cortei os embutidos eu uso muito pouco imputidos na minha vida linguiça essas coisas eu quase não consumo mais é raro uma vez ou outra na verdade eu estou me tornando uma pessoa vegetariana sem ser radical mas eu estou nesse caminho porque inclusive a neometriose eu resolvi boa parte não eu não sinto mais nada do que eu sentia antes então eu tenho 52 anos e eu tenho muito mais energia eu não tenho não sinto mais aqueles calores da menopausa e tudo isso eu sinto que foi por conta da mudança alimentar então é uma questão que eu procuro trazer para as pessoas da nossa história para elas entenderem um pouco mais sobre o que pode mudar na vida delas se elas começarem pela alimentação também além das questões psicológicas que muitos de nós temos e que a gente também precisa tratar então o fato é que a nossa saúde mudou muito quando nós viemos para o campo consumindo esse tipo de pão consumindo alimentos quase que na sua maioria orgânico a exceção daqueles que a gente dá compra no mercado como feijão arroz que muitas vezes a gente ainda não tem produtores que tragam isso para a gente respirando ar puro bebendo água de inocente e tendo uma conexão maior com a natureza nossa energia mudou eu hoje dez anos depois eu estou com muito mais energia do que eu tinha quando eu estava morando no Rio eu não conseguiria fazer nem a metade do que eu faço hoje então o que eu tenho a dizer para vocês é que as geleias que eu faço que são geleias premium porque eu pego fruta muitas vezes orgânicas do pé que ninguém está dando valor está estragando no quintal do vizinho que ele não bota veneno que ele mora num sítio que é tudo natural e aí eu vou lá pego isso e faço uma geleia premium que é muito mais fruta do que açúcar que é feito de forma a preservar brilho frescor sabor e cor da fruta é algo inigualável isso tudo virou um grande empreendimento para a gente a gente começou com feiras algumas feiras locais e que muitas pessoas chegavam para a gente falavam assim ah não vai dar certo essa besteira você está perdendo tempo aqui ninguém vai comprar isso então eu vi muito isso mas sabe por que que eu não parei sabe por que que eu continuei porque eu eu acreditava muito no que eu estava fazendo eu tive uma experiência única na minha vida né eu me me lembrei de tudo que minha avó fazia e de como a gente vivia eu sempre questionei muito o status quo e essa inquietação é que é a base de um empreendedorismo sabe é isso essa inquietação é que faz a gente buscar soluções para coisas que a gente não está satisfeito da forma que está sendo feito e acho que esse é o impulso principal para se começar né você ter essa inquietação essa insatisfação além disso é você ter a disposição de buscar informação como eu fiz depois além disso é você ter coragem coragem para enfrentar pessoas assim para ir muito além do que as pessoas falam ah não vai dar certo você vai perder seu tempo ninguém valoriza isso não acredite tudo aquilo que você busca conhecer que você entende que você realmente vê a função dela a missão dela para algo extraordinário se você conseguir realmente enxergar o valor daquilo que você está fazendo da informação que você adquiriu você pode contar que alguém vai consumir aquilo que alguém vai comprar aquilo que você está fazendo principalmente se você agregar esse valor do conhecimento se você agregar a sua história a esse trabalho sabe nós não somos perfeitos estamos longe de ser estamos numa busca constante pelo desenvolvimento e aprimoramento e mesmo muita coisa que eu descobri eu ainda questiono uma parte delas porque eu sei que sempre tem algo mais por trás disso igual o átomo e a partícula de Deus quanto mais você busca algo menor do que o átomo você vai encontrando menor e menor e menor e eu acho que o conhecimento é assim você sempre vai encontrar algo mais profundo se você buscar e é isso o empreendedor ele precisa ter um estímulo essa inquietação ele precisa ter coragem ele precisa ter ousadia e vontade de fazer diferente eu acredito que esses são valores que a gente trouxe aqui para o nosso empreendimento que ainda está em desenvolvimento nós estamos aprendendo agora nós ganhamos a oportunidade de trabalhar numa padaria que já é tem já toda uma certa estrutura antes a gente fazia aqui no sítio essa é uma cozinha aberta onde a gente recebe os amigos onde a gente cozinha no fogão a lenha e eu tenho uma cozinha aqui do lado artesanal pequenininha onde eu comecei a fazer tudo e que hoje eu estou preparando ela para fazer somente as geleias antepastos alguns remédios também porque eu também aprendi a extrair princípio ativo de plantas e acreditem as plantas tem muito para trabalhar na nossa saúde existem pesquisas científicas seríssimas mostrando a importância dos princípios ativos dos fitos nutrientes das plantas dos alimentos e é por isso que os nossos pães eles levam abóbora eles levam batata doce eles levam linhaça chia semente de girassol eles levam frutas figo figo orgânico óleo de coco manteiga não é margarina a gente não bota é margarina a gente usa manteiga nos pães que precisam nós já temos uma linha de pães veganos que a gente usa óleo de girassol óleo de soja e chia e semente de linhaça junto com ora pronobis junto com chaya junto com taioba a gente tem uma infinidade de pães e assim como eu disse eu sou eu pinto tela trabalhei com área gráfica e eu tô levando pra cozinha aquele impulso artístico que eu tenho é preciso muito mais pra esse impulso aparecer mas o principal que eu me propus que é levar mais saúde pra minha família e pra aqueles que estão consumindo os nossos alimentos ele tá sendo atingido então é isso é é um pouco da minha história um pouco de quem eu sou do que eu vivi que eu estou compartilhando com vocês depois eu vou mandar o nome do professor do curso de pães de fermentação natural me perguntou por não lembrar agora e e enfim querendo falar comigo é só me procurar no instagram a gente ainda tá gatinhando com essa questão de mídias sociais a gente agora vai tentar melhorar isso também que isso é importante mas lembre-se sempre uma coisa o nosso trabalho é artesanal então assim como você faz um arroz e nem sempre ele fica igual certinho soltinho perfeito porque nós temos variações de preocupação de humor assim vai acontecer com os alimentos que a gente faz e principalmente porque as frutas elas não não são estáticas na terra a terra não é sempre não está sempre com a mesma composição ela está sempre se transformando decorrente daquilo que a gente dá pra ela e de que decorrente da nossa atividade com o meio ambiente então o brix de uma fruta vai variar de acordo com a nutrição que ela recebe da terra de acordo com o som de acordo com a chuva então lembre-se sempre que é o alimento artesanal ele é natural e ele precisa ser respeitado como tal obrigada aqui é um pouquinho da nossa mata colocar onde a gente cultiva shiitake e vai subindo a mata até o topo esse é o fungo colorido que é indicador de ar puro observe o fungo verde alaranjado se criando nessa pitangueira e aqui na mangueira vocês conseguem observar as manchinhas alaranjada rosácea as várias tonalidades de verde na cidade por conta da poluição os fungos são cinza vocês percebem até fungo branco como esse aqui que eu estou chegando bem perto aqui aqui o pé de tangerina pocã olha que delícia gente é muito bom isso ali na frente seriguela estão ouvindo o som é muito gostoso ouvir isso esse é o chalé que meus pais moram e aqui a entrada do nosso sítio a nossa casa ao fundo aqui é a nossa fossa biodigestora que nós colocamos para o chalé onde meus pais vivem agora então Maggie vem Maggie e Jade eita ferro que alegria que alegria gente que delícia gente que coisa linda né é uma riqueza é uma riqueza de detalhes aqui é isso que eu estou vendo deixa eu filmar ele bem de pertinho nossa quanta vida muito curioso eu não tinha percebido como era não só a gente morando assim para a gente perceber tudo aqui é coquinha seria né é tudo é coquinha imagina que delícia ele fez não vai pegar porque ele vai perdendo aqui por exemplo ficou só esse essas formigas tem que deixar né interessante é lindo e tem outra ali né aqui aqui ó né a balada ele abriu um no primeiro ano né então o que dizer desses pães né o mais claro de batata doce vegano com recheio de berinjela siciliana o verdinho vegano também de hora pra noves são compostos por linhaça farinha de trigo integral fermentação natural que é algo fantástico na panificação difícil mas fantástico para a saúde de quem consome então aí fica o recado pão de batata doce com berinjela indo pro forno e de hora pra noves e na padaria das palmas nós temos além dos pães de fermentação natural e outros quistuts biscoitos artesanais feitos na região geleias artesanais também prêmio algumas 100% orgânicas ovos caipiras e ovos orgânico doces regionais de coco de abóbora de figo mel e o o e o e o o e o e o Olá, meu nome é Antônio Leitão e é um grande prazer participar desse projeto Vale do Café Negócios. Eu gostaria de conversar hoje sobre compras, sobre redução de custos. Nós, empresários, eu sou empresário também, estamos sempre buscando aumento de vendas. Aumento de vendas é lógico que é muito importante. Aumento de receita, aumento de entrada de capital, é sempre muito bem-vindo, mas existe uma outra força, uma outra oportunidade de se fazer, de melhorar o resultado, que é através das compras. Compras, gestão de estoque, são custos que a gente, às vezes, não enxerga, estão um pouco escondidos, mas que são importantes, são componentes importantes na composição do resultado de uma empresa. Então, a nossa conversa hoje vai ser baseada nisso, vai ser baseada nas principais forças que corderam essa parte de custo, custo da empresa. E é nisso que a gente vai focar. Claro, vender, aumentar a receita é importante, mas reduzir custo também é bastante importante. E é uma coisa que, não vou dizer que é fácil, mas também não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, a primeira componente que eu gostaria de conversar é sobre a gestão de estoques. o estoque, seja de uma indústria, de um restaurante, de um hotel, estoque significa capital, é dinheiro da empresa que está ali sob forma de um produto. no caso de um restaurante, sob forma de um pedaço de carne, um quilo de farinha, um arroz. E, no caso, por exemplo, de um hotel, pode ser um vidro de shampoo, um amenity, pode ser um produto de limpeza, pode ser um cartucho de impressora. Então, tudo, tudo que a gente compra e armazena é estoque e é capital. É capital que está parado ali, é capital que está parado. Se ele está parado, a gente podia estar, a empresa podia estar usando para outras coisas. A empresa e o dono da empresa, os sócios, os controladores, né? Esse capital está parado e é muito importante que ele seja o mais racional possível, tá? Porque o estoque, obviamente, é necessário. Você tem que ter o estoque, você não pode comprar todo dia, ficar recebendo material todo dia. Então, você precisa ter uma quantidade guardada na prateleira. É importante isso para a sua operação estar funcionando, para, por exemplo, um restaurante poder vender um prato. Ele tem que ter os insumos para fabricar esse prato. Mas, por outro lado, esse dinheiro também, a gente não pode ter um excesso de estoque guardado nas prateleiras, porque o capital fica imobilizado, o dinheiro está parado lá. E a gente sabe que o dinheiro é remunerado pelo tempo. Então, às vezes, um estoque guardado durante muito tempo, desnecessariamente, é um custo a mais. É um custo que, como eu comentei anteriormente, ele está escondido. O gestor da empresa dificilmente enxerga. Então, toda vez que passar na prateleira do estoque, onde guarda material, lembre-se que aquilo ali é dinheiro, dinheiro parado. Então, a gente tem que cuidar e tratar com muito carinho, saber a quantidade certa que a gente tem que manter em estoque, saber o momento correto de executar a compra, a quantidade correta dessa compra, dessa aquisição que vai ser feita. Enfim, custo de estoque é algo que a gente tem que estar muito atento. Então, como eu havia comentado, são duas forças. De um lado, toda vez que a gente guarda produto ou compra produto desnecessariamente, a gente está impondo um custo de capital imobilizado. Mas, por outro lado, eu também não posso deixar o estoque muito baixo, porque ocorre o risco de uma coisa chamada, um termo em inglês chamado de stockout. Stockout é a falta de produto. E para um gestor de materiais, é a pior coisa que pode acontecer. É terrível você, por exemplo, num restaurante, deixar de vender o prato porque não tem material para fazer o prato, não tem insumo para produzir o prato. É inaceitável isso. E, no hotel, você vai deixar de fazer a limpeza, vai deixar de consertar um elevador, vai deixar de fazer uma manutenção, porque não tem material em estoque, o mínimo em estoque. Então, o gestor de estoque tem que estar sempre atento a esses dois fatores. Um é o stockout, você ficar sem estoque, não atender o seu cliente interno. E o outro é você comprar demais e ficar com o capital imobilizado nas prateleiras do seu armazém. Então, essa é a missão, essa é a missão de um gestor de estoque. E é óbvio que existem algumas ferramentas que nos ajudam a fazer gestão, alguns indicadores também que nos ajudam a mostrar como está sendo feito, como está sendo desempenhada a gestão do estoque. E eu diria que os principais, se não for o principal indicador, é o giro de estoque. É um indicador financeiro que é entendido em qualquer empresa, em qualquer empresa contábil, é bastante conhecido. Então, o giro de estoque, ele é calculado, falando assim de uma forma mais abrangente, ele é o valor do produto que você vendeu dividido pelo custo que ele tem em estoque. Então, ele vai mostrar o quê para a gente? Então, você tem uma empresa, um restaurante, você compra insumo, você produz o prato, vende o prato, ao férias e lucro. Ao férias e lucro daquele prato que você vendeu. Então, o giro de estoque, ele mostra, num período de tempo, quantas vezes você, a sua empresa, realizou esse ciclo. Que é, compra a matéria-prima, produz, vende, realiza o lucro. Compra a matéria-prima, produz, vende. Então, cada vez que você, que é realizado esse ciclo, é um giro de estoque. Então, quanto mais giros de estoque, num determinado período de tempo, melhor. Melhor. Significa que, você, a sua empresa, o estoque que você está gerindo, ele consegue fazer vários ciclos naquele espaço de tempo. Então, você aumenta a lucratividade, você está realizando vários ciclos, você está somando vários lucros que você realizou nesse período. Então, quanto mais vezes você girar, melhor. Então, esse é o giro de estoque, importantíssimo. Fácil de calcular também. Basta você pegar a quantidade, o valor do produto vendido, quanto você vendeu, sobre o custo médio de estoque de cada período, que você está avaliando. Isso num Excel, dá para se fazer tranquilamente. Tranquilamente. quanto mais o seu estoque estiver próximo do mínimo, quanto mais ajustado estiver o seu estoque, melhor vai ser esse giro. Melhor vai ser o resultado do giro de estoque. Um outro conceito também é bastante fundido, que acontece bastante com a gente até em casa, eu reparo às vezes que a gente comete esse erro até em casa, que é chamado Bull Whip. Bull Whip é uma reação exacerbada a uma variação da demanda, a variação da demanda do que você está tendo no produto. Vou dar um exemplo. Você é uma empresa que vende refrigerantes. Tem um quiosquezinho ali, um isopor que vende o seu refrigerante. Então, você compra o refrigerante, bota no seu isopor e vai vender. Aí, normalmente, você vende 10 refrigerantes, vamos usar 10, não, mas uns 30 refrigerantes por dia. 30 refrigerantes por dia é a sua média. Tem dia que você vem de 27, 32, mas, na média, 30. Vamos dizer que 30 é um valor esperado. Aí, um belo dia, uma bela semana, a temperatura sobe, vai para 40 graus e você tem um aumento súbito na demanda. Você passa de 30, a sua demanda passou para 120 refrigerantes por dia. Então, no primeiro ciclo, você fica desesperado e começa a comprar refrigerante, começa a comprar, arruma um lugar para armazenar e compra, compra, compra refrigerante, enche de estoque. E aí, essa onda de calor vai embora. A sua demanda volta para 30 refrigerantes por dia. E aí, o que acontece? O seu estoque fica abarrotado de refrigerante. Seu dinheiro fica todo parado ali, capital imobilizado. Então, esse efeito é o que a gente chama de bullwhip. Isso acontece em casa também. Às vezes, falta ovo, a gente vai lá e compra, sei lá, três dúzias de ovos e enche a geladeira de ovos. É muito comum. É muito comum. Então, é uma coisa para a gente ficar atento, a gente ficar gerindo estoque, gerindo capital da empresa, a esse efeito. Então, agora eu queria conversar com vocês sobre uma ferramenta também. Você vai falar, como é que a gente faz essa gestão de estoque e tal? Eu diria que uma ferramenta bem simples, que dá também para fazer com Excel, é você calcular ou determinar o estoque mínimo e máximo para cada insumo, para cada produto que você revende ou que você usa como matéria-prima para fazer o seu produto. Então, você pega o estágio de todos os produtos que você compra, os insumos e materiais, e você calcula. Você calcula, mais ou menos, você faz o cálculo do seu consumo de cada produto e, baseado nesse consumo, você determina o estoque, quantos dias ou quantas semanas de estoque mínimo você precisa ter para cada um desses produtos. E, da mesma forma, você também calcula o estoque máximo. Ah, mas você fala, como você vai calcular qual é a regra para o estoque mínimo? Não existe regra. Basicamente, vou te dar mais um exemplo também. A gente compra carne, carne bovina. Você tem um consumo médio de carne bovina de 20 quilos de carne bovina. O seu restaurante consome 20 quilos de carne bovina por dia. Então, se ele consome 20 dias e o seu fornecedor entrega aproximadamente 7, demora 7 dias para entregar, então, seria interessante você ter, pelo menos, duas semanas de estoque. Duas semanas de estoque. Se você consome 30 quilos por dia, você calcula 30 vezes 14, 3 vezes 4, 12, 3, 4, 4, 4, 40 e 420 quilos. Então, você teria que ter 420 quilos em estoque. Porque você precisa de uma semana para o seu fornecedor entregar, mais outra semana que é o seu estoque mínimo. E aí, o estoque mínimo é a quantidade que você deve ter no seu armazém para evitar o stock-out. Porque vai que o seu fornecedor falha. Ele entrega por uma semana, mas pode ser que aconteça, problemas acontecem. E ele pode demorar duas, três semanas. E você não tem alternativa. Então, o estoque mínimo já te dá um fôlego para você procurar outro fornecedor, para você comprar em um outro distribuidor. Então, essa é a missão do estoque mínimo. Então, é interessante listar uma página de Excel cada produto. Na outra coluna, você coloca o consumo desse produto, qual a demanda que cada produto tem. E aí, você determina quanto você quer ter. Então, obviamente, os produtos mais caros, você tem que tentar reduzir ao máximo esse estoque mínimo. Trabalhar lá no limite, porque o produto caro é mais capital imobilizado. O produto mais barato, você pode botar um estoque mínimo mais alto, para você evitar um pouco, diminuir o risco e tal. Então, e você também precisa ter em mente quanto tempo o seu fornecedor demora para ele pegar. Porque isso tem que ser levado em consideração também, para você emitir o pedido. Então, se daqui a uma semana você está calculando que vai atingir o estoque mínimo, você tem que botar o pedido hoje. porque o seu fornecedor vai demorar uma semana e você não pode ficar abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo é risco de stock-out. E também, da mesma forma, acima do mínimo, a gente já viu que é capital imobilizado. Esse aí é um efeito que a gente não sente, não percebe, mas ele está lá. Ele está lá consumindo recursos da empresa. Se você encheu o seu estoque, abarrotar o estoque sem necessidade, é o que a gente chama de custo escondido. Ele está consumindo o recurso da empresa sem ser percebido. Então, também, colocando a planilha, no estoque máximo, além dessa componente que a gente falou, que é a imobilização de capital, você precisa também ver o espaço físico. Ah, eu também não posso encher de farinha de trigo aqui, botar saca de farinha de trigo, porque eu não tenho espaço. Aqui no meu armazém não cabe isso. Então, o estoque máximo precisa se levar em consideração também, além da questão financeira, da imobilização de capital, a questão física, se o seu armazém comporta aquela quantidade de produtos. E também, se for um produto perecível, isso tudo tem que se levar em consideração quando você estipular o estoque máximo. Mais uma outra ferramenta também simples que dá para ser implementada tranquilamente, é um forecast de venda. Forecast é a previsão de venda, é outro termo em inglês. Na área de compra, a gente tem bastantes termos em inglês. E o forecast é a previsão de vendas, é uma ferramenta importantíssima. O gestor trabalhar com a área de vendas da empresa e tentar ter uma previsão, saber o que vai ser consumido, quando e quais quantidades. São essas três informações básicas, o que, quando e qual quantidade. Se você conseguir essas informações com uma boa acurácia, não vou dizer 100%, porque é possível alguém prever o que vai acontecer, ninguém tem bola de cristal, mas um bom vendedor, ele consegue se antecipar, ele consegue fazer boas previsões de venda. Quando ele está inserido, ele está focado no mercado, ele consegue passar para a área de compra, a parte de gestão de estoque, ele consegue passar informações preciosas. Então, é legal trabalhar com a área de vendas e criar uma rotina da área de vendas e sempre passar um forecast, sempre passar um forecast de venda, quanto ele acha que vai vender. se for um restaurante, qual o prato que vai sair, se for um hotel, quantos hóspedes, qual a expectativa de lotação. Para você, o gestor de estoque está preparado. A ideia é comprar um produto, disparar o pedido de compra no limite, bem ajustado, para evitar ficar imobilizado ou evitar stock-out. Então, é sempre assim. Então, o forecast de vendas, ele ajuda e ajuda muito. Uma ferramenta também bem simples, não requer, é só um bate-papo, criar uma rotina, uma planilha de Excel também, você consegue fazer essa previsão e passar para a área para quem está gerindo o estoque, para determinar o momento correto de disparar o pedido de compra. É mais uma vez. tudo é para a gente tentar manter o estoque o mais racional, o mais ajustado possível. Como eu comentei, estoque mínimo, quando a gente erra, a gente que eu falo gestor, quando a gente erra nessa gestão do estoque mínimo, acontece stock-out, a gente deixa a linha de produção parada. E quando a gente erra no máximo, a gente compra mais, ninguém percebe. é aquele que vai comendo o dinheiro silenciosamente. E o forecast de venda ajuda a gente manter os valores ajustados. Bom, o nosso próximo tópico agora, a gente já falou sobre a gestão, então, entendo-se uma gestão adequada dos materiais, a gente vai agora trabalhar a compra efetivamente. A compra, a gente precisa tratar de diversas formas. Um produto mais barato, um produto que tenha muitos fornecedores, o ideal é ir para um leilão. Você tentar cotar com o máximo de fornecedores possíveis, tentar regatear preço a qualquer custo. São produtos que a gente chama de, entre aspas, commodities. Eu vou dar um exemplo. folha de chamex, folha de papel sulfite para impressora. Isso é um material que eu comprava em hotéis ou estabelecimentos ou restaurantes, qualquer tipo de emprego. Todo mundo compra chamex. Uma coisinha ou outra ainda precisa imprimir. Chamex vende praticamente em muitos estabelecimentos, muitos, muitos, mas em qualquer esquina que se encontra chamex. Então, esse é um produto que a gente tem que ir para leilão, é para disputar mesmo, tentar regatear, regatear, ao máximo. Ao máximo para reduzir preço. Então, muita cotação, tentar descobrir fornecedores novos, pressionar, pressionar, mas de uma forma educada, polida, pressionar os nossos fornecedores para redução de custos. A gente tem que buscar redução de custos. Mas, por outro lado, também a gente tem produtos nossos que são mais sensíveis. São produtos que têm um valor agregado mais alto, que eles são importantes para a reputação e o nome da empresa. Então, esses produtos requerem uma negociação. Você precisa desenvolver a habilidade de negociar. negociar é uma habilidade totalmente possivelmente desenvolvível. Desenvolvível, não sei nem se existe essa palavra, mas se você acha que não tem essa habilidade, leia, estude, porque é bem fácil, é bem tranquilo de você se adaptar, de conhecer as técnicas. E a negociação é importantíssima. Negociação, principalmente de produtos de maior valor agregado, é fundamental para a empresa. Então, a primeira dica que eu daria quando você for negociar um produto desse importante é nunca ofereça a primeira oferta, o primeiro preço. Nunca, jamais. Deixar sempre a outra parte dizer quanto custa, qual o valor. Por que isso? Muitas vezes acontece em negociação você está esperando um preço e o outro lado ele te dá um preço mais baixo de primeiro. Mais baixo do que você estava esperando. Então, aí você já, se você está achando que vai negociar um produto por 100 e o seu fornecedor fala, o melhor preço que eu posso fazer é 80. O que você acha? Essa é uma negociação fantástica. Você já largou de 80, já largou com 20 a menos do que você esperava pagar. essa é a dica de negociação, a dica bem simples, bem tranquila. Nunca ofereça o primeiro preço. Deixa sempre a outra parte ter essa função. Nem sempre é possível isso. Às vezes o fornecedor está em uma situação que não é possível, mas sempre que possível deixar a outra parte oferecer o primeiro preço. que aí dali você só vai para baixo, nunca vai para cima. A gente só consegue negociar dali para baixo, às vezes que ele deu para baixo. Então, essa é muito bacana. Outra dica é tente se colocar sempre no lado do fornecedor, da pessoa com quem você está negociando. No passado era muito comum negociação que a gente chamava de força bruta. Sentava a mesa, batia na mesa, deixava o fornecedor no calor para ele ficar desconfortável lá na mesa, não servia água, não servia café, enfim. Mas todas as empresas, as grandes empresas já viram que essa técnica, essa metodologia não funciona. Não funciona. O fornecedor, aliás, pode funcionar em curto prazo. O fornecedor no curto prazo pode até atender as suas demandas, vai levar a goela abaixo, mas assim que ele puder ele vai te dar o troco. Ele vai te dar o troco. Então, isso e dar o troco num produto importante para a sua empresa é um negócio mais complicado que ele pode te deixar na mão. Ele pode te deixar na mão. E aí você, para desenvolver o outro, é um tempo e aí você vai ter descontinuidade no seu negócio. Então, a ideia é sempre manter um clima cordial, um clima amistoso, tentar entender o lado do fornecedor. O fornecedor é um vendedor que ele precisa mostrar resultado para a empresa dele também. Ele precisa mostrar resultado, ele precisa mostrar que está conseguindo bons resultados para a empresa dele, está fazendo o trabalho dele. Então, sempre que possível, tentar propor negócios de tipo ganha-ganha. dar um exemplo bem simples. Negociando, você está negociando preço, sempre puxando preço para baixo e tal, você falando, o fornecedor te oferece ideias, você diz, não, mas não dá para fazer por nove. Aí, não, nove não dá. Aí, você tem que, a ideia é sempre criar ou buscar uma alternativa para facilitar a vida do vendedor. Você pode falar, olha, você me vende a nove e eu aumento, eu triplico a quantidade. ou você me vende a nove e eu fecho um contrato, eu me comprometo a comprar com você durante um ano, X quantidade, entendeu? Isso é uma coisa que o fornecedor pode levar lá para a empresa e ver se é aprovado. Se for, você consegue o teu objetivo que era os nove reais. Então, esse tipo de negociação para produtos de alto valor agregado, produto importante para a empresa, é a melhor metodologia. sem dúvida nenhuma, já foi ultrapassada, aquele modelo antigo já não existe mais. A gente sabe que o fornecedor cobra lá na frente, ele vai cobrar na frente. Se ele tem uma perda, se o negócio não é bom para ele, para a empresa dele, em alguma hora isso vai ser exposto. Em alguma hora isso vai... Não pode ser um momento de agradar, pode ser um momento que a tua empresa não consiga se sobrepor a esse problema. outra dica também é negocie tudo, todos os itens de uma negociação e deixar para último o prazo de pagamento. Por quê? Quais são as questões mais importantes de uma negociação? É lógico, é o preço. É o preço. Você vai negociar a primeira coisa que você negocia é o preço. Você tenta focar no preço, reduzir o preço para a tua empresa pagar menos. mas o prazo de pagamento ele tem dinheiro envolvido também. Prazo de pagamento também há envolvimento de dinheiro. Então, se você negocia um produto para você pagar uma fatura de mil reais hoje e você negocia com uma outra negociação, você paga essa mesma fatura de mil reais e você paga daqui a 120 dias, esse mil reais daqui a 120 dias ele vale menos de mil reais. porque tem o custo de oportunidade de capital. Então, é o dinheiro no tempo. Mais uma vez, dinheiro no tempo. Mil reais daqui a 120 dias é muito menos do que mil reais hoje. Então, quando a gente for negociar com um fornecedor, negocia preço, negocia frete, negocia embalagem, negocia quem vai pagar o seguro, quem vai pagar o frete, quem vai pagar tudo. Ah, negociou tudo o pacote, fechou o pacote, agora vamos negociar o prazo de pagamento. O prazo de pagamento é importantíssimo. E não, esse negócio de pagar à vista, normalmente, esses descontos não são bons. Tentar, tentar esticar o máximo, dinheiro no tempo, esticar o máximo para que a sua empresa não fique com caixa descoberta. Porque a gente tem, toda empresa também, o indicador contábil, a gente tem o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. Então, por exemplo, a gente vende com cartão de crédito. Vendeu o cartão de crédito, o cartão de crédito paga daqui a 30 dias. Então, se todas as suas compras forem com cartão de crédito, o seu prazo médio de recebimento é 30 dias. Então, quando for negociar com o fornecedor, a gente não pode negociar um prazo de pagamento inferior a 30 dias. É sempre de 30, é 30 dias para cima, maior que 30 dias. 60, 120, até 180, se for possível. É negociar. Negociar não significa, não estou dizendo que a gente vai conseguir, mas é ir para a negociação com esses objetivos na cabeça. Eu não posso fechar nenhum acordo com o prazo de pagamento abaixo de 30 dias, porque senão o meu caixa vai ficar descoberto. Eu vou estar pagando antes de receber. E isso não dá, não tem a menor condição. Isso quebra uma empresa. Isso quebra uma empresa. então, deixar para último o prazo de pagamento, tá? E, bom, outra coisa importante, tá? A gente sempre, quando for desenvolver um fornecedor, for desenvolver uma nova fonte de fornecimento, a gente tem que estar muito atento à qualidade. Então, essa redução toda de custo que a gente conversou, está conversando aqui, ela não vale nada se a gente não conseguir, ao menos, manter o nível de qualidade que a empresa tem naquele momento. Então, é o que eu chamo redução de custo responsável. Redução de custo responsável é isso, é a gente usar de todas as formas, todos os recursos que a gente tem para reduzir custo, mas sem abrir mão da qualidade. Reduzir custo abrindo mão da qualidade é a coisa mais fácil que tem, é a coisa mais fácil. A gente sabe como tem fornecedores ruins para todo tipo de produto, para todo tipo de produto. Então, reduzir custo sem se preocupar com qualidade, qualquer um faz. Agora, redução de custo responsável é um grande desafio, é um grande desafio, sem dúvida, sem dúvida. Vou dar um exemplo. Uma pizzaria, pizzaria depende da mussarela. A mussarela tem que ser muito bem especificada, o sabor, quanto tem de leite, enfim, um bom comprador tem que desmiuçar, tem que ter uma ficha completa da mussarela, todos os parâmetros da mussarela, de forma que você consiga mudar de fornecedor, mantendo ou até melhorando a qualidade, ou até melhorando. nós compradores, nós que somos os gestores de compra e de estoque, não podemos abrir mão da qualidade. Então, é interessantíssimo, se for possível, claro, como fechar um novo fornecedor de um produto importante, isso eu não estou falando de um produto importante, não estou falando daqueles produtos comodos, não estou falando de guardanapo, são importantes também, mas não são o corno, não são o coração do emprego. Então, os produtos precisam ter aquele padrão de qualidade, padrão de qualidade não pode cair sob hipótese alguma. Então, se for possível, a gente fazer um relatório de visitas no fornecedor, é importante, você prepara um questionário, ver como está estruturada a empresa, se tem um departamento de qualidade, se está com, você entra lá no armazém, vê se tem um mínimo de matéria-prima nas prateleiras, vê se eles estão conseguindo manter produtos, às vezes a empresa está com dificuldade financeira, não consegue nem comprar, não consegue nem comprar matéria-prima. Então, prateleira é um ponto importante, quer ver um outro ponto importante? Banheiro, vão visitar o banheiro, se o banheiro estiver com odor, se o banheiro estiver sujo, sinal de que eles já começaram a não pagar, não estão tendo mais condições de pagar a limpeza. Primeira coisa que corta a limpeza, fazia faxina todo dia, agora faz duas, três vezes na semana. Então, visitar banheiro, ver, como eu falei, a estrutura da empresa, tem departamentos, departamentos estão bem estruturados, o armazém, banheiro, uma visita geral e tentem sempre buscar indícios, indicadores, para saber, a ideia sempre, o foco da visita é você entender a saúde da empresa, como a empresa está financeiramente, a empresa está bem, ela está pronta para se atender, porque você, fechando uma parceria com o fornecedor, você quer ter certeza que o fornecedor vai entregar no prazo, que ele não vai relaxar na qualidade, toda vez que ele entregar um produto, o produto vai ver dentro dos parâmetros que foi acordado um pedido no contrato, então, uma visita à fornecedora, a visita à fornecedora é muito importante, muito importante. Então, compras, a gente tem mais algumas ferramentas que são bem interessantes, mas não é muito o objetivo aqui dessa palestra, o gráfico dentro de serra para a gente analisar as demandas e analisar o nosso consumo no estoque, o MRP que serve para a gente fazer um planejamento das compras, um planejamento macro para a gente não falhar naquela gestão de estoque, né? E, bom, isso tudo, a Ninja Proc, eu tenho uma empresa, a Ninja Proc, que é uma plataforma, uma plataforma de compradores, né? Eu tenho, como se fosse o Uber de compras, eu tenho uma base com aproximadamente 2 mil compradores, a nossa empresa tem isso, né? Então, você, cliente, ou uma empresa, uma pessoa física, entra na nossa plataforma, preenche uma solicitação de compra, essa solicitação de compra, no momento que o cliente preenche, é distribuída para todos os nossos compradores. Então, os nossos compradores vão no mercado buscar, basicamente, redução de custos, né? Do que o, 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 você, o cliente, postou, né? E, as cotações vão sendo enviadas para o, para o cliente, o cliente vai vendo os valores da cotação, vai vendo o valor, o valor do frete, prazo de entrega, mas ele não vê, ele não tem acesso aos dados do fornecedor. Então, o cliente, quando vê uma cotação que interessou a ele, ah, esse aqui, um bom preço, um bom frete, um bom prazo de pagamento, mas não tem os dados do fornecedor. Se ele quiser ver os dados do fornecedor, ele clica, paga o FII para a NGPROC, e aí, o sistema já dá acesso à informação do fornecedor. Então, o nosso site, nós vendemos cotações, nós vendemos cotações. E também, além disso, nós temos um curso básico de compras na plataforma Simpla. Se você quiser, você vai lá e pode adquirir o nosso curso, que ele tem bastantes detalhes sobre essas ferramentas que eu conversei e algumas outras, ok? Então, espero que tenha sido útil essas dicas, espero que vocês tenham gostado. E, mais uma vez, sucesso para o Vale do Café. Olá para quem está assistindo às palestras do Vale do Café Negócios. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, a gente vai fazer um formato um pouquinho diferente, uma entrevista com a empresária Josefina Durini, que é também arquiteta, tem um histórico muito interessante na região do Vale do Café e vai contar a sua experiência não só com a questão do agronegócio, mas da sustentabilidade ambiental e a importância e o impacto que isso tem para a região e dentro da construção de um contexto global, né, Josefina? Conta um pouquinho para a gente a sua relação com o Vale do Café. Bom, eu comprei a fazenda em 2007, estava abandonada e a ideia e a ideia era recuperar justamente a sede, a parte histórica, mas o mais importante era justamente uma produção limpa, uma produção orgânica e uma produção que ajudasse a melhorar a região no sentido ambiental. Então, justamente o que, bom, da fazenda eu posso falar muito, vou resumir brevemente, nós temos como produção um búfalo, leite de búfalo, que vendemos para um laticínio perto, que faz uma mozarela maravilhosa e temos seu pomar, granja, horta e agora estamos há uns três, quatro anos com o café, um café muito bom, especial, orgânico, que está sendo, está dando muito trabalho, mas está dando muitas boas surpresas também. Bom, na fala hoje estava querendo introduzir, não falar especificamente da fazenda, sim, a minha experiência, em diferentes aspectos, mas um sonho que tenho há um tempo, há muito tempo, que, e por que não lançar hoje, neste evento, eu te agradeço, Luciana, o convite, realmente estou muito feliz de estar falando aqui com você. Por que não tornar o Vale do Café carbono zero? É um desafio, uma provocação, mas acho que estamos no ponto de que temos que tentar nos esforçar cada dia mais para ter um Vale do Café verde, um Vale do Café sadio, onde as empresas e as pessoas interessadas por esse meio ambiente que está tão mal no Brasil, que venham no Vale e trabalham e nos esforcemos tudo para ter um Vale melhor. Então, o que significa carbono zero? Ser carbono neutro significa calcular o total das emissões, reduzir o que foi possível e balanceá-las através da compensação de crédito de carbono. Uma espécie de balança ecológica, não? Sim. Na verdade, a gente tem que reduzir a nossa pegada na terra. O grande objetivo é que a gente tenha o mínimo de impacto possível, não só as empresas, não só as indústrias, porque a gente fala muito que a indústria polui, mas a gente não para para pensar que, na verdade, os seres humanos, os animais, toda aquela... Todos nós. Todos nós somos responsáveis. Fala um pouquinho... Desculpa. A gente, às vezes, tem um delay, não é, gente? Isso é normal, porque a gente está longe e, às vezes, a internet fica um pouquinho atrasada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como a gente pensa, a gente começa sempre pensando no aspecto macro, dessa questão ambiental, que tem muito a ver com uma agenda global. Fala um pouquinho para a gente sobre o que a gente vem de um aspecto macro para depois entrar num aspecto micro. Como é que isso pode impactar no dia a dia das pessoas? No macro, eu vou te falar, o macro é super interessante hoje, porque com o novo presidente americano deu realmente uma virada muito interessante. As novas metas do governo Biden é mitigar as mudanças climáticas. E ele está querendo ser a liderança mundial nesse aspecto, o que eu acho fantástico. Para nomear outra pessoa super interessante, que faz tanto, por tantas coisas, o Bill Gates, acaba de lançar um livro, onde justamente, até vou ler textualmente o que diz aqui, os países que mais se empenham em fomentar e investir em energia limpa serão o lar da próxima geração de empresas de empresas inovadoras. E tudo o que vem com essas empresas, o trabalho, etc. Se nós não vale, fazemos esse esforço, abraçamos a causa, podemos ser um lugar que tenha muito apelo a essas empresas de inovação, empresas de bioeconomia, etc. Por isso, uma das causas que todos estamos envolvidos nessa, melhorar o meio ambiente por problema, obviamente, do aquecimento global. Mas cada um, no seu cantinho, pode fazer um pouco. E disso que vou ir falando mais ou menos nesse encontro. Você, me diz as suas inquietudes, Luciana. O que acontece? A gente percebe que, às vezes, a gente, o pontapé inicial, essa iniciativa de investir numa pegada zero de carbono, parece que está muito distante da realidade, especificamente no Vale do Café, onde talvez a gente esteja hoje mais preocupado com questões muito de sobrevivência. E parece que a gente acaba esquecendo do meio ambiente porque parece ser uma coisa só para quem está muito bem economicamente. Então, nós já temos a tendência a confundir a nossa capacidade produtiva, ou seja, a nossa estabilidade financeira com a capacidade de investir num produto de alto valor agregado e que no final é o mais importante porque o Brasil, até o Vale do Café também, está dentro desse contexto. Nós não temos a tendência de beneficiar os produtos. Nós temos a... É interessante você estar falando, aliás, estamos todos no mesmo barco, então cada um tem que fazer à medida que ele consegue fazer. Não é uma solução só para uma indústria ou para um proprietário que pode pagar os estudos de medição de carbono, etc. Todos estamos tentando, temos que tentar fazer a nossa parte. então aí vem quando isso entrar na cabeça das pessoas vamos perceber que vai ter muito investimento das pessoas que vão querer vir no vale e isso vai trazer trabalho para as pessoas do vale e em turismo particularmente eu posso falar do meu caso que as pessoas que se interessam para vir na Aliança não só estão interessadas em conhecer uma fazenda histórica sino também justamente o ênfase maior é o nosso respeito com o meio ambiente então os nossos clientes estão mais interessados na parte ambiental da Aliança que na parte histórica aí você junta os dois e obviamente então a coisa funciona até melhor estamos tendo muita procura muito mais que antes agora no lockdown para pessoas que querem mais um turismo de isolamento isso que tem a ver com as emissões de carbono tem tudo a ver porque nós cuidamos do nosso meio ambiente na Aliança de um jeito que poucos fazem na região e eu gostaria muito ter outras pessoas que se interessassem em tratar o solo e o meio ambiente de forma melhor porque isso atrai turistas atrai pessoas que realmente estão interessadas em melhorar sua qualidade de vida então para falar o que cada pessoa poderia fazer digamos uma mudança importantíssima seria a mudança de ter um carro movido a eletricidade antes era totalmente inviável agora é impressionante vocês todos podem pesquisar a quantidade de opções que estão saindo e opções de carros pequenos isso faz uma enorme diferença no dióxido de carbono porque o carro elétrico obviamente não polui depois coisas menores como fazer com o lixo como podemos dividir o lixo para evitar para reciclar e o lixo úmido porque não virar ele adubo são miles de ações e em turismo hoteleria também você poupar na eletricidade pensando em panéis solares é um investimento é o começo mas depois a conta você tem uma conta que vai cerrando o teu investimento também com a captação de água de chuva o que fazer com os alimentos como fazer para não ter desperdício de alimentos e o que fazer com alimentos já digamos usados no sentido de como reciclamos ele etc tem muitas ações que podem ser feitas em turismo e muitas outras não vale isso tem muito a ver também com a capacitação que precisa ser feita não só o próprio empresário que precisa aprender a transformar esses recursos todos e se beneficiar da melhor forma possível mas os funcionários os funcionários precisam estar atentos e precisam ser objetivos eu percebi isso na aliança que a sua equipe é muito bem treinada acho que isso faz muita diferença que é bom que você falou isso nós treinamos constantemente o nosso pessoal eu vou as aulas junto com eles vamos visitar outras fazendas modelo fazemos muita muita capacitação e o bom que eles já estão realmente não vou dizer a palavra convencidos mas eles realmente acreditam e então eles nunca vão pensar e cogitar de colocar um veneno um agrotóxico nós temos todas as opções para ter um plantio sadio de forma orgânica sem agrotóxicos e eles não querem nível de perto um agrotóxico eles sabem que isso envenena o organismo então está treinado a base de muitos cursos e aliás é uma das boas críticas que eu recibo justamente do meu pessoal como eles vestiram a camiseta da fazenda e acreditam que nós fazemos esse um ponto eu acho também importante como você tem que capacitar a equipe que você tem e também em certa forma conscientizar o cliente um cliente que vai num restaurante num hotel ele também vendo que esse estabelecimento tem uma o interesse em justamente reduzir as emissões de carbono ele entra nessa nesse objetivo também como uma coisa simples seria justamente a divisão das lixeiras para dizer alguma coisa assim pontual mas vamos dar um exemplo de um hotel que informa o cliente o que está fazendo justamente com as emissões de carbono está mostrando um inventário de carbono para o cliente esse cliente vai ver que esse estabelecimento está se preocupando com a pegada de carbono vai ser uma coisa curiosa ao começo mas depois vai entender porque que isso está se fazendo e vai entrar a ajudar a esse estabelecimento a melhorar a pegada de carbono e ao final das contas seguindo essa melhora que o hotel poderia fazer ele se involucra e tem mais presente o estabelecimento e passa a ser um cliente mais fiel a esse hotel ou restaurante acaba tendo uma relação afetiva de valores de valores porque você a gente está falando na verdade sobre um aspecto de tangibilizar eu queria até te fazer uma pergunta com relação a isso porque as pessoas que não conhecem a forma como a gente pode tangibilizar ou materializar essa redução do carbono elas não sabem na prática como é que funciona e acho que tem uma tendência achar que um estabelecimento que tenha uma pegada mais sustentável é um lugar de bicho grilo é um lugar que não tem água quente que não é um lugar confortável e você consegue mitigar isso e ter conseguir ter o que a aliança faz na prática para reduzir essas emissões e como que isso como é que a gente pode ver isso tangibilizado na sua estrutura bom primeiro nós temos muita mata nativa 43% da fazenda mata nativa que conservamos muito bem obviamente isso ajuda muito a mitigar o dióxido de carbono e trabalhamos com agricultura regenerativa o solo ele ajuda a meter o dióxido de carbono então já essas duas coisas são mudanças enormes depois colocamos uma em energia temos 100 paneles fotovoltaicos nós produzimos nossa energia a água de minas todo que é de construção vamos reciclando os materiais e as construções rurais são de material reciclado de madeira plástica reciclado de PET e os telhados são reciclados de tetrapaco então toda digamos o projeto aliança está tudo muito interligado em sempre estar respeitando reaproveitando e utilizando o mínimo de recursos que não sejam renováveis o único que infelizmente ainda tem que comprar na fazenda é o diesel para os tratores mas o resto todos nós produzimos na fazenda o alimento do gado os fertilizantes temos uma mini fábrica de biofertilizantes fazemos tudo na fazenda sem utilizar nenhum tipo de veneno como já comentei mas igualmente eu queria fazer um comentário breve nossa região você antes falou de nossa região temos que mudar porque obviamente o exemplo passado não foi bom se desmatou muito se as terras ficaram ensauridas ficaram muito degradadas se não temos que fazer uma mudança mesmo sem querer vamos ter que fazer porque não dá não é mais uma opção é uma necessidade se vamos mudar mudemos bem mudemos para melhor com respeito às compensações de carbono tem diferentes sistemas que podem compensar o carbono justamente em lavoura que você mistura a lavoura com a pecuária a lavoura com a floresta fazendo mais reflorestamento criando reservas ecológicas e implementando as práticas regenerativas claro fala um pouquinho sobre essa a gente sabe que dentro que na aliança você tem um projeto que é turístico mas um projeto todo integrado de agricultura e o negócio agro ele tem um valor enorme não só para integrar essas questões de reflorestamento que eu acho que tem existem formas de se fazer isso né e queria que você contasse um pouquinho sobre como que é como é que é essa produção agrícola agropecuária enfim que você tem uma variedade uma diversidade né em pequeno espaço você consegue produzir muitas coisas diferentes e com tanta qualidade respeitando a natureza então você conseguiu aí juntar tudo fala um pouquinho sobre essas atividades que você tem aí sim em realidade o turismo veio depois primeiro foi a parte agroecológica e justamente tendo várias produções uma ajuda a outra por exemplo você tem do gado você tem o estércol do gado que ajuda para fazer os adubos depois também como o manejo da pastagem bem feito como ajuda a conservar os solos e tudo olha é muito complexo não vou dizer que é fácil todos os dias estamos aprendendo e é uma mistura de respeito de de búsqueda pela qualidade de também de novos conhecimentos o tempo todo aparecem novas técnicas conhecimentos que vale a pena pesquisar recentemente veio um engenheiro agrônomo na fazenda que estamos instalando o sistema de key lines que é super interessante para a retenção de água e fertilidade do solo então é uma búsqueda constante não é fácil mas aos poucos você vai entendendo cada vez melhor a interação de uma área com a outra e é muito satisfatório como você percebe que o solo agradece o solo cada vez produz mais o solo bem tratado é um solo mais fértil e um solo que vai te dar mais lucro afinal das contas depois veio o turismo que o turismo é uma consequência muito interessante porque ele justamente vem como já falei sobre essa parte agroecológica até eu tive agora com a pandemia não tenho mais mas muito turista fazendeiro europeu especialmente da Dinamarca que vem sempre para a fazenda e outro da Polônia também para a fazenda porque interessa como uma fazenda complexa porque tem muitas frentes nos trópicos ela consegue gerar tanto alimento de boa qualidade então esse tipo de visita eu adoro tomara que tenha que voltem as visitas desse tipo de pessoas que conhecem fazendas mas agora o novo visitante é o visitante que está mais isolado mas que quer comer bem e que vê que na aliança nós temos um projeto que não é moda é um projeto que tem mais de 10 anos eu sou certificada orgânica pela EcoCert primeiro e agora pela IBD há mais de 10 anos é um trabalho muito de muito esforço muito profissional afim das contas 10 anos certificado orgânico não é fácil mas que só melhora e melhora o conhecimento das pessoas e melhora a fertilidade do solo e isso só dá bons resultados ao final é maravilhoso porque a agricultura e o turismo se complementam na medida em que o turismo ainda sofre com os aspectos da sazonalidade e uma das questões durante a pandemia por exemplo para vou mencionar até um outro associado nosso que também tem uma situação similar que é a Florença que pôde durante a pandemia aproveitar a equipe dele o Paulo aproveitou a equipe dele durante a pandemia quando não tinha nenhum hóspede ele conseguiu recolocá-los no cafezal então isso foi uma coisa fantástica porque você consegue capacitar essa equipe é um aprendizado muito muito completo sobre esses sistemas todos e acaba que todo mundo ganha porque ele não precisou por exemplo dispensar esses indivíduos exatamente isso que tem a produção digamos agrícola com o turismo você vai tem que ter pessoas que se adaptem a várias tarefas diferentes e justamente a colheita que pode ser feita por mulheres muito bem muitas vezes até melhor é uma coisa minuciosa que precisa de cuidados e você tem pessoas na área de cozinha na área de atendimento dos quartos que estão ociosas você pode utilizar essa mão de obra para fazer a colheita é uma solução ótima que nós fazemos muito essa digamos doble tripla tarefa hoje preciso aqui amanhã preciso em outro lugar vamos capacitar para diferentes tarefas porque em lugares pequenos como os nossos você tem que ter muito jogo de cintura e esse jogo de cintura ajuda que todos nos envolvemos no mesmo projeto seja no campo seja na recepção de turistas e funciona a Florença é um exemplo na Aliança fazemos o mesmo tentamos que todos ajudem que o projeto vai para frente maravilhoso você falou em agricultura regenerativa fiquei super curiosa até para compartilhar com o pessoal que está assistindo como é que é como é que é essa questão da agricultura regenerativa olha está se falando que o solo é a próxima fronteira para o armazenamento de carbono então isso que nós estamos querendo com justamente o aquecimento global ajuda um solo bom ajuda a resiliência da flutuação climática o que significa você tem uma seca muito forte que o solo é pobre você vai sofrer da seca desde o primeiro dia da seca se o solo é rico pode manter mais umidade um solo mais com mais diversidade com um bom microbioma ele suporta muito mais as mudanças climáticas e então eu vou te ler diretamente isso aqui agricultura regenerativa ter o potencial de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e sequestrar-los no solo devido a sua ênfase no microbioma do solo isso é uma coisa que estão falando recentemente se faz há muito tempo mas o bom que perceberam que um solo rico em microbioma ajuda a ter vida e essa vida ajuda a ter resiliência com o clima e dessa maneira essa vida também capta dióxido de carbono é hiper interessante eu recomendo até vou comentar outra coisinha aqui empresas enormes como J.P. Morgan Cargill Bayer Chevrolet etc estão querendo comprar créditos de carbono de fazendeiros que praticam agricultura regenerativa não só eles precisam comprar créditos porque não conseguem baixar a pegada deles essas grandes empresas ajudam esse agricultor porque sabem que o solo vai reter dióxido de carbono e fazendo um solo sem agrotóxico vai aumentar a produção de alimentos sadios todo mundo ganha é a tendência atual isso ainda não chegou muito no Vale do Café mas sinceramente acho que tem que chegar e logo você está fazendo um trabalho na verdade que dentro de um contexto de Brasil commodity de Brasil que produz em larga escala e produtos que são de baixo valor agregado você acaba tendo que educar o consumidor e isso a gente tem visto nas prateleiras que está mudando você comentou que a Aliança tem há 10 anos o certificado orgânico que é até uma opção porque nós sabemos que alguns são de agricultura agroecológica no Vale do Café mas acabam não tendo a certificação que você ainda está fazendo um plus você está fazendo realmente um trabalho extremamente sério e muito você consegue na verdade provar que é possível fazer então isso tem muito a ver com o fato de você já ter um cliente um público final que sabe o que está consumindo e que valoriza isso e é difícil convencer é preciso sim é preciso que você encontre exatamente você precisa encontrar esse turista não desculpa esse consumidor quem está interessado nisso como é que é essa traçabilidade exatamente mas acho que isso é um conceito que não é que está novo mas relativamente novo que veio para ficar a pessoa hoje não compra assim só pelo preço vamos colocar ele obviamente busca preço mas busca qualidade e essa qualidade de onde vem quando você tem a traçabilidade do produto você tem a certeza de onde está vindo esse produto isso hoje é a tendência mundial e chega e não tem saída é essa porque quando você lê as quantidades de de falcatura por colocar de uma maneira que um produto diz que tem ou não tem ou que está feito de um jeito fica-se assustado o que que estou consumindo se você tem uma traçabilidade de onde vem esse produto aliás por exemplo vou dar um exemplo muito simples no meu caso eu vendo leite de búfala para o laticínio vitalat que fica em Valença muito perto eles vendem para a zona sul e para diferentes partes do Brasil aliás a pessoa que está vamos colocar um exemplo simples no rio vai na zona sul ele lê de onde vem esse produto de um laticínio de Valença pode fazer toda a rasteabilidade do produto até chegar às minhas búfalas isso é maravilhoso aliás já teve pessoas muito me perguntando isso mas o leite que é o rótulo preto da vitalat que tem a búfala se esse ele fica feliz e tive muitas perguntas desse tipo a traceabilidade veio para ficar não tem outra mais cedo ou mais tarde estamos aqui eu acho que no fundo vai ter bem bem agora vai ser que você vai ver na embalagem você vai conseguir colocar seu celular e ter aí a informação total da traceabilidade desse produto e acho uma coisa fantástica aí você tem muito mais esclarecimento de o que você está realmente consumindo aliás tem por exemplo vou te dar dois exemplos aqui bem interessantes sobre isso um na Inglaterra que tem os supermercados Morrison que eles só compram de fazendas britânicas e estão querendo chegar em 2030 a cerrar as emissões de carbono uma das razões justamente eles poupam muito em transporte porque tudo mais perto não utiliza avião barco etc para sua compra de alimentos para supermercados temos que lembrar que Inglaterra é uma ilha e no Brasil temos um exemplo muito bonito que fazenda da toca em São Paulo que vai ser a primeira fazenda avícola eles vendem muito ovo que prometeu cerrar as emissões de carbono nos próximos três anos eles fizeram todo o dever de caça mas a mais tem que compensar o que vão fazer plantar 36 mil árvores fazendo a toca um exemplo quem quiser entre no site deles fantástico então já estão indo além estão reflorestando então estou sempre está cheio de centros estou dando dois mas que vale a pena ver como a traceabilidade é importantíssima fazer um produto de boa qualidade chega ao cliente que quer esse produto chega mesmo e tem a questão da identidade regional a gente muitas vezes a gente visita um local e acontece bastante infelizmente isso ainda acontece eu chego no Vale do Café ou almoço ou janto ou vou numa loja e eu pergunto assim esse produto é daqui ou então eu já vou no rótulo verificar de onde que veio e por incrível que pareça a gente vende produtos de outros estados então como se fossem produtos de identidade regional porque são produtos similares então por incrível que pareça apesar da matriz do DNA ser muito parecido porque a gente está falando de uma região agrícola de uma região da roça na verdade que é onde você encontra esses todos esses produtos de origem rural e aí não tem produtos do Vale do Café e a gente tem feito um esforço para ajudar o empresário a identificar isso como sendo algo a ser resolvido mitigado o mais rápido possível porque ajuda muito a cadeia produtiva isso que você falou as pessoas estão interessadas na traçabilidade elas querem às vezes visitar o lugar onde foi produzido e aí ajuda o turismo aí ajuda o turismo local então essa parte acho interessantíssima como você sabendo que é do Vale do Café você quer valorizar a região você vai ajudar a agricultura familiar vai ajudar que as pessoas não queiram migrar para as cidades o empreendedorismo regional é hiper interessante porque não só por exemplo você tem uma uma agricultura familiar que trabalham pai, mãe e dois irmãos mas quizás o terceiro filho está querendo fazer alguma coisa além digamos um produto derivado dessa matéria-prima que os pais estão produzindo esse empreendedorismo regional que trabalha com a bioeconomia porque são produtos naturais então o Vale eu insisto é um lugar perfeito para empreendedores de bioeconomia tomar estamos de braços abertos para receber e fomentar que isso realmente funcione a gente a gente aqui tem uma uma visão ainda de que a região a região não tem muito para oferecer isso é o contrário eu vejo o Vale do Café como sendo um celeiro um terreno fértil uma terra realmente aberta a receber inclusive pessoas de fora da região e eu tenho conhecido muitas pessoas que se interessam muito por esse tema e que estão fazendo a sua parte como que você acha que o Convention Bureau ou até a própria região consegue se tornar talvez um ex-libris um exemplo de estímulo a esses ecossistemas de inovação que a gente está falando na verdade de colocar toda uma cadeia produtiva em simbiose em sinergia é bom eu acho que o Convention Bureau está fazendo um trabalho muito bom nesse sentido justamente colocar todos os atores da região juntos fomentar o intercâmbio a economia local isso faz com que aos poucos nós tornemos um ecossistema de inovação estão faltando startups nesse sentido estão faltando mas justamente acho que lançando esse desafio essa provocação hoje porque não vai surgindo diferentes estabelecimentos que vão querer ver como fazemos essa redução de emissões de carbono e trabalhar mais em bioeconomia quando você está sei lá onde você estiver mas sabe de uma região que está trabalhando nesse sentido e você está querendo começar alguma startup nova etc aonde que você vai vai nessa região esse é o ponto que eu quero comentar hoje se nós nos tornamos uma região que queremos reduzir as emissões de carbono e trabalhamos em prol disso mostramos resultados mostramos primeiro que fizemos o inventário o dever de casa o primeiro inventário depois mostramos os avanços que vamos tendo automaticamente é um círculo virtuoso vão chegar essas empresas vão chegar essas pessoas interessadas as que estão e não estavam percebendo vão entrar nesse círculo virtuoso esse em realidade é o ponto principal acho que deste bate-papo para acabar vou te fazer um comentário aqui o congresso nacional aqui do Brasil tem uma política uma lei nova o nome é política nacional de pagamento por serviços ambientais o mais incrível que essa lei nova foi feita com este governo que não tem muito interesse no meio ambiente mas graças a Deus essa lei foi promulgada não está implementada porque tudo leva um tempinho esperemos que simplesmente bem rapidinho mas marca um ponto importantíssimo na agenda agroambiental porque é o início que entidades privadas ou privadas e públicas transacionem os serviços ambientais e porque não no Vale do Café o que quer dizer isto eu tenho uma empresa na Baixada Fluminense e ou em volta redonda digamos vamos colocar dois lugares diferentes eu tento reduzir as minhas emissões de carbono eu troco filtro faço várias coisas que estou fazendo mas chega um momento que minha empresa ou a tecnologia não chegou a eu conseguir cerrar as emissões o que eu tenho que fazer eu tenho que comprar créditos de carbono se eu já estou no Vale volta redonda eu vou ter a tendência de comprar no Vale se eu estou na Baixada e você está vindo aqui no entorno ninguém está fazendo muito a esse respeito mas você está sabendo que no Vale estão investindo estão se preocupando para cerrar as emissões eu vou comprar os créditos do Vale então isso o que eu convenjo tem que aos poucos digamos publicitar seria a palavra não sei se seria essa palavra mas mostrar que o Vale está interessado digamos todos os agentes do Vale estão interessados em cerrar as emissões isso vai ser um atrativo para empresas pessoas e empreendedores de fora investir e trabalhar no Vale basicamente eu vejo assim é muito importante a gente se basear nas políticas públicas que não só se basear mas também reivindicar fazer os pleitos que são importantes a nível regional a nível dentro dos municípios dentro dos nossos territórios falar sobre essa questão de como o poder público pode também apoiar porque a gente muitas vezes a gente tem iniciativas a gente trabalha diretamente com a iniciativa privada a iniciativa privada no Brasil parece estar sempre à frente do poder público e essa é uma questão que precisa ser evidenciada regionalmente num diálogo muito profícuo muito objetivo sobre como pode haver uma entreajuda entre os empresários do poder público e a população porque no fundo eu acho que é isso que o Convention Bureau promove esse diálogo entre todas essas frentes que são muito importantes são todas dentro do mesmo do mesmo estão todas dentro do mesmo circuito né então assim não pode separar a gente precisa estar todo mundo trabalhando com os mesmos objetivos Josefina eu queria muito te agradecer né a gente esse bate-papo objetivo é que ele realmente chegasse numa num grau de reflexão de provocação adorei essa provocação nós aqui do Biro adoramos essa provocação porque isso faz com que a gente sempre encontre alternativas e eu acho que a primeira que a gente já pode pensar é criar uma comissão de sustentabilidade ambiental direcionada justamente para capacitar e preparar os outros empresários e quem quiser trabalhar com o agronegócio ou com o turismo agricultura familiar né o turismo rural também para que eles se inspirem na aliança agroecológica e na Josefina Durini muito obrigada obrigado você Luciana adorei o convite vamos em frente com essa comissão muito obrigada mesmo obrigada vai ser um sucesso tenho certeza tudo que você faz é sempre muito bem feito muito cuidadoso e a sua expertise é muito importante para o Vale do Café Josefina obrigada um abraço um abraço para todo mundo que assistiu essa palestra a gente vai deixar disponibilizado no YouTube então quem não conseguiu assistir toda claro pode pode assistir aí no nosso canal do Vale do Café Convention em visitas do Iro tudo bem pessoal então mais uma palestra online aqui para vocês que a gente está trazendo eu sou o Carlos Carlos Witt da cervejaria Ferdinand e agora a gente vai falar um pouco dos quais são os tipos de fornecedores que a gente tem para cervejarias então a ideia dessa palestra é falar um pouco do nosso processo industrial e que tipos de fornecedor a gente precisa para a nossa produção então primeiro vou falar um pouquinho de mim eu sou formado pela PUC Rio eu sou engenheiro de controle e automação assim há uns sete oito acho não já passou até mais tempo há uns dez anos atrás acho que foi não dez foi em dois mil dois mil e oito na verdade comecei a me interessar por cerveja mas eu não eu não chamava nem de cerveja artesanal na época porque assim para mim eu achava que a cerveja ela aqui no Brasil principalmente eu não considerava cerveja eu achava realmente muito aguada e nunca me agradou o paladar da cerveja que tinha aqui no Brasil então eu como sou de origem de família alemã eu sempre quis tive a vontade de trazer umas cervejas com personalidade mais alemã que para o Brasil então desde então veio um sonho assim de abrir uma cervejaria porque bom era novo na época nem imaginava que fosse um dia fazer isso mas mas assim eu eu tinha realmente o sonho de abrir uma cervejaria quando me aposentasse assim não quer dizer que eu já tenha me aposentado mas era o seguinte na minha família sempre sempre se se falou que o sonho de todo alemão quando ele se aposentasse era montar uma cervejaria então isso era passar direção para a geração e eu via muito isso do meu pai e no caso assim meu pai eu posso dizer que ele realizou o sonho porque ele entrou junto no início da da Ferdinander apesar que a ideia tenha sido minha toda a elaboração todo o projeto realmente foi iniciado por mim e aí um belo dia veio um amigo de infância do meu pai veio fazer uma visita e ele tinha uma envasadora de água mineral e essa envasadora de água mineral é aqui onde a gente está no momento essa fábrica aqui na verdade era uma envasadora e ele na verdade queria parar com água mineral por vários motivos mas assim ele comentou que ele tinha interesse de fazer cerveja então assim de transformar isso em cerveja e aí na época uniu útil ao agradável por ele ter falado isso na hora eu pensei assim pô tá aí vamos abrir então vamos abrir a cervejaria eu tinha tinha como investir e meu pai também se interessou em entrar no investimento e aí nós três resolvemos fundar a Ferdinander e aí daí que surgiu a Ferdinander ela começou no início de 2016 Ferdinander como é que surgiu o nome Ferdinander na verdade vem de Fernando Ferdinande vem de Fernando que é Fernando em alemão e Ferdinander o ER quer dizer que é do Fernando que é do alemão né Paulaner de Paula Franciscaner de Francisco Bitburger da cidade de Bitburg e daí que surgiu o nome Ferdinander porque o meu pai se chamava Fernando e o meu outro sócio também se chama Fernando então traduzindo é a cervejaria do Fernando então daí a nossa logo é um cachorro vou até pegar aqui um um rótulo aí vou mostrar o rótulo aqui pra vocês não sei se dá pra ver bem essa aqui foi nossa primeira cerveja que é uma cerveja tipo alemã que é com triguinho alemão ela lembra muito uma cerveja de praça em Munique que você toma e ela é 100% euroalcoólico então é uma cerveja equilibrada leve fácil de beber e daí tem uma foto antiga que é o meu bisavô que é o primeiro Ferdinande que migrou aqui pro Brasil que é o meu bisavô alemão e aqui ao lado é o irmão dele e eles estão tomando uma cerveja em Recife e não sei se dá pra ver aí na câmera se der eu boto se não der eu corto aí tem um cachorrinho aqui sentadinho que é a nossa nosso primeiro rótulo que é a nossa primeira cerveja então daí que surgiu na verdade todo esse conceito de identidade visual que a gente tem aqui na cervejaria Ferdinand bom então já aproveitando falando de fornecedores o fato de garrafa de vidro é o que a gente usa bastante aqui por exemplo a gente teve uma falta de garrafas de vidro aqui no mercado nacional que realmente impactaram todas as cervejarias você não conseguia comprar garrafa de vidro ficou assim por uns quatro cinco meses se eu não me engano talvez até mais e até hoje você ainda tem um pouco de dificuldade de achar garrafa de vidro e quando na verdade quando o estoque parece estar normalizando a gente agora está passando por uma nova pandemia então assim realmente os tempos estão muito difíceis então é mais uma coisa que eu vou aproveitar vou fazer um afelo se vocês puderem ajudar o pequeno produtor da sua cidade da sua região vocês não têm ideia como que vocês vão estar ajudando ao comprar os produtos dele porque assim a gente tem mais dificuldade em tudo para crescer para conseguir crédito tudo tudo é mais difícil para o pequeno produtor bom então aproveitando o vidro parando de reclamar aproveitando aqui vidro é uma coisa que a gente precisa tampinha também é outra coisa que a gente precisa de fornecedor o tempo todo rótulo tampinha rótulo aliás não sei se eu falei rótulo a gente precisa de fornecedor a gente tem até um fornecedor muito bom em Barra do Piraí que tem atendido a gente muito bem mas assim é sempre bom ter mais fornecedores são poucos fornecedores que fazem pequenas escalas de rótulo e na verdade o que eu falo pequenas escalas é mil mil unidades dois mil unidades três mil unidades são poucos são poucos fabricantes no mercado que conseguem fazer o preço competitivo nessa pequena escala então isso já são alguns fornecedores que a gente precisa aqui na cervejaria bom voltando aqui o processo de produção né é voltando a gente precisa de que? de malt é para produzir então uma coisa que realmente é muito importante é a base da cerveja é o malt então assim se tiver algum produtor que tem interesse de começar a montar maltaria aqui na região já somos 21 cervejarias então assim vale muito a pena de montar uma maltaria aqui porque estamos crescendo e o setor e o setor só tende a entrar cada vez mais players aqui na região porque assim as distâncias das cidades só no sul fuminense são muito grandes então a gente vai para a cidade vizinha normalmente a gente leva meia hora para chegar na próxima cidade então assim a intenção é ser cada vez mais local e o consumo local cada cidade tem a sua cervejaria e a gente se unir também depois para os grandes eventos e atender grandes eventos todas as cervejarias então maltaria seria interessante ter aqui na região outro tipo de fornecedor que vale a pena é gás gases como eu estou mostrando então pode ser oxigênio e CO2 que são os gases que a gente usa muito mais CO2 do que oxigênio é outro bom então aí malt malt a gente usa muito na produção lúpulo nem se fala porque lúpulo já tem alguns produtores aí no Brasil que estão conseguindo plantar lúpulo então por que aqui na região alguém não se interessa em começar a plantar lúpulo chamar de vale do café e do lúpulo porque não ou da cerveja ou da cachaça vale das bebidas bom dá para a gente também criar outras expertise aqui no vale que vai atrair muito turismo então lúpulo malte lúpulo fermento assim fermento a gente também tem poucas opções de fornecedores no Brasil que eu diria então não sei se alguém tiver interesse tiver especialidade nisso tiver condição de investir uma estrutura disso acho que só tem uma fabricante de fermento uma desenvolvedora de fermento nacional que realmente aguenta um volume e tem que ter um controle de qualidade para evitar contaminação muito grande então fermento é realmente algo eu até vejo como talvez o mais complexo dos tipos de fornecedores que a gente poderia desenvolver na região mas por que não é algo que a gente precisa a gente usa bastante e fermento cervejeiro biológico realmente seria bem interessante da gente ter mais próximo porque também é um produto que custa caro é um insumo que custa caro para a gente bom então andando aqui pela fábrica vocês podem ver os tanques de fermentação está tudo geladinho está tudo com cerveja nossa máquina nossa máquina envasadora para vocês verem nossos tanques estão geladinhos tem a nossa máquina de envase por exemplo nossa máquina de envase ela precisa de uma noção de automação então quando ela dá problema você precisa resolver esse problema e ter conhecimento de automação para poder resolver então assim não é não é algo tão simples e exige uma qualificação e eu sei que algumas cervejarias sofrem porque elas não tem alguém com conhecimento de automação no caso eu que resolvo tudo isso porque eu sou engenheiro de automação então consigo resolver mas eu sei que as cervejarias sofrem muito quando tem problemas e assim e a demora para produzir porque às vezes a gente como a gente trabalha com estoque baixo então assim se a gente começa a demorar muito para qualquer produção a gente fica sem conseguir entregar um cliente e a gente corre o risco de perder esse cliente porque a gente está sem produto então assim vale a pena se tiverem fornecedores que se interessem de automação também é um é um bom é uma boa área para explorar aqui na região já que são 20 cervejarias pelo menos então outro fornecedor que a gente precisa também muito é de papelão fornecedor de caixas né fornecedor de embalagem tanto aqui que a gente pode ver que a gente tem as nossas embalagens personalizadas e a gente também tem umas embalagens padronizadas né então isso também é um tipo de fornecedor que a gente precisa bastante é a gente tem as nossas caixas de kit que a gente faz os nossos kitzinhos também então esse tipo de fornecedor a gente tem algumas opções no mercado mas realmente para fazer em uma escala menor são poucas opções não tem tantas então ah e voltando também a questão da parte técnica é fornecedor de refrigeração que entenda de refrigeração também isso faz muita diferença a gente tem pouquíssimas opções aqui na fábrica por exemplo aqui a gente tem uma câmara fria nossa fábrica que é o nosso container é um meio container que a gente usa para refrigerar nossos barris então é o fornecedor que entenda e diz que faça essa manutenção do nosso frio nosso sistema de frio também faz diferença estão indo aqui para os fundos aqui da fábrica para quem não conhece a gente capta água mineral por gravidade e de lá a gente tem esse acumulador de 10 mil litros né que vai direto para a nossa produção que é o que a gente usa para produzir a nossa cerveja fornecedores técnicos que entenda de caldeira faz diferença caldeira ou gerador de vapor hoje em dia acho que as cervejarias estão usando mais gerador de vapor aqui é nosso sistema de frio como eu falei é sempre bom ter um fornecedor técnico que entenda de sistema de frio que passe a manutenção disso e eu acho que é isso essa aqui é um pouco a nossa área mostrando o que tem em volta da cervejaria né nossa água nosso nascente a gente tem meio que uma cachoeirinha aqui que é direto nossa nascente então aqui em volta tem um laguinho e a gente pretende também começar a abrir a nossa fábrica para receber as pessoas para receber vocês visitantes que tem interesse de vir e todo sábado a gente já está abrindo de duas às cinco a gente já está fazendo isso e aí a gente vai poder receber cada vez mais com melhor estrutura todo mundo vir aqui ao ar livre com todos os cuidados que pedem essa época então assim tem que ser por a gente pede para fazer um pequeno anúncio de que está vindo porque realmente a gente quer saber quantas pessoas de fato vão vir aqui no sábado e é isso praticamente isso a fornecedor também que a gente precisa é de ombrelone fornecedores de geral de móveis mesa cadeira então mostrando mais um pouco aqui o que é a parte da frente da cervejaria e aqui a gente pretende começar a fazer eventos devagarzinho a gente vai recebendo as pessoas e vai montando uma estrutura cada vez melhor para vocês e se tornar uma opção de lazer aqui na região mesmo aqui a frente da uma cervejaria então se a gente andar tem um laguinho aqui na frente realmente essa é a nossa vista onde a gente trabalha a cervejaria Ferdinand aqui então realmente aqui a gente vai preparar para receber cada vez mais turista aqui da região e é isso pessoal que eu tinha para passar para vocês espero que vocês tenham gostado eu fiz um pequeno tour pela cervejaria um pequeno tour via vídeo e espero que isso ajude a desenvolver a região e aguardo todos vocês a fazerem uma visita aqui na cervejaria o Ferdinand Olá saudações eu sou o Fábio Nascimento e antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite do Convento de Biro do Baile Café Convento de Biro para falar um pouquinho aqui para vocês sobre ecoturismo turismo de aventura esse turismo de natureza que a gente tem tantas ideias para frente e vamos começar o mercado de turismo de aventura e suas oportunidades o que há de virar esse título um pouco diferente a minha ideia é trazer o sentido da palavra aventura a palavra aventura vem do latim adventurius que significa o que virá pela frente o que há de virar essa foto é bem interessante que é de um fotógrafo famoso da região de vocês que é o Marcelo Cateidson e e num local aí da região de vocês que é Miguel Pereira um local um dia fabuloso uma foto fabulosa e aí minha homenagem para vocês vamos falar um pouquinho de mim já falei meu nome é Fábio eu sou montagista eu sou guia de turismo e sou empresário sendo empresário eu criei a Adventure Soul ecoturismo de turismo de aventura que é uma agência especializada em turismo de natureza e também criei a Eclésia Mea que é uma agência especializada em turismo religioso com esse conhecimento que eu fui adquirindo através dos tempos com relação a ecoturismo de aventura e também gestão essas coisas eu criei Adventure Soul consultoria e treinamentos atualmente eu estou presidente da ACTA que é a associação que representa agências operadoras guias e condutores de ecoturismo e turismo de aventura aqui no estado do Rio de Janeiro e também estou diretor de turismo de Mangaratiba eu sou especialista em sistema de gestão de qualidade que seria a ISO 9000 e sistema de gestão de segurança que é a segurança no ecoturismo e turismo de aventura que é a ISO 21101 eu tenho aproximadamente 25 anos esse ano estou fazendo 25 anos de experiência principalmente na área industrial de QSMS qualidade segurança meio ambiente saúde desses 15 anos eu comecei na área de serviços aí fui para a área da Petrobras para o sistema BR 15 anos e voltei para a área de serviços e o mais importante de tudo eu sou pai dos gêmeos Davi e Miguel aí meus pimpolhos bom é sempre é bom começar com alguns conceitos e o primeiro conceito que a gente vai falar é sobre o conceito de turismo deixa eu mudar aqui um pouco com certeza muitos de vocês sabem o que é o turismo o conceito de turismo mas vale a pena que dá uma ressaltada o turismo é o movimento temporário de pessoas para destino fora dos seus locais habituais de trabalho e residência as atividades desenvolvidas durante a permanência neste destino e as facilidades criadas para satisfazer as suas necessidades outro conceito interessante e que está bastante atual está bastante acontecendo é o conceito da staycation staycation é um período em que o indivíduo ou a família fica em casa e participa de atividades de lazer a uma distância de viagem de um dia de sua casa e não requer a acomodação para pernoite é o que a gente fala muito de um bate e volta da ida para um destino faz uma atividade e volta isso é o que a gente chama de staycation vamos falar um pouco da importância do turismo na economia global o turismo rende movimenta contribui para o PIB mundial com 8,9 trilhões de dólares isso representa aproximadamente 10% do PIB mundial o turismo gera 330 milhões de empregos uma pessoa de cada 10 pessoas entregadas empregadas está trabalhando no turismo são 948 bilhões de dólares em investimentos na área do turismo e no Brasil a gente está apresentando para vocês as exportações os valores de exportações brasileiras o primeiro produto mais exportador do Brasil é a soja com 330 bilhões de dólares o segundo é o minério de ferro com 25 bilhões de dólares o terceiro é o petróleo com 17 bilhões de dólares o quarto é o açúcar com 8 bilhões de dólares em quinto lugar com aproximadamente 2,7% das exportações brasileiras é o turismo com 7 bilhões de dólares o turismo gera no Brasil aproximadamente 7 milhões de empregos são mais de 7% da economia segundo as fontes da Secretaria de Turismo aqui do Rio de Janeiro no ano passado nós recebemos mais de 6 milhões de visitantes estrangeiros só o Rio de Janeiro foi mais de 1 milhão o que representa aproximadamente 30% dos turistas estrangeiros que vieram para o Brasil vieram para o Rio de Janeiro existe muito comentários que o turismo ele movimenta ele atinge 52 54 setores da economia brasileira mas segundo a Mariana Aldrich ela fez uma pesquisa que fala o seguinte diretamente diretamente 21 setores da economia brasileira são o turismo faz parte do turismo do rol do turismo 191 são compartilhados setores são compartilhados com o turismo indiretamente o turismo atinge 142 outros setores da economia brasileira e em momentos de de pico do turismo 217 outros setores são beneficiados com com esse fomento da economia com esse aquecimento da economia quer dizer são 571 setores envolvidos 42,7% 43% da economia brasileira se beneficia com o turismo são dados bons relevantes mas poderia ser bem melhor esse mapa ele faz o seguinte ele pega cada país e coloca ele no tamanho que é a sua receptação de dinheiro do turismo de dinheiro estrangeiro então quer dizer os Estados Unidos é o maior país ele recebe 211 bilhões de dólares de receita estrangeira com o turismo aí você vê os países pelo tamanho de sua economia turística aí fica a questão cadê o Brasil né bom difícil encontrar nesse mapa vamos colocar um mapa maior vamos ver a gente encontra o Brasil sim com alguma dificuldade a gente vê que aqui está o Brasil esse é de 2017 as receitas brasileiras com turismo é da ordem de 6 bilhões de dólares olha o tamaninho aqui do Brasil para você ter ideia o Japão tem 34 bilhões de dólares Hong Kong que é uma cidade recebe 33 bilhões de dólares a China 33 bilhões de dólares do clima estrangeiro mas o que que quer dizer nós temos muito a crescer e o ideal é a gente comparar o Brasil com um outro país também com as proporções do Brasil com a distância dos grandes centros do Brasil e com características como por exemplo estar no hemisfério sul então por que não comparar o Brasil com a Austrália Brasil 6 bilhões a Austrália 42 bilhões então quer dizer o Brasil tem muito a crescer e aqui eu vou deixar só uma curiosidade a Nova Zelândia é uma referência aqui está aqui Nova Zelândia é uma referência de turismo de aventura recebe 10 bilhões de dólares outra referência de turismo de aventura é a África do Sul recebe 9 bilhões de dólares bom então vamos falar um pouco sobre o mercado de ecoturismo e turismo de aventura bom nós não temos muitos dados do Brasil com relação ao ecoturismo de aventura ecoturismo e turismo de aventura mas a TTA que é a associação Adventure Travel Tourist Association Desculpa Adventure Travel Trade Association ela nos diz que mundialmente são 683 bilhões de dólares envolvidos no ecoturismo e turismo de aventura vem crescendo a 25% ao ano e com uma previsão de crescer nos próximos 5 anos até 2020 essa pesquisa de 2018 até 2023 mais 200% obviamente com a pandemia vai haver uma mudança mas também a gente sabe que muito do turismo que deve receber mais demanda é o turismo de natureza é o ecoturismo de aventura então a gente pode ter ótimos números com relação a isso agora curiosidades mais de 50% das pessoas dos praticantes de ecoturismo e turismo de aventura tem entre 41 e 60 anos mais de 39% tem entre 29 e 40 anos então quer dizer aproximadamente 90% dos praticantes de ecoturismo e turismo de aventura tem entre 30 e 60 anos quer dizer não é um turismo para pessoas muito jovens é um turismo para pessoas mais estabelecidas mas financeiramente estabelecidas até a gente pode falar o que diz esse próximo dado mais de 55% das pessoas que fazem ecoturismo e aventura gastam 3 mil mais de 3 mil dólares por pessoa quer dizer mais de 55% de pessoas que praticam ecoturismo e aventura gastam quase 15 mil reais aqui não em todo mundo mais de 3 mil dólares é um valor bastante expressivo e agora o que é ecoturismo o que é turismo de aventura o ecoturismo é atividade que utiliza outro conceito ecoturismo é atividade que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista no meio da interpretação do ambiente promovendo o bem-estar das populações é caracterizado pelo contato com ambientes naturais pela realização de atividades que promovam que promovam a vivência e o conhecimento da natureza e pela proteção das áreas onde ocorre e turismo de aventura é a experiência física e sensorial recreativa que envolve desafio porém com riscos avaliados controláveis e assumidos e que além disso proporcionam situações incríveis como liberdade superação e prazer não tem caráter competitivo uma coisa que é muito interessante de falar que não é esporte radical não é obviamente não é esporte porque o esporte tem um caráter competitivo e não é radical você pode ver que existem riscos sim mas os riscos são avaliados são controlados e são assumidos são mitigados e tem toda uma preparação para isso ok as entidades representativas do ecoturismo e turismo de aventura em âmbito estadual é a ACTA na qual sou presidente em âmbito nacional é a BETA eu sou associado da BETA em âmbito internacional é a HTA Adventure Travel Trade Association as interfaces entre segmentos o ecoturismo de aventura conversa bastante com o turismo rural com o turismo náutico com o turismo de sol e mar e acreditem com o turismo gastronômico e com o turismo de base comunitária tá aí a gente fala falou um pouco bastante sobre conceito mas o que é efetivamente o ecoturismo e o turismo de aventura arborismo o balonismo o o cachoeirismo ou cascading, o cicloturismo, as caminhadas de longo curso, a canoagem, o canionismo, as cavalgadas, a escalada, o espeloturismo, a flutuação, o mergulho, o turismo fora de estrada, o offload, o turismo 4x4, o rafting, o rapel, a tirolesa, o voo livre, essa foto é interessante porque essa foto eu tirei de um operador da região de vocês, esse é o Carlão em Miguel Pereira, Miguel Pereira tem uma ótima possibilidade de voo livre. Esses dois últimos são os que eu não, são os dois únicos que eu não vejo oportunidade na região de vocês, eu posso estar enganado, mas é o windsurf e o kitesurf. Bom, e quais são as nossas referências de ecoturismo e turismo de aventura? Onde nós buscamos, nós vemos bons exemplos e que devemos seguir. No âmbito nacional, é Brotas e Socorro, ambos em São Paulo. Em âmbito internacional, é a África do Sul e a Nova Zelândia, como já tinha falado anteriormente. A África do Sul com 9 bilhões de dólares e a Nova Zelândia com 10 bilhões de dólares de faturamento com o referente ao turismo. Mas a gente vê também um enorme potencial, né? O Fórum Mundial Econômico de Davos avaliou que o Brasil está em primeiro lugar no caráter de natureza, no potencial de natureza. Sétimo lugar no potencial de cultura. O Brasil é uma referência mundial em normas técnicas. O Brasil já criou 42 normas técnicas para diversas modalidades do ecoturismo e do turismo de aventura. bastante interessante que várias dessas normas já foram para a ISO, foram transformadas em normas internacionais. E a Nova Zelândia e a África do Sul seguem normas criadas aqui no Brasil. E o brasileiro é um povo reconhecidamente muito receptivo, um povo extremamente agradável. E como transformar essa potência em resultados? Nossa análise é que, vendo os exemplos que a gente tem, o que esses locais fizeram para se transformar nessas potências, nessas, nessas locais de muita visitação e de conhecimento, lugares que são nossos exemplos, né? Regulamentação. É o Estado criando legislação específica e fiscalizando essa legislação, né? Fiscalizando a atuação dos operadores de turismo de aventura, fiscalizando as ações nos desmejos, no meio ambiente, tá? Bom, capacitação, né? Ter a mão de obra treinada e que encanta. Não é a pessoa só saber fazer bem aquilo. É saber fazer bem e passar confiança e passar empatia para os clientes. A terceira coisa que a gente vê como extremamente importante é o envolvimento da sociedade local. É aqueles cidadãos engajados com o crescimento do ecoturismo, turismo de aventura. Sensibilizados, incluídos. Eles têm que estar incluídos. Eles têm que ver que aquilo ali é bom para eles. E, obviamente, o mais importante de todos, ou muito importante, é um meio ambiente saudável, né? É a união de todos os atores, o setor público, o setor privado e a sociedade civil, criando um ambiente saudávelmente agradável para o visitante, para o turista. Uma palestra que eu já vi algumas vezes e acho maravilhosa é essa do Instituto Copenhague para estudos do futuro, dois futuros. E eles avaliam que existem 14 megatendências para os próximos 15, 20 anos. E o mais interessante de tudo isso é que dessas 14 megatendências, eles avaliam que 12 têm relação com... ou potencializam o ecoturismo e turismo de aventura. A sociedade em rede, sustentabilidade, sociedade do conhecimento, a imaterialização, não ter aquela coisa física, aquele sentimento de interior, de estar dentro de você. É a democratização, é o desenvolvimento tecnológico. Pô, mas desenvolvimento tecnológico vai levar mais gente para o ecoturismo e turismo de aventura? Sim, as pessoas vão querer, vão estar tão ligadas, elas vão querer ter momentos fora desse mundo digital, desse mundo virtual. O crescimento econômico, a individualização, pode parecer meio antagônico. Sociedade da rede e individualização. Individualização não é que a pessoa queira estar sozinha, mas ela quer produtos, ela quer serviços pensados nela, ela quer estar inserida naquela atividade, ela quer estar inserida, ela quer fazer parte, ser ator ativo da sua visita, da sua viagem. Ela não quer só estar como o espectador, ela quer ser um ator ativo. A forma de comercialização, a globalização, o foco em saúde. Hoje, com essa pandemia, é extremamente interessante ver que o ambiente natural é o melhor lugar para se estar. Praticar atividade física é a melhor coisa que pode se fazer nesse momento. É estar saudável. E o desenvolvimento demográfico, as pessoas não querem só ir para um local e sugar daquele local. Elas querem deixar crescimento naquele local. Elas querem ver aquele local crescendo, obviamente, de forma sustentável. Por isso, e tão importante, o turismo de base comunitária, o envolvimento da sociedade local está. O turista tem que ver que todos estão ali crescendo com a atividade do turismo. E uma mensagem que me marcou muito do Instituto de Pompeiagem é essa que eu vou passar aqui para vocês. A aventura é o novo luxo que acompanha a vida útil do consumidor. É espaço transformativo para o desenvolvimento humano, ampliando nossas perspectivas. Produz algo na vida real das pessoas. Resolve desafios do nosso tempo. Cria o futuro e leva a humanidade para além dos limites conhecidos. Peter Croston. Ele é o Redd do CIFS aqui na América Latina. Bom, pessoal. Isso é um pouco do que eu tenho para falar para vocês. Agradeço a todos pela oportunidade. Agradeço ao pessoal do Conveixo de Biro. em nome da Luciana de La Maia. Muito obrigado. Deixo aí meus contatos, meu LinkedIn, minhas redes, meu WhatsApp, meu celular. Para caso vocês queiram me perguntar mais alguma coisa, vocês tenham dúvida sobre alguma coisa. E muito feliz por participar aqui com vocês. O Vale do Café, na minha opinião, tem um potencial incrível. São diversos parques, grandes parques municipais. Tem alguns parques grandes de âmbito estadual. Eu vejo áreas privadas, RPPNs, um ambiente agradabilíssimo. Um potencial incrível para o ecoturismo e turismo de aventura. Estou aberto, estamos abertos aí, como a Akta, como o Fábio, para ajudar vocês no desenvolvimento. Espero que a gente possa ter contribuído um pouquinho para que vocês entendam um pouco do potencial e das possibilidades do ecoturismo de aventura. Agradeço a todos. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal. Tudo bem? Nosso objetivo hoje é conversar um pouco sobre o agronegócio na região do Vale do Café. Nós vamos fazer um panorama dos produtos produzidos no Vale do Café e do Agronegócio, claro. E vamos falar um pouco sobre a oportunidade de negócios, situações que estão acontecendo, de uma maneira que seja bacana. Para você que está aí assistindo, curioso, para conhecer melhor o Vale do Café. Para você que já é produtor rural e também para todo mundo que se interessar pelo assunto, ok? Bom, eu sou Moza, Moza Vale, e a gente já está militando nessa área do agronegócio há mais de 20 anos. Aqui no sul do estado como um todo, praticamente, na verdade, no estado inteiro. A gente tem aí um conhecimento bem bacana. A gente trabalha com um curso de empreendedorismo, o Sistema S. Também a gente trabalha com um curso de turismo rural. E a gente acaba visitando muita propriedade, conhecendo muita coisa. Então, o que a gente vai dar falando aqui para todos, talvez não seja uma coisa muito conhecida por todos, mas são informações que a gente vem coletando do campo ao longo do tempo e trazendo esse conhecimento prático aqui para vocês, aqui do Vale do Café. Eu quero começar com um produto que dá o nome à região, que é efetivamente o café. O café, ele hoje, ele só tem, ele tem já uma presença histórica. Nós vamos pensar aqui, João, a gente tem auge do café no século, no meados, no meio do século XIX. E aí você depois começa com um declínio da região, sai a questão da lei áurea, que muda o modo de trabalho e inviabiliza aqui, na nossa região, a produção de café, como ela estava colocada. E aí você tem aí uma migração para outra cultura e que é tudo que vai falar sobre ela. Mas o café, ele entra em declínio. Esse declínio é o quê? Porque em muitas situações não se tem dinheiro nem para arrancar o café de aula. Então as fazendas são vendidas, algumas abandonadas. Nós temos muitas, muitas propriedades que foram abandonadas. E aí tiveram vários destinos. Mas o café em si foi abandonado. Isso mostra aí algumas características. Primeiro, a característica que é muito comum na região. Toda propriedade tem lá um pouco de café. E é um pouco que às vezes o proprietário nem sabe. Porque está talvez dentro de matas, áreas que a gente olha e... Ah, isso é mata fechada, mas não é mata fechada. Pode ter sido já a cafezal, que foi que a natureza cubriu. Então o café, ele é muito resistente. O café se adapta muito bem. É uma coisa que gosta muito do som. Então dentro de floresta ele inclusive consegue produzir, inclusive bem. Então isso é uma característica muito interessante. A gente, do ponto de vista comercial, de larga produção, igual a gente vê aí na televisão, em grandes lavouras, a gente tem pouquíssimas propriedades. Agora estão sendo implantadas algumas com o foco de café de qualidade. E é assim, o que é café de qualidade? Primeiro, variedades que vão... Arábica, de café tipo arábica, que vão dar uma boa bebida, que vão dar um produto top. Então, eles estão sendo colocados aí dessa maneira. Essas variedades, elas têm ainda, para serem consideradas café de qualidade, elas precisam ser bem administradas. Como que é a administração? Eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Vou pegar perfeitamente. E se vocês conseguem ver, olha, eu vou botar aqui. Vocês estão vendo que tem três montinhos de grãos de café. Isso aqui é uma derreçada da minha mão, ok? Eu fui num cafezão, não foi num cafezão não, fui num pé de café e fiz isso. Daqui vocês podem ver, eu separei. Tem os grãos maduros, que são os vermelhos, os verdes e o seco, que é o que o pessoal chama de café boia. Por que café boia? Porque tem algumas maneiras de fazer essa separação dos cafés. E aí nós vamos falar um pouquinho melhor, né? Onde você tem isso mais presente com produção, é mais para o noroeste do nosso estado. Não aqui na nossa região. Mas vamos pegar esse aprendizado de lá. Eles separam esses cafés. Então, por exemplo, para o café maduro, ele vai dar uma melhor bebida. Então, esse aqui é o café, que vai sair daqui o café gourmet, o café campeão. Tem jeito de fazer isso? Como? Eu posso ir no pé de café e colher apenas esses. Inclusive, dá um arrendimento. E aí, se você administra, você vai tirando somente os maduros. Mas é trabalhoso. Por exemplo, o café na Colômbia, que é o café de excelência mundial, ele é colhido assim, grão por grão de maduro. E detalhe, ele nem encosta, tá? Normalmente, às vezes, o pessoal pendurado em corda de alpinismo. Quem nunca viu, pode até procurar vídeo no YouTube que tem, de colher esse café na Colômbia. E se puderem ver esse vídeo, porque aí vocês vão ver o que são as coisas que são difíceis na pasta da terra. Bom, mas então, uma maneira mais, maior escala de fazer isso aqui é usando uma máquina que separa esse tipo de café. E aí, por isso, esse aqui chama boia. Porque como ele é mais leve, ele está seco, ele é mais leve e para separar usa água. Então, ele boia. Então, por isso, ele boia. Enquanto que o verde é mais pesado, ele afunda. Então, ok. Uma coisa importante, falei que o maduro dá boa bebida, é isso aqui. O café verde foi colhido, ele tem aproveitamento também. O que vai acontecer? Ele vai ser um café mais adstringente, mais ácido. Então, ele é utilizado em quê? Em mistura. Então, quando eu vou fazer um café de combate, por exemplo, fui no supermercado e comprei um café. Esse café é considerado um café de combate. Então, esse café, ele é uma mistura de um café bom, que vai dar presença, vai dar sabor, mas também de um café um pouco pior, que vai dar mais volume, digamos assim. E o boia também dá um uso. E aí, muito interessante para quem não sabe. Sabe aquelas maquininhas bacanas que fazem café das Capricorn? Pois é. A base do café de Capricorn é o café boia. Tá? Porque ele não está ruim para a gente. Importante isso. Não está ruim. Ele se adapta melhor e fica melhor dentro da Capricorn. Se acondiciona melhor. Então, ele funciona mais. Então, a indústria tem interesse de comprar esse café. Tá? Até mesmo, então, se você quiser fazer uma produção local do café, é possível que você consiga fazer essas separações e quem sabe montar as suas próprias cápsulas com esse produto. Isso é interessante porque agora aqui eu vou mostrar para vocês esse café. é um café que já foi colhido todo, misturado, tá? E estava secando no sol e fazendo um processo de estar guardando pilão para separar. Isso é o método mais antigo de extração de café. Hoje em dia, mais moderno, se faz o quê? Se colhe assim, se separa e entra numa outra máquina que faz uma despolpa. O que é uma despolpa? Estão vendo aqui que esse aqui secou, se bateu o pilão, secou, bateu o pilão, ele vai ficar esses grãozinhos. Esse aqui está sujinho, mas aqui, no caso, vai ficar limpinho, os dois grãos. Ele vai dar o quê? O café que é o chamado despolpado, que também é uma coisa importante para o café de qualidade. Estou falando sobre o café de qualidade por quê? Porque hoje está surgindo uma grande oportunidade de a gente produzir café nas propriedades aqui da Via do Vale Café ligadas ao turismo. Por que isso? Porque é uma atração muito interessante as pessoas têm o intuito de querer conhecer, se interessam muito por isso e a gente tem isso. A gente já tem um bom exemplo aqui numa propriedade que eu estou fazendo a Moredo. Desculpa. Moredo não. É uma sanatória do Paulo Roberto. Me pediu o nome aqui agora. Depois eu prometo que eu boto na descrição do vídeo. Mas ele está produzindo e colocando junto com o atendimento turístico dele. Ele está fazendo um trabalho bastante interessante. E eu acho que é um trabalho que pode ser feito também por outros hotéis que eu estou usando. Amor, eu tenho a menor vocação para esse negócio de turismo. Tudo bem, você não precisa de atender, mas produzir também porque acaba que é um excelente canal de escomento. Ontem eu fui à feira em partida de alférez e acabar de pegar umas doações e tal. Estava até conversando com um produtor que tem café desse jeito que eu falei. Ele tem lá uns pés que foram abandonados e tal, que foram na fazenda, achados daí do... Ele achou no meio do mato. Então ele vai lá, ele vai, ele folhe esse café, ele beneficia esse café e vende na feira. Só que assim, é uma produção muito pequena por conta disso, mas ele tem procura. Então as pessoas vão lá, ele praticamente não bota na banca, porque pouca quantidade, ele já tem os clientes que vão lá e compram. Então inclusive no dia lá, ontem, quando eu fui, ele já tinha vendido. Então essa aí é uma lógica interessante para a produção. Então isso demonstra o quê? Demonstra que tem uma oportunidade aí, porque tem cliente que procura esse tipo de produto e que a gente pode ter isso numa escala um pouco maior para poder ganhar um pouco mais de recurso. Então é uma coisa que eu acho que se mostra bastante interessante como potencial e tem tudo a ver com a nossa região. Exatamente porque, inclusive, eu vou dar o nome a ela. fazer esse resgate do café eu acho que é muito, muito interessante. Bom, eu vou dar seguimento agora falando do produto que é hoje o campeão de produção no Vale Café. O produto que é o campeão é esse tipo. O leite. o leite está presente dentro dessa produção desde que houve o deflame do café. Ele se tornou uma ocupação das fazendas. Então, se ocupou as fazendas de café com o gado. Uma coisa de tentativa de ter mão de obra mais fácil e se enveredou para essa produção de leite. Hoje, a gente tem grandes pontos produtores de leite no Estado e aqui, na nossa região, a gente tem municípios que se destacam. Você tem Barra Mansa, você tem Valença, próprio município de Rio das Flores, que é pequenininho, mas tem uma produção de leite muito alta. Então, são municípios que fazem parte do Vale Café e a gente tem espalhado o restante do Vale e você tem muitos produtos de diversos tamanhos. A produção de leite é muito diversificada. Você tem o cara que tira 10 litros de leite por dia ao cara que tira 50 mil de leite por dia. Não, 50 mil é exagero. mas por dia na região a gente tem produtor de 6 mil litros que já é uma bela quantidade. Então, você tem coisa rudimentar e você tem coisa altamente tecnificada. Então, a produção de leite é exatamente isso. Você tem uma diversidade muito grande que acaba gerando diversos tipos de produto. você tem aquele cara que comercializa o leite para um laticínio, para uma cooperativa, para uma indústria diretamente. Tem aquele que produz alguma coisa igual, por exemplo, a gente tem aqui um queijinho Minas frescal. Produz algum produto diferenciado, manteiga, iogurte, queijo. Mas são produtos que estão muito presentes no nosso dia a dia. E são produtos que todo mundo compra. Então, acho que uma das coisas que sustentam muito a presença do leite ainda até hoje na produção alimentar é isso. É que o produto tem muita liquidez. O leite vira dinheiro muito facilmente. E tem muito comprador. Tem muita gente interessada. E até tanto comprador final quanto comprador intermediário. então a gente precisa para entender bem essa lógica é que é um produto muito produzido que está muito presente hoje nessa nossa realidade de produção e que tem uma vantagem muito bacana competitiva que é coisa dessa liquidez de fazer gerar dinheiro. A gente visita muita propriedade que tem leite e é muito comum o consórcio do leite com a carne com o porte e você fala e normalmente o produtor reclama do leite e tal que o preço do leite está ruim nesse momento até nós estamos com o preço do leite bem razoável mas é um momento em que muita gente deu uma parada então é um pouco por conta de mercado é lógico que nós estamos sofrendo uma mudança porque o consumo de alguns produtos aumentou o consumo de produtos mais saudáveis por conta da pandemia aumentaram então você tem aí uma procura maior por leite então você está tendo um preço melhor de leite então você tem aí umas situações que estão fugindo um pouco da lógica do mercado do leite que é um mercado cíclico de suave 10 mas que se mantém ele mantém essa curva entretanto nós estamos num momento que está saindo um pouco fora da curva mas esse leite ele ele é base para muitos produtos então ele gera essa liquidez então quem tem leite vende seja em forma de produto ou de subproduto mas a comercialização ela acontece difícil alguém que perdeu o leite muito difícil mas esse produtor ele tem isso na mão e às vezes ele mal compara porque o leite é uma coisa que é trabalhosa tem que fazer todo dia tem trato tem um monte de atividades que estão ligadas dessa produção leite é uma atividade sem folga então é funcionário mais difícil onde obra então acaba que caracteriza muito esse como um dinheiro ganho mas um dinheiro difícil e aí o corte é uma atividade que está muito presente também que contrabalanceia um pouco porque é uma atividade que tem menos liquidez porque o gado precisa ser vendido para poder ser feito e normalmente falando liquidez porque normalmente a carne quando é vendida ela não é vendida à vista quando é vendida à vista ela é vendida com deságio então normalmente é vendida com prazo então ela tem essa questão de faltar dinheiro na mão não é assim eu tenho uma boiada eu vou vender tem dinheiro na mão mas vai fazer um negócio ruim não vai fazer um negócio bom acaba para conseguir preço cheio para conseguir coisas melhores então aí você tem a produção de carne como uma coisa de como eu vou dizer assim vamos fazer o seguinte eu vou aproveitar essa conversa toda aqui nossa vou botar ali um café com leite nada mais do que vamos falar sobre o mercado de carne já voltamos bom fiz lá um cafezinho com leite e agora estamos aqui tem um pinta pedindo não sei se vocês estão ouvindo aí uma chuvinha que está caindo é um telhado aqui mas vamos lá seguimos bom falando então um bocadinho do corte o corte é uma atividade estou falando do corte principalmente de gado de gado bovino é uma atividade que está muito presente no nosso no nosso meio ela é uma atividade que gera muita renda porque você tem uma quantidade de dinheiro bastante grande envolvida é uma coisa que também tem várias escalas tem desde o cara que tem lá engordando quatro cinco bezerrinhos até os enormes de grande escala com grande quantidade nós temos muitas fazendas muito grandes mas infelizmente ainda é um mercado de commodity é um preço feito no mercado então você não consegue ter preço diferenciado você tem um produto melhor você tem aí já várias iniciativas mas aqui não conseguiu ainda nada pelo menos ele não tem nenhuma notícia porque o cliente ganha um preço a mais por produzir um animal melhor por produzir uma carne melhor então acaba que a carne produzida aqui é a carne que vai para o açougue no açougue da região ela acaba sendo abatida nos próprios matadores da região e caminhada para os que a gente então a carne que a gente come aqui é a carne produzida aqui a carne do açougue já a carne que vem do supermercado pode ser que não a carne do supermercado costuma ser comprada longe carne embalada então é outra é outro tipo de carne então é um é um produto que por a gente não ter aí garantias de uma boa qualidade ele acaba sendo gerado como commodity isso é ruim mas do ponto de vista de oportunidade é excelente porque eu acho que a gente tem mercado consumidor e a gente tem possibilidade de produzir coisas muito boas aqui na região e que a gente consiga ter um diferencial de qualidade a gente a gente já está inclusive assistindo alguns projetos de onde você está pensando fazer isso de focar isso e eu acho que é super 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 importante que a gente tenha um pouco de olhos para isso tem várias questões infelizmente a gente não pode comentar isso aqui porque ainda são coisas que estão no início que estão começando mas muito em breve eu acredito que a gente vai ter na nossa região algumas novidades nesse mercado de carne porque a gente está vendo um movimento de algumas pessoas mesmo pensando tentando colocar isso de uma maneira diferente do que sempre foi feito então eu acho que isso é uma grande vantagem quero falar aproveitar que nós estamos falando de animal e vamos falar de outros produtos então eu vou mostrar para vocês os produtos que eu acho que hoje estão muito presentes então a gente tem aqui uma linguiça uma linguiça abelá produzida pelo André essa linguiça ela é campeã muito boa mesmo eu sou fã pregui dela até lá partidão perto botei como exemplo também se vocês até repararem ele está menorzinho uma costelinha defumada feita pela Regina lá de Santa Isabel do Valor do Preto e vão reparar que ela ainda está menor que ontem ela não resistiu teve que sair um pedacinho dela mas esses produtos no caso é tudo baseado em suínos onde você tem alguma produção um sistema que é muito parecido com aquele do café que eu falei que é um pouquinho e acaba de ser um animal de menor porte acaba que você não tem uma de verdade um sistema de abate legalizado por que isso porque acaba que você tem uma por exemplo vamos lá o André por ele ter marca por ele ter sua inspeção ele precisa de que? de comprar do suíno de abate estão mesmo estando aqui ele não pode comprar o porquinho do vizinho dele ele tem que comprar de uma batedora e aí não tem uma batedora dos suínos ele é obrigado a trazer a carne para fazer a milícia de porta eles hoje estão num grande impasse com essa torcida de alto de caipira porque a ração contra a pandemia aumenta muito o preço aumenta os combustíveis em São Paulo isso tudo cresceu muito e aí eu estou vendo em muitos portugues parando não dando conta de produzir os novos da equipe então é uma é uma é uma coisa que está meio que em alerta as pessoas realmente estão procurando procurando outras soluções né esse por exemplo esse do austro aqui que são da estação 4x4 que é da Sander e do M eles têm eles estão me relatando exatamente a situação porque para eles terem uma produção que eles têm que usar é contínua para atender mercado eles têm que usar a ração e aí a ração está no preço proibitivo e eles não estão conseguindo passar esse preço para o ovo porque o cliente ele é que chamou o bom preço né é diferente quando você chega no supermercado ó o ovo está caro eu levo eu não levo né quando você compra de um produtor você não está a ver ah um pouco agora dessa alimentação dessa produção que é a alimentação nossa do dia a dia né daquilo que chega na nossa mesa de verdade e aí isso está muito presente né então eu acho que é uma coisa que está muito presente dentro da nossa região aqui porque a gente tem núcleos produtores né de diversos tipos de produtos e que às vezes a gente não tem noção disso a gente acha que está sendo produzido talvez longe mas não na grande maioria está sendo muito próximo mas é um produto que está muito presente na nossa mesa né estão vendo que beleza de maracujá isso aqui é um maracujá daqui de Patidão Pérez tá é é uma cultura relativamente nova que está indo bem né já teve seus percalços teve alguns problemas de pragas mas se desenvolve e aumenta né é é um mercado bastante interessante porque antes você tinha pouco maracujá do estado do rio maracujá vinha principalmente do nordeste muito da bahia e aí você tem se você for parar pra pensar aí de uns 5 6 anos pra cá tem achado maracujá em lugares mais fáceis né exatamente por conta disso porque ele barateou porque teve uma produção mais próxima então diminui o frete mas passou a ter isso né e esse maravilhado aqui de batidão é um fruto bem bacana isso aqui é um fruto que a gente chama de triple A né muito grande com muita polpa muito pesado com muita polpa que rende muito suco um outro produto que é característico que é o tomate que é um produto de muita tradição que já na região é o tomate de mesa não é o tomate de extrato a gente que às vezes não lida nisso não sabe mas o tomate ele tem muitos muitas variedades e aí o tomate pode dizer que eu chamo de mesa por que de mesa porque o tomate vai para a salada porque o tomate de extrato ele é um tomate diferente né tomate que dá no chão esse é o tomate de estaca então a produção dele é bem mais trabalhosa do que o tomate de chão e o tomate de chão ele é plantado normalmente no plano permite a mecanização do processo enquanto esse não ele é todo manual então são características são produtos completamente diferentes é bastante interessante porque é um produto que está muito é um produto de muito valor agregado então mesmo em situação de baixa é um produto que vale dinheiro e tem uma certa procura ainda eu vou falar um pouco sobre a oportunidade mas daqui a pouco eu vou falar sobre um outro tipo de tomate específico fechando aqui com os produtos da Copa Rio eu tenho abóbora ela é grande não sei nem mexer vocês estão vendo aqui abóbora que é um produto que está muito presente nas propriedades é um produto que normalmente é plantado em consórcio então você planta o feijão planta o abóbora junto planta milho planta o abóbora é muito utilizado na produção familiar e é um produto que tem muito valor por quê? porque ele tem uma possibilidade de guarda muito grande assim ele tem uma capacidade de estoque muito grande então é muito comum o produtor ter um abóbora colher a abóbora de uma maneira corretamente guardar ela e usar como roupança muito simples então ele precisa de um dinheiro ele vai lá e vende a abóbora porque a abóbora bem colhida ela costuma adorar até um ano então é é muito interessante esse processo do produtor e acaba sendo uma grande oportunidade principalmente para a agricultura familiar banana é um produto extremamente produzido aqui na nossa região muita muita propriedade tem é aqui por exemplo a gente tem esses dois exemplos a banana de baixo aqui é a banana produzida em Paracambi pela Copa Rio pela cooperativa associada de Paracambi nós temos aqui a banana produzida em batida do que já não é de um produtor isolado mas banana é um negócio que a gente acha em qualquer lugar é muito comum na nossa região mas essa coisa de ser comum quer dizer que tem pouco valor não pelo contrário tem muito valor e aquela história do preço de banana é só ditado popular é um produto que tem uma rentabilidade muito bacana e consegue ter escoamento diretamente ou em vendas com a cooperativa ou em vendas para supermercados como a cooperativa faz ou diretamente consumidor como se faz nas feiras então é um um produto que tem tem saída banana tem saída e se por acaso chegar ao ponto de ar perdeu não tem um banana acidente acontece gente ao vivo é isso aí é a gente tem situação de de liquidez também com a banana e você faz outros produtos é isso é bastante jogo abacate que é um produto que está sendo que por incrível parece é meio que descoberto pelos produtores agora é o abacate é a fruticultura da região porque são produtos que era aquele abacate manga que ela tem propriedade que tem que tinha um pomado e aquilo às vezes estragava mas os produtores estão percebendo que isso vale dinheiro as frutas tem muito valor agregado então vale muito a pena essa produção de frutas tem por exemplo um exemplo aqui laranja laranja é o produto que nós a fruta mais produzida do Brasil vocês sabiam disso entretanto na nossa região não é tão produzido por quê porque a gente não tem produção não tem laranjal específico mas você tem aí uma produção igual a essa aqui essa é a produção de um cítrico meia dúzia de pé e teoricamente era para o consumo só que você está ganhando um valor agregado muito grande com essa música por alimentos saudáveis em oriundos da pandemia a gente está cada vez mais presente no tudo isso como isso aqui tem um grande valor agregado e acaba que isso aqui passa a ser um produto único não não mais uma commodity fazer suco completamente diferente dessa produção campeã do Brasil é um produto único então eu acho que isso se torna uma grande oportunidade aqui tá falando aqui feijão esse produto que está na nossa mesa todo dia que está aqui ele tem também uma boa produção falei comum ele ser feito com um consórcio com outros produtos né então como ele o feijão ele é rápido 60 dias é muito comum se plantar junto com outras atividades com outras culturas que demoram mais tempo então o feijão nasce primeiro produz primeiro colhe primeiro e aí depois você tem uma outra já usando o mesmo solo né você tem uma então por essa característica o feijão sempre foi muito muito fantástico a gente teve uma queda grande no feijão por conta de mudanças de cenário né importação e tal do feijão e aí você passou a ter mudanças nesse cenário tem muita gente que parou um pouco no feijão mas é ainda uma coisa muito presente esse feijão particular ele é orgânico né é um pouquinho diferente do feijão tradicional eu vou falar um pouco mais do produto orgânico daqui a pouco vou fazer uma comparação com outro produto tá mas eu acho que é interessante que a gente também toque nesse assunto aqui porque é uma produção que está crescendo muito que é a produção de de produtos orgânicos ok vamos lá mas eu acho que eu vou falar disso agora tá é vocês estão vendo aqui no cantinho a gente tem aqui os produtos não vocês não estão vendo nada tem que mudar aí vocês estão vendo aqui né produtos né que até inclusive balados isso aqui é mel tá eu acho o mel fantástico literalmente fantástico porque é um produto alimentar é nosso e a gente consegue né tirar de um bichinho tanto menino né então se você for ver a quantidade produzida perto dos potos animais é impressionante como a abelha é extremamente mais produtiva e é muito muito interessante o mel né porque ele tem produtos de vários destinações vocês querem ver por exemplo isso aqui é um mel de eucalipto estão vendo como ele é mais escuro aí você tem um que é um pouquinho mais claro que é o mel silvestre o que é o mel silvestre quando você não consegue identificar florada né e aí ele tem o tradicional que é o mel de laranjeira olha como é diferente né por isso que às vezes tem gente que não se conhece e fala ah o mel do fulano é falso é claro ou o mel é isso que é cara mel tem de todo tipo de todo jeito tá e assim o que que é importante pra eu ter o mel né como produto que realmente como produto muito valor agregado ele é falso de cacinho tá como é que faz primeiro procura de um produtor conhecido então por exemplo eu tenho esse aqui que é do cisco daqui de partida alférez tá que gentilmente nos cedeu aqui vários produtos pra gente comprar é o mel dele é de extrema procedência é muito e o modo de até bem com oportunidade de negócio o o sistema produtivo do que o siso faz é muito interessante e agora aqui eu tenho outro mel de outro lá da estação 4x4 esse aqui é orgânico esse aqui é convencional olhando o que eu acho que a gente precisa entender a gente hoje em dia está ouvindo muito falar do produto orgânico primeiro acelerando muito a produção do produto orgânico está acontecendo uma variedade está chegando mais na luta na nossa frente principalmente pela questão da gente ter um interesse maior por saúde então estão chegando mais a essa oportunidade de adquirir produto orgânico de uma maneira geral o que é o produto orgânico nada mais é do que um produto produzido dentro de especificações legais porque no Brasil nós temos uma lei que determina o que é o produto orgânico então seguindo as normas dessa lei vem uma entidade e vem e carimba isso e aí bota um selo um selo orgânico ok essa entidade que está aqui no caso dessa aqui é a Abigo a Abigo está certificando que esse produtor produziu do jeito correto que a lei mandou ok não estou dizendo que esse produto é melhor ou que esse é pior ou que esse é melhor ou que esse é pior tá aqui é um produto convencional mas não aqui eu só tenho uma entidade um terceiro que fala assim esse produto cumpre a lei aqui eu não tenho só isso então estou dizendo por quê por quê esse produto aqui pode ter uma produção que tenha tido contato por exemplo com com agrotóxico pode pode ter sido aqui não tem uma entidade que está dizendo que não teve contato então essa é a lógica desse processo o produto orgânico ele é um produto que é bom tem alguém que garante isso enquanto o produto convencional quem garante a idoneidade do produto digamos assim é o próprio ator então essa aí que é a lógica desse processo como oportunidade de negócio o mel é uma boa oportunidade o mel orgânico é uma excelente oportunidade por quê esse aqui aí eu falo bem do ponto de vista vendedor esse aqui eu tenho que convencer então eu tenho que convencer eu vendedor convencer o consumidor que é um bom produto esse aqui isso aqui resolve seu problema por quê? porque as pessoas ou pessoas do problema do consumidor associou o orgânico a um produto bom maravilhoso sensacional eu pago quanto for preciso então essa é a lógica do processo claro de maneiras muito gerais aqui só pra gente ter esse entendimento tá gente vamos ter um monte de detalhes mas é interessante que a gente capte esse processo ok bom vou falar agora de aqui esses produtos que estão aqui na frente desse pimentão vermelho amarelo que estão vendo aqui aí abobrinha punk e ele caiu acontece o pimentão colorido a pimenta doce pimenta palermo o pepininho snack né vou abrir um aqui pra vocês verem o que é o pepininho snack é aqui é o pepino que a gente come com a mão né o sweet grape eu acho que é o mais famoso desse tipo aqui isso aqui é um tomatinho tem aqui o tomate uva tem também aqui uma pimenta olha essa pimenta e o tomate italiano são culturas que estão crescendo assustadoramente na nossa região tá por que que estão crescendo porque elas todas elas são frutos de um método de cultivo que é o chamado de cultivo protegido o que é o cultivo protegido é a produção dentro de estufas né essas estufas elas colocam é o produto numa condição muito interessante por que se você tem estufa você está protegido ali você tem menor ação da natureza então ou seja você tem um clima controlado então você tem um crescimento otimizado você tem uma quantidade de insumos colocado de maneira correta então você tem um controle de água de fertilizante colocado de maneira exata para cada planta e você tem por conta de essa defesa uma defesa maior com relação a pragas então por conta seguinte você tem menos usos defensivos então o cultivo protegido ele é uma excelente uma excelente oportunidade de negócio por que? através dessa produção de estufa você consegue ter uma coisa muito mais planejável então você realmente pode minimizar a questão natureza quando por exemplo aqui você tem um tomate que é a campo esse tomate vocês não estão vendo eu estou vendo só esse tomate aqui é um tomate colhido a campo qual é a questão dele? ele é um sobrevivente literalmente ele é um sobrevivente enquanto que esse tomate aqui a família inteira dele sobreviveu estão entendendo a diferença aqui? porque teve uma situação de menos estresse digamos assim então você acaba aumentando o sistema produtivo tem que ter um investimento porque essas estufas não são baratinhas mas se paga tranquilamente se paga então é uma coisa que tem investido inclusive tem notícias de que já tem alguns sistemas oferecendo como oportunidade de negócio pessoas que queiram financiar estufas para produtores e que viram parceiros e passam a ter um rendimento com esse tipo de situação então essa empresa aqui que tem esses produtos todos que são de muitos produtores é a Ceau a Ceau a Ceau é esse trevinho aqui mas a Ceau ela junta esses produtos todos e elas tem esse processo de controlar todo o fluxo de mercado então por exemplo esse produto aqui que foi o que deu início a isso tudo que é o Tomate Sweet Grape que é o Tomate Uva ele começou dessa maneira onde a empresa foi lá colocou o know-how colocou a semente exclusiva colocou o acompanhamento exclusivo e aí garante depois os coamentos de mercado essa empresa aqui ela junta todos os Tomates Grape joga na planta dela de indústria classifica e coloca na embalagem e leva para o mercado então isso aqui é uma garantia para o produtor que ele vai ter renda e aquele produto não vai encalhar até porque eles têm contratos de compra então isso aí fica vinculado então é um processo bastante interessante e muitas vezes para quem não conhece muita coisa então é um processo para a entrada bem interessante ele tanto dá certo que o primeiro produto foi esse depois entrou o tomate italiano depois o pepino aí as últimas iniciativas são da pimenta palermo está bonita olha e essa pimenta palermo é interessante porque ela é doce abobrinha punk que é muito boa muito gostosa o pimentão colorido e agora eles estão também nessa pegada da pimenta que agora está longe já mostrei para vocês é que está nisso então é um processo que está crescendo eu acredito nisso como uma grande oportunidade para a nossa região inclusive porque serve de tudo e para vocês terem uma ideia eles falam assim ah mas tem uma pegada e tal nós estamos falando aqui a grosso modo de todo mundo aqui de turismo mas cara para vocês terem uma ideia a pegada é tão forte que lá na sede da CEAL eles têm já hoje lá o turismo rural eles hoje recebem pessoas que querem conhecer esse processo de produção na estufa e gente tive que ver aqui fora porque os produtos agora que eu vou falar não cabem lá dentro e está chovendo então nós estamos fazendo uma coisa precária vocês vão ver que vai mudar drasticamente que agora eu estou gravando o celular mas o que você tem aqui eu tenho produtos florestais vou mostrar aqui para vocês estão vendo aqui estão vendo aqui são produtos florestais vamos voltar aqui para a gente não pegar chuva o que que são produtos florestais são produtos que a gente vai utilizar no negócio floresta então por exemplo a gente tem aqui que eu mostrei para vocês as mudas de floresta olha só estão conseguindo enxergar essas mudas foram doadas aqui para a gente mostrar aqui pelo viveiro Lua Nova do Duda e a gente está com essa com com essas mudas com que objetivo hoje a quantidade de reflorestamentos que acontecem recomposição por força de lei ou até mesmo recomposição por vontade própria de produtor de adquirente de terra está muito forte no estado do Rio muito forte aqui na nossa região então estão acontecendo muitos projetos de reflorestamento então um mercado que é crescente é o de produção de mudas então essas mudas aqui todas são mudas são mudas de de mata atlântica então elas são para recompor essa floresta de mata atlântica então é um mercado muito interessante porque ele vem para atender uma uma demanda totalmente diferente porque você tinha uma cultura de abertura de área para plantio para usar para pasto e agora você tem um movimento de buscar formação de floresta e recuperação de floresta então é muito interessante é um movimento que tem crescido e que está também muito ligado à questão turística como a gente falou quero aproveitar aqui também porque já que nós estamos falando de produtos florestais vou mostrar aqui para vocês já estão vendo isso aqui é o que isso aqui é o outro lado daquele mercado aquele mercado ele está entrando né então é um produtor comprando de um outro produtor mudas para recompor isso aqui é um chá tá então estou com esse exemplo aqui um chá de folha de arueira que são aquela pimentinha rosa então não é só pimenta que sai da arueira você tem também o vários outros usos então esse pessoal que faz usa casca da arueira para várias coisas medicinais etc e tal mas eu quero mostrar aqui o outro lado porque esses produtos por mais que seja recomposição floresta etc eles também dão produtos e também dão coisas com altíssimo valor agregado tá então por exemplo isso aqui é um chá de arueira né arueira é uma árvore inclusive muito comum não é tão assim rara né por conta de ser oriando a maeta então é muito comum nas propriedades então é um mercado excelente porque é um produto que vem de uma coisa de custo muito baixo que é implantação de uma de uma muda né de então administração lógico tem um tempo envolvido nisso aí mas em muitas propriedades você já tem arueira adulta né então efetivamente você pode pode utilizar e aí é essa arueira adulta ela vai te dar uma uma possibilidade muito 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 interessante de tirar um produto com um custo muito baixo e com altíssimo valor agregado é um pacotinho de chá desse aqui dependendo de onde vende de como vende numa embalagem virando um presente isso aqui pode virar vinte trinta quarenta reais e aqui tem vinte gramas então olha a lógica desse mercado ele é muito interessante bom de volta aqui pra gente tentar aí concluir nossa nossa conversa tá bom nosso objetivo aqui era mostrar todas as possibilidades com que a gente tem no agronegócio aqui na região do Vale do Café vocês viram que são muitas temos muitas possibilidades essas atividades podem tanto servir como atrativos turísticos como podem servir também como apoio para o turismo então um fornecimento de insumos para o turismo então essa é uma lógica que precisa de ser entendida por esse mercado de turismo que o agro é aliado do turismo na nossa região tem tudo a ver o agro com isso a nossa fundamentação é vinda do café e aí você já tem essa ligação então não é só o café que atrai todos os produtos agro atraem imagina uma mesa como essa aqui na sua pousada no seu restaurante cheio de produtos olha a diferença que isso pode fazer então gera e gera mais negócios imagina então é muito importante que isso aconteça então vou aproveitar aqui para dar um pequeno spoiler nós estamos fazendo terminando agora uma plataforma de turismo rural na verdade é uma plataforma é a B do Senar Rio de Janeiro e que onde a gente vai ter um treinamento feito pela gente de turismo rural então eu acho que é fundamental que você aí que está interessado em usar o agronegócio como atrativo para o seu negócio e você precisa entender isso então está aberta essa plataforma acredito que pela época do lançamento aqui a gente já vai estar com ela funcionando ou se não muito em breve e aí vocês vão ter oportunidade de ter um treinamento gratuito sem enrolação sem ninguém querendo tentar vender nada para vocês o que a instituição está fazendo ao Senar Boa noite bom dia não sei a hora que vai aparecer esse vídeo vou me apresentar o nome Eduardo Lugono eu sou produtor rural na região de próxima Ju Paranã no município de Valença eu sou criador de búfalos na categoria leite e estou aqui no vale há cinco anos vindo de Paraíba do Sul onde eu iniciei a criação eu estou empreendendo aqui no vale do café porque eu fui muito bem recebido e percebi uma vocação aqui para o agronegócio bem diferente de onde eu estava lá em Paraíba do Sul apesar de a gente ter formado um grupo interessante lá de pequenos produtores onde foi organizada uma feira de todos os produtores e nessa feira nós apresentamos os produtos que fazíamos com leite de búfalo assim que eu tive o interesse de criar búfalos eu passei a me informar a me interar de todos os produtos que eram possíveis de serem feitos além da mussarela que todos nós conhecemos eu fui testando alguns outros produtos que fazia com leite bovino tais como doce de leite queijo minas picota iogurte enfim e apresentamos esses produtos um jornalista nos convidou para participar de um prêmio de gastronomia com a mussarela mas depois de um tempo ele voltou na nossa barraca e convidou para que a gente incluísse mais um produto porque ele achou muito interessante o criador de búfalos no estado do Rio de Janeiro apesar de já terem muitos criadores mas sem muita divulgação eu me interessei pelos búfalos porque a minha profissão de origem é odontologia eu sou cirurgião dentista odonto pediatra e por cuidar de crianças eu percebia que muitas tinham alergia a proteína do leite de vaca e pesquisando outras fontes de cálcio principalmente lácteos além do leite de cabra eu vi que o leite de búfala ele é recomendado porque ele está classificado na categoria 2 a 2 e essa proteína não causa alergia então partimos para a criação e fomos para eu escolhi o outro além da mussarela eu escolhi o iogurte e nós acabamos ganhando o prêmio maravilhas gastronômicas que nos projetou e nos trouxe aqui para o Vale do Café eu vim conhecer a Josefina que era criadora também de búfalas também já com certificação orgânica e descobrimos um sítio aqui nessa região próximo a Juparanã e contratamos o Sebrae uma consultoria de que tipo de empreendimento poderíamos desenvolver e o Sebrae acabou nos colocando em contato com muitas pessoas influentes na cidade que fomos muito bem recebidos tanto na universidade por empresários enfim produtores rurais e passamos a produzir aqui em Valença e muito felizes também com todas as instituições que trabalham tanto para o turismo quanto para o agronegócio na região e estamos aqui e daqui não sairemos bom o leite de búfalas ele é uma matéria prima fenomenal para todo tipo de laticínio eu como profissional de saúde me encantei pela qualidade nutricional e muitas vezes terapêutica para várias patologias cálcio elas segundo as pesquisas indicam por ter 33% menos colesterol tem quase 70% mais cálcio ele ajuda muito na formação esquelética e dentária porque o cálcio é fundamental principalmente na infância e na índia onde 70% do leite consumido é de búfala as mulheres reduziram a taxa de osteoporose e as crianças também diminuíram o índice de carne porque devido a esse cálcio na época do acidente em Chernobyl o leite de búfalas foi utilizado para eliminar resíduos de radioatividade e isso hoje pode ser usado tanto para pacientes submetidos a radioterapia quanto a quimioterapia já existe um hospital em Minas que iniciou uma pesquisa em relação ao aumento de imunidade de pacientes submetidos a quimioterapia e por ser o leite A2A2 ele não provoca alergia as pessoas que tem alergia a proteína do leite de vaca o rendimento é praticamente o dobro você faz um quilo de queijo com a metade a quantidade de leite bovino e para a região sul-fluminense principalmente aqui para o Vale do Café eu vejo um potencial muito grande porque em Valença está o único laticínio de leite de búfalo do estado que já rompeu fronteiras a Vitalat além de vender no estado do Rio já vende em outros estados já está vendendo em São Paulo e Minas também enfim e eles trazem esse leite do interior de São Paulo lá do Vale do Ribeira a 600 quilômetros daqui ou seja se a região produzir leite eles vão ser os consumidores os compradores imediatos ah mas o búfalo é um animal bravo o búfalo é um animal complicado ele é muito mais simples do que o bovindo as búfalas de leite elas são mansas e se adaptam ao manejo principalmente um manejo tranquilo silencioso é um animal bem diferente nesse aspecto é um animal mais tranquilo e o potencial pra gente expandir né não falar só do leite o potencial da carne de búfalo também é muito grande porque é uma carne que também tem 40% menos colesterol 12 vezes menos gordura então uma dieta balanceada é o ideal e todos já consumiram carne de búfalo sem saber porque os frigoríficos aqui do sudeste compram búfalo mas vendem como carne de boi então aquela carne macia saborosa que um dia algum de vocês comprou provavelmente era de búfalo então mas existe o mercado né em outros estados como a Bahia Rio Grande do Sul já estão trabalhando diretamente como vendendo a carne de búfalo como búfalo e a partir do momento que eu me interessei né pela criação eu passei a frequentar os encontros de criadores do Brasil desde o Rio Grande do Sul até o Marajó fomos ao Congresso Mundial na Colômbia para entender o estado da arte do búfalo no mundo e ali foi em 2016 eu fiquei impressionado com a potencialidade nos países vizinhos ao Brasil e também em outros estados do Brasil porque aqui no Rio de Janeiro a gente nunca ouviu falar no entanto São Paulo já despertou há 50 anos com o búfalo o Rio Grande do Sul a Associação do Sul tem 800 criadores os argentinos que são apreciadores também de carne produtores de leite também já estão crescendo o rebanho mas eu fiquei mais impressionado com a Colômbia o congresso foi em Cartagena e nós ficamos conhecendo os criadores de lá e o papel da Associação Colombiana que começou a comprar os búfalos nossos há 50 anos atrás e hoje eles têm uma organização impressionante e já exportam para os Estados Unidos e ocuparam o terreno que antes era do narcotráfico hoje é o búfalo e eles chamam de as pérolas negras então eu vejo aqui para o Vale do Café um potencial incrível porque por toda essa proximidade de um grande centro ávido por consumir produtos de búfalo e de búfala no caso leite e que hoje muitas vezes você vê na góndola no supermercado do Rio de Janeiro produtos de vendas de Minas de São Paulo porque só tem a Vidalate praticamente então abre um mercado para os pequenos produtores e até mesmo no nosso caso que somos também certificados orgânicos um possível possível criação um dia de um laticínio artesanal hoje fazemos a maior parte do leite vendemos para a Vidalate e fazemos produtos para vendemos para os amigos e conhecidos e tem uma aceitação muito boa recentemente fizemos um gelato com o leite de búfalo em parceria com a gelateria Fuê em Benedo foi uma aproximação que o Sebrae nos proporcionou com o Ricardo Sato da gelateria Fuê e saiu uma formulação incrível uma textura uma cremosidade incomparável com o gelato feito com o leite bovino então assim são produtos que de imediato eles têm uma aceitação muito grande claro nós temos algumas dificuldades e sonhos a nossa vontade seria distribuir aqui na região para não ter que ficar indo ao Rio de Janeiro e descobrimos parcerias entre os hotéis ou mesmo distribuidores representantes dos nossos produtos no momento como eu falei a nossa produção é pequena é artesanal não tem ainda uma expressividade mas é um sonho e possivelmente será realizado em breve eu agradeço a participação de poder participar do Convention que é uma instituição que está movimentando e divulgando muito bem esse vale que além de ser o vale do café para mim é um vale encantado e com potencial de ser o vale dos búfalos muito obrigado um abraço e sucesso para todos Olá tudo bem estou aqui para contar um pouquinho da minha história que começa em 1996 na cidade de Vassouras a relação que eu tenho com Vassouras o amor que eu desenvolvi por Vassouras começa nessa época e quem sou eu eu sou Helga Ferreira sou uma profissional integrativa em saúde e proprietária do Espaço Luz onde a gente vai conhecer um pouquinho dessa história o que tem dentro desse Espaço Luz o que nos traz dentro desse Espaço Luz várias possibilidades e por que que eu me apaixonei por Vassouras primeiro esse visual né eu comecei em 1996 sendo uma profissional na cidade como uma dentista e aí comecei a conhecer os cantinhos mais charmosos de Vassouras principalmente os altos né o alto da colina então quando eu cheguei aqui fiquei me deparando com essa visual que eu estou mostrando aí pra vocês eu falei gente eu quero morar aqui né e foi exatamente assim eu vim pra cá trabalhar me apaixonei e comecei a morar quando eu comecei a morar eu vi mais belezas ainda dentro dessa cidade né olha que coisa mais linda são esses monumentos né essa praça essa igreja matriz esse chafariz a câmara municipal todos os cantinhos de Vassouras começaram a me atrair e aí pensando nisso a gente começa a montar um espaço onde a gente pode acolher pessoas né não só onde eu moro mas eu também tenho aqui uma possibilidade de proporcionar às pessoas uma sensação uma experiência única né olhando a cidade de cima e participando ao mesmo tempo integrando ao mesmo tempo a natureza então eu montei esse espaço com toda essa luz né toda essa luminosidade toda essa essa vegetação essa natureza essa a a a natureza local que traz ao mesmo tempo todos os animais silvestres né então assim a gente fica até meio perdido no que falar de tanta coisa bacana que tem aqui dentro desse espaço por isso ele é um espaço luz pensando nisso eu pensei em agregar então uma hospedagem e aí a gente criou duas suítes né onde a gente tem aqui uma felicidade enorme de estar recebendo o certificado o selo né de certificado do turismo consciente onde a gente traz também pra pra vassouras mais uma possibilidade dentro do espaço luz de uma segurança em termos de saúde em termos de segurança mesmo porque aqui a gente tá cercado por um projeto de um processo de segurança bem reforçado a gente tem aqui toda uma preocupação com a natureza com não aglomeração com ao mesmo tempo a integração desse ser humano que tá vindo pra cá com toda a sua beleza com todo a sua conhecimento com todo o seu prazer de estar inserido dentro de um contexto de natureza aí pensando nisso também trouxe pra cá um espaço integrativo né onde eu sou uma profissional integrativa e pretendo te tratar também associando a isso contém um espaço onde você tem a possibilidade de ser como nossa missão acolhido né de uma forma com de carinho uma forma de que você possa vivenciar e experienciar o caminho mais puro né e brilhante para uma transformação de cura e amor esse é o nosso objetivo dentro do espaço luz né então a gente tem aqui mais uma abordagem dentro desse espaço luz falando um pouquinho sobre a nossa nosso lado turístico né de recolher e acolher pessoas aqui com toda essa energia de exclusividade né a gente montou então uma pousada boutique onde a gente tem um conceito de exclusividade e personalização de todos os tratamentos que a gente faz aqui desde a hora que você chega até a hora que você vai embora né então a gente tem o olhar de toda essa natureza aí por cima daqui de cima você tem esse olhar da cidade né e dá para perceber que a gente tem uma exclusividade a gente tem aqui algo é interato à natureza mas com ao mesmo tempo uma preservação da sua privacidade que é muito importante você não tem muita coisa aqui muita gente ao seu redor então você consegue realmente ter paz ter paz qualidade de vida dentro do seu quarto você vai ter essa visão panorâmica da cidade também que é um espaço que você tem como adotar ao mesmo tempo a sua o seu relaxamento o seu relax e visualizar essa cidade de cima que é a coisa mais linda o vale do café né falando em café a gente tem aqui também a possibilidade de trazer para dentro desse seu quarto porque nós temos na verdade quatro hóspedes só pois nós temos apenas duas suítes né então a gente traz dentro desse seu espaço o seu café da manhã e o que consiste esse café da manhã personalizado e exclusivo para você nós temos um cardápio onde você vai escolher exatamente o que você deseja comer para que a gente traga dentro desse conceito de sustentabilidade o não desperdício então a gente trabalha com pães de fermentação natural que são feitos por artesães daqui da cidade a gente tem também ou artesãos daqui da cidade a gente tem também o café que é moído e torrado especialmente para a gente e você tem uma possibilidade de fazer o seu café de preparar o seu café na hora então é uma experiência de diversão até né uma vez que você se encontra relaxado inserido nessa natureza de paz de tranquilidade no silêncio se é isso que você busca vem para cá aí eu falo um pouquinho também sobre esse espaço lúdico que está aqui ao nosso redor inserido nesse contexto do espaço luz né a gente tem aqui a possibilidade de estar numa rede de estar junto ali aquela aquela matazinha legal né junto a tia Anastácia que está toda iluminada de verdinho a gente tem essa sala bacana onde você pode promover uma sessão de escaldapés que é uma delícia você vai se renovar através da base dos seus pés de toda a energia porque nos pés a gente tem todo o contato com o nosso corpo né a gente tem uma conexão integração geral com todo o nosso corpo com todos os nossos órgãos e vocês sabem que o corpo da gente fala pois é nossos órgãos falam através de nossos sentimentos nossas emoções quando você faz um escaldapés você equilibra todo esse sistema você harmoniza todo o seu sistema você pode fazer uma meditação você pode fazer uma yoga um workshop você pode trabalhar ali você pode fazer um co-or né uma videoconferência e inclusive dar cursos ou receber cursos é um trabalho bem bacana nesse espaço que você pode estar utilizando bom mediante isso tudo eu falei um pouquinho que eu sou profissional integrativo em saúde e o que quer dizer isso né eu começo sendo dentista e a partir daí eu começo a fazer vários cursos eu começo a aprender ter vários conhecimentos sobre a área da fotobiomodulação que é exatamente o processo de cura através da luz então a gente tem através do laser que a gente trabalha é um laser de baixa potência então ele não tem uma ação de cortar de queimar não ele tem funções bem específicas para que a gente consiga um processo de analgesia um processo de remoção de edema de redução de edema remoção de dor né consequentemente a gente acelera processo de cicatrização a gente tem processo de bioestimulação por isso a gente trabalha com a área da estética também a gente quer bioestimular a gente quer ter colágeno né elastina aquela coisa toda bacana para que a gente tenha a nossa pele linda e aqui eu comecei assim eu comecei a dar cursos depois eu comecei a participar de congressos tanto nacional quanto internacional então aqui tem algumas possibilidades né de fotos aqui que a gente trouxe para mostrar exatamente a minha atuação dentro também de cursos que eu promovo aqui no espaço então é um trabalho aqui desse espaço que agrega tudo né desde o turismo desde terapias integrativas né porque a gente vai estar falando aqui a respeito do espaço integrativo onde eu trago também um espaço onde eu atendo as pessoas onde eu atendo pessoas que venham somente para ser atendidas com terapias ou você pode estar integrado dentro dessa hospedagem né você pode se hospedar para que a gente monte um programa para você de terapias também então é um trabalho muito diferenciado primeiro porque eu sou dentista né a gente costuma ver muito trabalho de spas por aí que tem médico nutricionista e é muito interessante e é super importante que tenham realmente profissionais especializados nessas áreas mas é difícil você conseguir um spa onde você tem um dentista e aí você vai falar para mim para que eu quero um dentista no spa né exatamente não é o meu trabalho como dentista aqui dentro desse espaço mas sim como um dentista diferenciado é um dentista biológico que a gente chama então a gente tem um olhar do ser integrado né a gente tem um olhar do ser integrativo o que que é isso é a gente olhar o ser como um todo é o físico mental emocional espiritual então a gente consegue trazer para dentro desse espaço terapias bioenergéticas onde a gente vai poder atuar em equilíbrio harmonização de energia do nosso corpo da nossa mente da nossa emoção inclusive da nossa alma assim a nossa intenção aqui integrada essa natureza toda né para que a gente consiga através das luzes através de outras terapias bioenergéticas também através de toques através de osonioterapia a gente trabalha com terapia neural tem várias terapias onde a gente atua e agrega para que você consiga ter um resultado super positivo de paz qualidade de vida saúde bem estar e até beleza né esse é o nosso objetivo aqui dentro então a gente traz aqui uns sonhos relaxantes né que a gente busca também além de tudo alguns exemplos aqui eu trouxe basicamente a parte da estética porque realmente mostrar doenças feridas né dores não é muita coisa bacana para a gente estar mostrando nesse momento mas esses pacientes todos passaram por uma harmonização do ser integrativo do ser integrado como? através de todas essas terapias então vocês percebam que o lado externo dessas pessoas estão lindos né mudou pode perceber que mudou sem colocação de botox ou preenchimento ou fios enfim qualquer outro biomaterial que a gente sabe que tem por aí pelo mercado mas sim através de uma harmonização inteira e aí sim a gente consegue fazer com que você né se equilibre e mostre o que tem de melhor dentro de você para fora e assim a gente busca através dessas terapias essa integração então a gente quer que você venha para cá né e se deleite com todos esses benefícios que a gente pode estar te proporcionando né através da hospedagem através das terapias né e como diz Madre Teresa de Calcutá aqui também a gente não permite que ninguém saia da nossa presença sem estar melhor ou mais feliz essa é a nossa diferença essa é a nossa missão esse é o nosso objetivo é te trazer para cá para que você saia daqui com esse visual né você acordar com esse visual não tem preço fala para mim né e você vir para o Vale do Café conhecer várias outras oportunidades também de lugares espaços lindos fazendas barcos e tem muita coisa bacana para você conhecer aqui mas eu como Helga Ferreira te convido então para vir para cá para conhecer o nosso espaço luz para conhecer nossas terapias integrativos para se hospedar na nossa hospedagem para tomar um café gostoso e personalizado especialmente para você para fazer uma meditação para fazer uma yoga uns calda pés tá bom eu estou aqui para isso bom nossos contatos estão aí nos sigam em nossas redes sociais né meu WhatsApp está aberto sempre para que você entre em contato e que tire suas dúvidas eu aguardo você tá bom um beijo tchau até cerca do ano 2000 o marketing era feito de uma forma que hoje é considerado tradicional talvez até antiga que era o seguinte um marqueteiro ele comprava anúncio em vários canais de televisão na rádio nos jornais nas revistas e outdoors e fazia tudo isso lançava isso por exemplo em março e lá para abril ou maio ele mensurava se as vendas aumentaram ou não se aumentaram ótimo se não aumentaram ele ajustava e fazia uma nova campanha com um novo slogan nova arte novos vídeos novos comerciais tudo novo o problema disso é que ele ele sabia medir se aumentou ou não as vendas através do resultado dos canais de distribuição da Coca-Cola mas ele não sabia o que funcionou se os anúncios na televisão fizeram mais vendas do que os anúncios na rádio ou se na revista ou os outdoors então ele fazia mais ou menos uma estratégia que era jogar tudo na parede e torcer para o melhor e sem saber o que estava colando ou não desde o ano 2000 quando começou a surgir essas tecnologias nos sites na internet de rastreamento e isso mudou toda a estratégia de marketing para a grande maioria das empresas o rastreamento é o que permite fazer a mensuração de cada estratégia de marketing e tudo que é feito online dá para ser rastreado quase tudo o marketing online permite fazer uma coisa bastante interessante que é o chamado de split test ou o teste AB que é o seguinte você pode criar três anúncios você pode fazer a versão A B ou C de um anúncio e publicar nos canais por exemplo no Facebook ou no Google AdWords que é os resultados do Google ou no Instagram ou onde for você cria três versões por exemplo você pode criar mais ou menos você pode criar duas versões ou mais aqui eu vou estar falando de três versões você cria o anúncio A o anúncio B e o anúncio C o anúncio A tem um casal se divertindo num passeio de balão a versão B tem o balão à distância com uma paisagem bonita e a versão C tem o pessoal olhando para a paisagem e o fotógrafo está atrás deles então está aparecendo a cabeça dos dois turistas olhando para uma paisagem então você tem três fotos você vai criar esses três anúncios e comprar 900 mil visualizações no Facebook vai botar uma verba para ter uma visualização alta suficiente para você sentir confiança no resultado desse experimento você publica o seu anúncio e o Facebook vai mostrar a versão A depois a versão B depois a versão C depois para o quarto visitante vai mostrar a versão A depois para o quinto visitante a versão B e para o sexto visitante a versão C e assim ele vai ficar em rotação para mostrar por igual e ao mesmo tempo para todo mundo que estiver dentro do seu perfil que você definiu vamos supor que passa duas semanas e já mostrou as 900 visualizações para esses desses três anúncios para 900 mil pessoas essas pessoas vão ver o anúncio e parte delas vão clicar no seu anúncio e então vai cair no seu site vamos pegar essas estatísticas aqui a gente comprou 900 mil visualizações do anúncio então foi 300 mil para cada um e daí foi por igual 300 mil 300 mil 300 mil beleza 300 mil pessoas viram o layout do anúncio A 300 mil o layout B e 300 mil o layout C beleza chegaram no site clicaram uma parte deles foi mil mais seis mil mais treze mil dá vinte mil vinte mil desses novecentos mil caíram no site o que importa para esse teste é descobrir qual anúncio é o mais eficaz obviamente o anúncio C foi o mais eficaz que produziu treze mil cliques ao invés de seis ou apenas um mil essa eficiência chama-se taxa de conversão ou em inglês click through rate então para saber a taxa de conversão de um anúncio você pega o número de pessoas que clicaram e divide pelo número de pessoas que foram impactadas pelo anúncio no nosso caso aqui o melhor anúncio teve treze mil cliques e trezentos mil impactos ou seja a taxa de conversão vai ser quatro vírgula três por cento quatro vírgula três por cento para a internet é um ótimo número só para referência o Amazon que é talvez o site que mais sabe vender produtos e aproveitar cada visita de cada pessoa tem a taxa de treze por cento alguns sites raríssimos conseguem passar disso a grande maioria dos sites ficam muito felizes já com um por cento de taxa de conversão significa para cada cem pessoas que entram no seu site uma vai comprar sendo que a visita na internet é bem mais barata do que a visita numa loja ou um ponto físico um por cento não é tão caro se fosse para um shopping por exemplo sairia caro cem pessoas entrando na sua loja e apenas uma comprando você ia precisar de muita visitação para compensar e conseguir pagar as contas na internet não o seu site está produzindo dia e noite sem muitos custos fixos a base do marketing 2.0 é o rastreamento que é algo que a internet permite então agora o marketing virou algo muito mais científico do que era na era marketing 1.0 antes existia achismo e opiniões e agora existem dados então as reuniões de marketing hoje em dia não são mais daquele estilo vamos fazer o fundo rosa e a outra pessoa fala não vamos fazer o fundo azul aí a terceira fala o fundo desse anúncio vai ser verde não tem mais isso agora faz os três anúncios do que é com as hipóteses de cada um e testa o resultado vai ser testado usando o split test então essas discussões sobre opiniões e ideias de marketing são atropeladas pelos resultados desses testos então essa técnica pode ser usada em todas as etapas do marketing desde a hora que você está tentando inspirar ou anunciar ou divulgar alguma coisa até a hora que a pessoa está na pesquisa e já entrou no seu site até a hora que a pessoa está prestes a fazer a compra até a hora que a pessoa está para botar o cartão de crédito e efetivar a compra até a hora que a pessoa acabou de comprar e o que você vai mostrar para ela para agradecer ou comprar mais alguma coisa todos os elementos de todas as etapas podem ser testados no caso do nosso experimento aqui com os três anúncios descobrimos que o banner C é o mais eficaz que tem a taxa de conversão de 4,3 o que a gente faria agora seria testar de novo o anúncio usando o banner C contra outros anúncios a gente pode criar novos anúncios ou a gente pode pegar variações do C e testar essas variações contra o C o C então agora virou o anúncio controle que é a referência a gente sabe que a gente tem que achar algum anúncio desenvolver e testar anúncios até ultrapassar a taxa de conversão de 4,3 esse novo anúncio que ganhar vai virar então o anúncio controle e a gente vai testar variações ou melhoramentos ou outros anúncios totalmente diferentes contra esse novo anúncio e assim vai fica fazendo isso até tentar chegar no 100% que é praticamente muito difícil não gosto de falar impossível mas é muito difícil e a vida do marqueteiro online parte da vida dele é isso ir para o departamento de marketing que é agora um laboratório e ficar fazendo esses testes até aumentar a eficácia de cada página site e-mail propaganda vídeo tudo que é usado para fazer a venda do produto então é isso pessoal nós chegamos ao final essa foi a última palestra do nosso primeiro Vale do Café Negócios esperamos que tenham gostado que tenham apreciado os conteúdos aqueles que assistiram até o final muito obrigada aqueles que não tiveram oportunidade de acompanhar todo o evento eu lembro que esse material vai ficar disponível nas nossas mídias sociais e no nosso canal YouTube agradecemos que compartilhem que sigam a gente que se inscrevam no canal e continuem sempre aí acompanhando aquilo que a gente tem feito sempre com o objetivo de estimular e fomentar cada vez mais a nossa região que a gente realmente chegue aonde a gente quer chegar divulgando o nosso turismo e também divulgando as nossas vocações econômicas fazendo que a nossa região seja cada vez mais deslumbrante mais próspera e que realmente a gente gere valor para toda a nossa população forte abraço e um excelente fim de noite para vocês E aí E aí